Opa! Aqui é o Eric, arqueiro escritor e caçador de leviatãs. Gostaria de agradecer a todos que me ajudaram nessa empreitada de narrar o Ação Humana. Foi uma tarefa hercúlea e sem a ajuda de vocês não teria sido possível. Também preciso agradecer, e muito, a Pimenta no Café, que apoiou a narração dessa última parte do Ação Humana. A Pimenta no Café é uma camisetaria que possui lindas camisetas relacionadas à escola austríaca. Corre lá no primeiro link da descrição para você conferir o trabalho deles. Agora, vamos para a leitura! Parte 6. A Intervenção no Mercado Capítulo 27. O Governo e o Mercado 1. A ideia de um terceiro sistema A distinção entre propriedade privada dos meios de produção, economia de mercado ou capitalismo e propriedade pública dos meios de produção, socialismo, comunismo ou planejamento central é bastante nítida. Cada um desses dois sistemas de organização econômica da sociedade pode ser descrito e definido de maneira precisa e sem ambiguidades. Não podem jamais ser confundidos um com o outro. Não podem ser misturados ou combinados. Não podem transitar gradualmente de um para o outro. São mutuamente incompatíveis. Um fator de produção ou é de propriedade privada ou pública. C. No contexto de um sistema de cooperação social, alguns meios de produção são de propriedade pública, enquanto os demais são controlados por entidades privadas. Isto não configura um sistema misto, combinando socialismo e propriedade privada. O sistema continua sendo uma sociedade de mercado, enquanto o setor socializado não se tornar inteiramente separado do setor não socializado, passando a ter uma existência estritamente autárquica. Nesse último caso, estaríamos diante de dois sistemas que coexistem independentemente lado a lado, um capitalista e outro socialista. Empresas estatais funcionando num sistema no qual existam empresas privadas e um mercado, assim como países socialistas que trocam bens e serviços com países não socialistas, estão integrados num sistema de economia de mercado. Estão sujeitos à lei do mercado e têm a possibilidade de recorrer ao cálculo econômico. Se quisermos considerar a ideia de colocar lado a lado com esses sistemas, ou entre eles um terceiro sistema de cooperação humana, sob o signo da divisão do trabalho, teremos que partir da noção de economia de mercado e não da noção de socialismo. A noção de socialismo com seu monismo e centralismo rígidos, em que uma só vontade tem o poder de escolher e agir, não dá margem a qualquer tipo de compromisso ou concessão, não é um sistema passível de ajustes ou alterações. Mas o mesmo não ocorre em relação à economia de mercado. Nesse sistema, a coexistência do mercado com o poder de coerção e compulsão do Estado dá margem a diversas possibilidades. Seria realmente necessário ou conveniente, perguntam-se as pessoas, que o governo se mantém à distância do mercado? Não seria uma tarefa do Estado interferir e corrigir o funcionamento do mercado? Será que não há outra alternativa além de capitalismo ou socialismo? Será que não existem outros sistemas viáveis de organização social que não sejam nem o comunismo nem a pura economia de mercado? Como resposta a essas questões, foram arquitetadas diversas terceiras soluções que, segundo seus criadores, estariam tão distantes do socialismo como do capitalismo. Alegam esses autores que tais sistemas não são socialistas porque preservam a propriedade privada dos meios de produção e que não são capitalistas porque eliminam as deficiências da economia de mercado. Um tratamento científico dessa questão deveria ser necessariamente neutro em relação a quaisquer julgamentos de valor e, portanto, não poderia condenar nenhum aspecto do capitalismo como sendo prejudicial, defeituoso ou injusto. Não faz sentido recomendar, em bases puramente emocionais, o intervencionismo. Cabe à ciência econômica analisar essas questões e buscar a verdade. Não pode ser invocada para louvar ou condenar a realidade a partir de postulados preconcebidos e de preconceitos. Em relação ao intervencionismo, cabe à ciência econômica apenas perguntar e responder como é que funciona? 2. O intervencionismo Existem duas maneiras de se chegar ao socialismo. A primeira, podemos denominá-la de modelo lenista ou russo. É puramente burocrática. Todas as fábricas, lojas e fazendas são formalmente estatizadas. Passam a ser departamentos do governo dirigidos por funcionários públicos. Cada unidade do aparato de produção mantém com o órgão superior central a mesma relação que uma agência local dos Correios mantém com o departamento dos Correios. A segunda maneira, podemos denominá-la de modelo alemão de Hinderbunger, preserva nominal e aparentemente a propriedade privada dos meios de produção, fazendo parecer que continuam a existir mercados, preços, salários e juros. Entretanto, já não existem empresários, mas apenas gerentes de empresas. Esses gerentes de empresas parecem estar efetivamente no comando das empresas que lhes foram confiadas, compram e vendem, contratam e dispensam trabalhadores, fixam remuneração, contraem dívidas, pagam juros e amortizam empréstimos. Mas, ao exercer a sua atividade, são obrigados a obedecer incondicionalmente as ordens emitidas pela agência central do governo encarregada de dirigir a produção. Essa agência instrui os gerentes de empresas sobre o que e como produzir, a que preços e de quem comprar, por que preços e a quem vender. Designa o emprego de cada trabalhador e fixa o seu salário. Decreta a quem e em que termos os capitalistas devem confiar os seus fundos. Em tais circunstâncias, o mercado torna-se uma impostura. Os salários, preços e taxas de juros são fixados pelo governo. São salários, preços e taxas de juros apenas na aparência. Na realidade, são meramente as expressões quantitativas das ordens do governo que determinam o emprego, a renda, o consumo e o padrão de vida de cada cidadão. O governo dirige toda a atividade econômica. Os gerentes de empresa obedecem ao governo e não à demanda dos consumidores e à estrutura de preços do mercado. Isso é socialismo disfarçado pelo uso da terminologia capitalista. Alguns rótulos da economia de mercado capitalista são mantidos, mas com um significado inteiramente diferente do que tem na economia de mercado. É necessário salientar este fato, a fim de evitar que se confunda socialismo com intervencionismo. O intervencionismo, ou a economia de mercado obstruída, difere do modelo alemão de socialismo pelo simples fato de ainda ser uma economia de mercado. As autoridades interferem no funcionamento da economia de mercado, mas não desejam eliminá-lo completamente. Querem que a produção e o consumo sigam caminhos diferentes dos quais seguiriam se não houvesse as obstruções e querem atingir esse objetivo por meio de ordens, comandos e proibições para cujo cumprimento contam com o respaldo do poder de polícia e o seu correspondente aparato de compulsão e coerção. Tais medidas, entretanto, são atos isolados de intervenção. Não pretendem às autoridades integrá-las num sistema que determinaria todos os preços, salários e taxas de juros, colocando em suas mãos o controle absoluto da produção e do consumo. O sistema de economia de mercado obstruído, ou intervencionismo, procura preservar o dualismo de duas distintas esferas, a atividade do governo de um lado e a liberdade econômica do sistema de mercado de outro. O que caracteriza o intervencionismo é o fato de que o governo não limita suas atividades à preservação da propriedade privada dos meios de produção e à proteção contra as tentativas de violência ou fraude. O governo interfere na atividade econômica através de ordens e proibições. A intervenção é sempre um decreto emitido direto ou indiretamente pela autoridade responsável pelo aparato administrativo de coerção e compulsão que força os empresários e os capitalistas a empregarem alguns dos fatores de produção de maneira diferente daquela que o fariam se estivessem obedecendo apenas aos ditames do mercado. Um tal decreto pode ser uma ordem para fazer ou para deixar de fazer alguma coisa. O decreto não precisa ser necessariamente emitido diretamente pelo poder legitimamente constituído e estabelecido. Pode ocorrer que algumas outras agências se arroguem o direito de emitir tais ordens ou proibições e as imponham por meio do próprio aparato de coerção e opressão. Se o governo legitimamente constituído tolera esse procedimento ou até mesmo o apoia por meio de seu aparato policial, as coisas se passam como se a ordem fosse do próprio governo. Se o governo se opõe à ação violenta dessas outras agências, e embora o desejando não consegue evitá-las nem com o emprego de suas forças armadas, advém a anarquia. É importante lembrar que intervenção do governo significa apenas ou a ação violenta ou a ameaça de ação violenta. Os fundos gastos pelo governo em qualquer de suas atividades são obtidas por meio de impostos. E os impostos são pagos porque os pagadores de impostos não se atrevem a desobedecer aos agentes do Estado. Eles sabem que qualquer desobediência ou resistência seria inútil. Enquanto perdurar esse estado de coisa, o Estado tem possibilidade de arrecadar tanto quanto queira para suas despesas. O Estado é, em última instância, o emprego de homens armados de policiais, guardas, soldados e carrascos. A característica essencial do Estado é a de poder fazer cumprir os seus decretos batendo, matando e prendendo. Quem pede maior intervenção estatal está, em última análise, pedindo mais compulsão e menos liberdade. Chamar atenção para esse fato não implica em condenar a existência do governo, pois, ao meu ver, na realidade, a cooperação social pacífica seria impossível na ausência de um instrumento que impeça, pela força se preciso, a ação de indivíduos ou grupos de indivíduos antissociais. Não nos enganemos proclamando, como fazem muitos, que o governo é o mal, embora um mal necessário e indispensável. Aquilo que é necessário para atingir um fim é o meio, é o custo a ser incorrido para atingir o fim desejado. Considerar tal custo como um mal, no sentido moral da expressão, é um julgamento arbitrário. Não obstante, diante das tendências modernas de definição do governo e do Estado, convém que nos lembremos de que os romanos, ao simbolizarem o Estado por um feixe de varas em torno de um machado, eram mais realistas do que os nossos contemporâneos que atribuíam ao Estado todas as características de uma divindade. 3 – A delimitação das funções governamentais Várias escolas de pensamento, ostentando nomes pomposos do tipo filosofia da lei e ciência política, procuram inutilmente determinar quais seriam as legítimas funções do Estado. Partindo de suposições inteiramente arbitrárias, colocam-se no papel de juízes supremos dos assuntos terrenos, estabelecem valores e uma noção de justiça que pretensamente alegam ser absolutos e eternos. Confundem os seus próprios julgamentos de valor baseados na intuição com a voz do Todo-Poderoso ou com a natureza das coisas. Na realidade, não há nada que possa ser considerado como um critério perpétuo do que seja justo ou injusto. A natureza ignora a noção de bem e mal. Não matarás, certamente, não é uma lei natural. O traço característico das condições da natureza está no fato de que um animal tenta matar outros e de que muitas espécies não conseguem sobreviver a não ser matando outras. A noção de bem e mal é uma invenção do homem, um preceito utilitário concebido para tornar possível a cooperação social sob o signo da divisão do trabalho. Todas as regras morais e leis humanas são meios para a realização de determinados fins. Só examinando seriamente a sua utilidade para a consecução dos objetivos que se pretende alcançar é que podem ser qualificadas de boas ou más. Da noção de lei natural, algumas pessoas deduzem a legitimidade da instituição da propriedade privada dos meios de produção. Outros recorrem à lei natural para justificar a abolição da propriedade privada dos meios de produção. Sendo a ideia de lei natural arbitrária, tais discussões não podem chegar a qualquer conclusão. O Estado não é o fim, é o meio. Só os sádigos sentem prazer em fazer mal a outra pessoa. As autoridades estabelecidas recorrem à coerção e à compulsão para poderem salvaguardar o tranquilo funcionamento de um sistema específico de organização social. A amplitude com que poderá ser utilizada a coerção e a compulsão, assim como o conteúdo das leis que o aparato policial deve fazer respeitar. São condicionados pela ordem social adotada, sendo o Estado criado com o objetivo de garantir o funcionamento de um sistema social. A limitação das funções do Estado dependerá necessariamente das características desse sistema social. O único critério para apreciar as leis e os métodos usados para sua implementação é verificar se são ou não eficientes para salvaguardar a ordem social que desejam preservar. A noção de justiça só faz sentido quando referida a um sistema de normas específico que presume incontestável e à prova de críticas. Muitas são as pessoas que se apegaram à doutrina de que a noção de bem e do mal se acha estabelecida desde tempos imemoriais e para a eternidade. A tarefa dos legisladores e das cortes de justiça seria descobrir o que é certo e justo à luz de um imutável conceito de justiça. Essa doutrina que resultou num conservadorismo inflexível e na petrificação de velhos costumes e instituições foi contestada pela doutrina da lei natural. As leis positivas do país foi contraposta à noção de uma lei superior a lei natural. Com base no hipotético e arbitrário direito natural as leis e instituições vigentes seriam qualificadas de justas ou injustas. Bom legislador seria aquele que elaborasse leis positivas que coincidisse com a lei natural. Os erros básicos implícitos nessas duas doutrinas já foram desmascarados há muito tempo. Quem por elas não se deixou iludir sabe que o apelo à justiça num debate relativo à elaboração de novas leis é um caso de círculo vicioso. De legifrenda em relação a uma lei a ser feita não cabe falar de justiça. A noção de justiça só pode ser logicamente invocada de legidata no caso de lei existente. Só faz sentido quando significa aprovar ou desaprovar um comportamento específico com base nas leis vigentes no país. Ao se proporem mudanças no sistema legal de uma noção ao se reescreverem ou se revogarem leis existentes e se elaborarem novas leis a questão não é de justiça. O que cabe é exatamente a utilidade ou conveniência dessas mudanças para o bem-estar geral. Não há o que possa ser considerado como uma noção absoluta de justiça sem que referência seja feita a um sistema específico de organização social. Não é a justiça que define a escolha de um determinado sistema social é, ao contrário, o sistema social que define o que deveria ser considerado bom e mal. Fora do contexto social, não existe bem ou mal. Para um hipotético indivíduo isolado e autossuficiente, as noções de justo e injusto são desprovidas de interesse. Tal indivíduo só poderia distinguir entre o que lhe é mais vantajoso e o que lhe é menos vantajoso. A ideia de justiça se refere sempre à cooperação social. Não tem sentido justificar ou rejeitar o intervencionismo com base numa ideia fictícia e arbitrária de justiça absoluta. É inútil considerar as legítimas tarefas de governo a partir de algum padrão de valores imutáveis pré-estabelecidos. Ainda menos admissível é deduzir quais devam ser as funções adequadas de governo a partir da própria noção de governo, Estado, lei e justiça. Era precisamente isso o que havia de absurdo nas especulações do escolasticismo medieval. Conceitos são ferramentas do raciocínio. Não podem jamais ser considerados princípios reguladores de normas de conduta. Afirmar que as noções de Estado e de soberania implicam logicamente em supremacia absoluta e que, portanto, excluem qualquer ideia de limitação das atividades do Estado, é mero exercício supérfluo de ginástica mental. Ninguém contesta que o Estado tem o poder de estabelecer um regime totalitário num território em que seja soberano. A questão a ser respondida é se tal regime seria vantajoso do ponto de vista da preservação e do funcionamento da cooperação social. Em relação a essa questão, as exeges sofisticadas de noções e conceitos não têm a menor utilidade. Ela terá de ser respondida pela praxeologia e não por uma pseudo-metafísica do Estado e do direito. A filosofia do direito e a ciência política não conseguem atinar com uma razão que justifique porque o governo deveria controlar preços e não punir os que desrespeitassem o tabelamento de preços, da mesma maneira que pune assassinos e ladrões. Para os defensores dessas doutrinas, a instituição da propriedade privada seria meramente um favor revogável concedido graciosamente pelo soberano todo-poderoso aos insignificantes indivíduos. Revogar total ou parcialmente as leis que concedem esse favor seria um ato legítimo e normal. Nenhuma objeção razoável poderia ser apresentada contra as medidas de expropriação e confisco. O legislador teria a liberdade de substituir o sistema de propriedade privada dos meios de produção por qualquer outro sistema social, da mesma maneira que tenha a liberdade de substituir o hino nacional até então adotado. O preceito cartel est not bon placir seria a única norma a ser obedecida pelo legislador soberano. Em contraposição a todo esse formalismo e dogmatismo legal, é necessário enfatizar novamente que o único propósito das leis e do aparato social de coerção e compulsão é salvaguardar o funcionamento regular da cooperação social. É óbvio que o governo tem o poder de decretar o tabelamento de preços e o depender quem comprar ou vender por preços maiores que os tabelados, mas a questão está em saber se, com essa medida, o governo conseguirá ou não atingir os objetivos que pretendia atingir ao adotá-la. Estamos diante de uma questão exclusivamente praxeológica e econômica. Nem a filosofia do direito e nem a ciência política tem qualquer contribuição a dar para esclarecê-la. O problema que temos de examinar ao analisar o intervencionismo não consiste em procurar definir quais seriam as tarefas naturais, justas e adequadas do governo. A questão a ser examinada é a seguinte. Como funciona um sistema intervencionista? Poderá esse sistema alcançar aqueles objetivos que o governo, ao adotá-lo, pretende atingir? A forma confusa e a falta de critério com que têm sido examinados problemas relativos ao intervencionismo são verdadeiramente surpreendentes. Existem pessoas, por exemplo, que argumentam assim. É óbvio que o regulamento de tráfego nas estradas públicas são necessários. Ninguém alega que a liberdade do motorista foi diminuída pela interferência do governo. Portanto, os defensores do Leis Sphere se contradizem ao condenar a interferência do governo nos preços de mercado e aceitar a regulamentação do tráfego feito pelo governo. O equívoco desse argumento é evidente. A regulamentação do tráfego nas vias públicas compete evidentemente aos órgãos estatal ou municipal responsável pelo bom funcionamento das mesmas. Compete à direção da companhia de estradas de ferro estabelecer o horário dos trens, assim como compete ao gerente do hotel decidir se deverá haver música no restaurante. Se a estrada de ferro ou o hotel pertencem ao governo, cabe-lhe determinar essas coisas. Se há um teatro de ópera do estado, cabe ao governo decidir quais as óperas que deveriam e quais as que não deveriam ser apresentadas. Isso não significa, entretanto, que também caiba ao governo decidir sobre essas coisas num teatro de propriedade particular. Os intervencionistas repetem signamente que não pretendem acabar com a propriedade privada dos meios de produção, com as atividades empresariais e nem abolir o mercado. Os defensores da economia social de mercado, a mais recente variante do intervencionismo, também proclamam que consideram a economia de mercado como o melhor e mais desejável sistema de organização econômica da sociedade e que se opõem à onipotência do governo, característica do socialismo. É claro que esses defensores de uma solução intermediária rejeitam com a mesma veemência o liberalismo manchesteriano ou do tipo leis-sphere. É necessário, dizem eles, que o estado intervenha no mercado onde e quando o livre jogo das forças econômicas resulte em situações consideradas socialmente indesejáveis. Ao fazer essa afirmativa, consideram evidente o fato de que cabe ao governo determinar em cada caso quais são os fatos econômicos socialmente desejáveis e quais os que não o são e, consequentemente, se deve ou não haver uma interferência no mercado. Todos esses defensores do intervencionismo não chegam a perceber que a implementação de seus programas implica no total domínio do estado sobre todos os assuntos econômicos, o que forçosamente haverá de conduzir à implementação de um regime socialista que não é diferente daquele denominado de modelo alemão ou de Hindenburgo. Se compete ao próprio governo se compete ao próprio estado decidir se determinada situação econômica justifica ou não a interferência do estado, já não há mais atividade econômica regulada pelo mercado, já não são os consumidores que, em última análise, determinam o que deve ser produzido, em que quantidade, de que qualidade, por quem, quando e como. Cabe ao estado decidir estas questões. Seus representantes intervirão sempre que o resultado do funcionamento do mercado for diferente do que eles mesmos consideram como socialmente desejável. Ou seja, o mercado é livre na medida em que fizer precisamente o que o estado deseja. É livre para fazer o que as autoridades consideram certo, mas não para fazer o que consideram errado. A decisão quanto ao que é certo e o que é errado cabe exclusivamente ao governo. Dessa maneira, a doutrina e a prática do intervencionismo vão gradativamente abandonando o que originalmente as distinguia do socialismo puro e simples para terminar adotando um regime totalitário de planejamento central. 4. A propriedade como padrão supremo das ações individuais. Há uma opinião muito difundida segundo a qual seria possível, mesmo não havendo intervenção do estado na atividade econômica desviar a economia de mercado da direção que seguiria se fosse deixada exclusivamente ao sabor da motivação pelo lucro. Os defensores de uma reforma social a ser realizada segundo os princípios do cristianismo ou de uma verdadeira moralidade sustentam que as pessoas bem-intencionadas ao atuarem no mercado deviam ser guiadas também pela consciência. se as pessoas estivessem dispostas a se preocuparem com suas obrigações morais e religiosas e não apenas com o lucro não seria necessária a compulsão e a coerção do governo para que as coisas funcionassem bem. O importante alegam esses reformistas não é mudar o governo e as leis do país o importante é a purificação moral do homem o retorno aos mandamentos de Deus e aos preceitos da lei moral é a renúncia à cobice ao egoísmo desta forma será possível conciliar a propriedade privada dos meios de produção com a justiça a propriedade e a equidade os efeitos desastrosos do capitalismo serão assim eliminados sem prejuízo para a liberdade de iniciativa individual o moloche do capitalismo seria destronado sem que fosse entronado o moloche do estado por ora não precisamos interessar-nos pelos julgamentos de valor arbitrário em que tais opiniões se baseiam as razões que esses críticos apresentam para condenar o capitalismo são irrelevantes seus erros e falácias não tem importância o que realmente importa é a ideia de erigir um sistema social sobre uma base dupla a propriedade privada e princípios morais que restringam a utilização da propriedade privada o sistema preconizado dizem seus defensores não será socialista nem capitalista nem intervencionista não será socialista porque preservará a propriedade privada dos meios de produção não será capitalista porque a consciência prevalecerá sobre o interesse pelo lucro não será intervencionista porque não haverá necessidade de o governo intervir no mercado na economia de mercado o indivíduo é livre para agir nos limites que ele são impostos pela propriedade privada e pelo mercado suas escolhas são inapeláveis seus concidadãos terão de levá-las em conta ao decidirem sobre suas próprias ações a coordenação das ações autônomas de todos os indivíduos é realizada pelo funcionamento do mercado a sociedade não diz a uma pessoa o que fazer e o que não fazer não há necessidade de tornar a cooperação obrigatória por meio de ordens ou proibições a não cooperação se penaliza a si mesma ajustar-se às exigências do esforço produtivo da sociedade e procurar atingir os seus próprios objetivos pessoais não são coisas conflitantes consequentemente não há necessidade de uma agência do governo para arbitrar conflitos que não existem o sistema pode funcionar e cumprir o seu papel sem a interferência de uma autoridade que imita ordens e proibições e que castigue quem não as acata fora do âmbito da propriedade privada e do mercado encontra-se o mundo da compulsão e da coerção são as barreiras que a sociedade organizada construiu para proteger a propriedade privada contra a violência a malícia e a fraude é o reino da coação bem distinto do reino da liberdade são regras que discriminam entre o que é legal e o que é ilegal o que é permitido e o que é proibido é o implacável aparelho composto de armas prisões e patíbulos e das pessoas que o manejam sempre prontas a submeter pela força aqueles que se atreverem a desobedecer ora os reformistas de cujo plano estamos ocupando nos sugerem que além das normas destinadas a proteção e preservação da propriedade privada outras regras éticas deveriam ser estatuídas querem que a produção e o consumo sejam diferentes do que seriam se fossem realizadas numa ordem social em que os indivíduos tivessem como única obrigação o respeito ao direito de propriedade de seus concidadãos querem proscrever aqueles estímulos que motivam a ação individual denominados de egoísmo avidez afã de lucro e substituí-los por impulsos de outra natureza denominados de senso de dever probidade altruísmo temor de deus caridade estão convencidos de que tal reforma moral seria o bastante para garantir um modo de funcionamento do sistema econômico melhor do que o capitalismo não obstruído sem para tanto haver necessidade de se recorrer às medidas governamentais próprias do intervencionismo e do socialismo os defensores dessas doutrinas não chegam a perceber o papel que aquelas motivações que condenam como viciosas representam no funcionamento da economia de mercado não compreendem que a única razão pela qual a economia de mercado pode funcionar sem necessidade de ingerências ou ordens superiores que indiquem a cada um o que fazer e como fazê-lo está no fato de não obrigar ninguém a desviar-se da linha de conduta que melhor serve aos seus próprios interesses o que integra as ações individuais no sistema social de produção é o fato de cada um procurar atingir seus próprios objetivos ao condenser com a sua própria avidez cada agente dê a sua contribuição para que as atividades produtoras sejam ordenadas da melhor maneira possível por isso no âmbito da propriedade privada e das leis que a protegem das transgressões decorrentes da ação violenta ou fraudulenta não há antagonismo entre os interesses dos indivíduos e os da sociedade a economia de mercado se converteria numa confusão caótica se essa prevalecência da propriedade privada que os reformistas denigrem como sendo fruto do egoísmo fosse eliminada simplesmente porque não se pode instaurar uma ordem social satisfatória e eficaz apenas incitando as pessoas a escutarem a voz da consciência e a substituírem a motivação pelo lucro por considerações atinentes ao bem-estar geral não bastaria instar um indivíduo a não comprar pelo menor preço e a não vender pelo maior preço não bastaria instar-lhe a não buscar lucros e a não evitar perdas seria preciso estabelecer sem ambiguidade as regras de conduta que fossem aplicáveis em cada caso concreto diz o reformista o empresário é desalmado e egoísta quando aproveitando-se de sua própria superioridade vende por preços menores do que os de um competidor menos eficiente forçando-o assim a encerrar suas atividades mas como deveria proceder um empresário altruísta não vender nunca por um preço menor que os seus competidores ou será que existem situações em que seria justificável procurar vender por preços menores que os seus competidores diz ainda o reformista o empresário é desalmado e egoísta quando aproveitando-se da situação do mercado procura vender por preços tão altos que as pessoas pobres ficam impedidas de comprar sua mercadoria mas como deveria proceder o bom empresário deveria presentear a sua mercadoria por menor que seja o preço solicitado sempre haverá quem não possa comprar ou pelo menos não tanto quanto compraria se o preço fosse ainda mais baixo de todas as pessoas desejosas de adquirir a mercadoria quais as que deveriam ser excluídas pelo empresário não é necessário por hora examinarmos as consequências decorrentes da fixação de preços diferentes dos que seriam estabelecidos pelo funcionamento do mercado não obstruído seu vendedor evita vender por preços menores do que os dos seus competidores menos eficientes pelo menos parte de seu estoque não será vendida se o vendedor oferecer a mercadoria por um preço menor do que o determinado pelo mercado não obstruído sua oferta será insuficiente para atender a todos que estejam dispostos a pagar este preço menor analisaremos mais tarde essas e outras consequências de qualquer desvio dos preços de mercado por hora devemos apenas entender que não basta dizer ao empresário que ele não deve orientar-se pelo mercado é indispensável que se lhe diga até onde pode ir na fixação dos seus preços para compra e venda se já não é a motivação pelo lucro que dirige as ações dos empresários e que determina o que deverão produzir e em que quantidades se os empresários já não são obrigados através da motivação pelo lucro ao usarem o melhor de suas habilidades para servir ao consumidor então é necessário que se lhes deem em cada caso instruções específicas será impossível evitar que sua conduta seja guiada por ordens e proibições ou seja precisamente pelo tipo de regulamentação que caracteriza a interferência do governo na atividade econômica toda tentativa de evitar essa intervenção apelando para a voz da consciência para a caridade ou para a fraternidade é inútil os partidários de uma reforma social cristã alegam que no passado esse ideal de noção do dever e de obediência à lei moral conseguiu abrandar a cobiça e o desejo de maior lucro todos os males do nosso tempo seriam causados por um afastamento dos preceitos da religião se as pessoas não tivessem desobedecido aos mandamentos e não tivessem cobiçado ganhos injustos a humanidade continuaria a usufruir da bem-aventurança que destrutou na idade média quando pelo menos a elite vivia segundo os princípios do evangelho bastaria portanto retornar a aqueles bons tempos e cuidar para que nenhuma nova apostasia privasse os homens dos seus efeitos benéficos é desnecessário analisar as condições sociais e econômicas do século 13 louvado por esses reformistas como a melhor época de toda a história o que nos interessa apenas é a noção de preços e salários justos noção essa fundamental nos ensinamentos dos teólogos e que os reformistas querem converter em padrão supremo da conduta econômica é evidente que para os que a defendem essa noção de preços e salários justos está e sempre esteve relacionada com uma determinada ordem social que consideram como a melhor possível recomendam a adoção de seu projeto visionário e sua preservação para sempre mudanças futuras são inconcebíveis qualquer alteração do melhor estado de coisas possível só poderia significar uma deterioração a visão de mundo desses filósofos não leva em conta a incessante luta do homem para melhorar as suas condições de vida mudança histórica e melhoria geral do padrão de vida são noções que lhes escapam denominam de justo todo modo de conduta compatível com a tranquila manutenção de sua utopia e de injusto tudo ou mais entretanto a noção de preços e salários justos que aqueles que não são filósofos têm em mente é muito diferente o não filósofo entende por preço justo aquele que melhora ou pelo menos não prejudica sua receita e sua posição social qualquer preço que coloque em risco sua riqueza e sua situação é considerado como injusto considera justo que os preços dos bens e serviços que ele vende aumentem e que diminuam os preços dos bens e serviços que compra para o agricultor nenhum preço de trigo por maior que seja parecerá injusto para o assalariado nenhum salário por maior que seja parecerá injusto mas o agricultor rapidamente denunciará qualquer queda no preço do trigo como uma violação das leis humanas e divinas e o assalariado se revolta quando seus salários diminuem todavia a sociedade de mercado não tem outro modo de ajustar a produção às mudanças nas preferências dos consumidores as mudanças de preço no mercado forçam as pessoas a restringirem a produção de artigos menos desejados e a expandirem a produção de artigos que os consumidores desejam com maior urgência o absurdo de todas as tentativas de estabilizar preços consiste precisamente no fato de que a estabilização impediria qualquer nova melhoria e resultaria em rigidez e estagnação a flexibilidade dos preços e salários é o meio pelo qual se processa o ajuste a melhoria e o progresso condenar como injusta qualquer alteração nos preços e salários e desejar a preservação do que consideram justo equivale na verdade a combater as mudanças que poderiam tornar as condições sociais mais satisfatórias não há nada de injusto no fato de que tenha prevalecido por muito tempo uma tendência de os preços agrícolas se estabelecerem num nível tal que a maior parte da população do campo se tenha deslocado para trabalhar nas indústrias de transformação se não fosse por essa tendência 90% ou mais da população continuaria trabalhando na agrícola e as indústrias de transformação não se teriam desenvolvido todos os extratos da população inclusive os agricultores estariam em pior situação se a doutrina escolástica do preço justo tivesse vigorado as condições econômicas do século 13 ainda prevaleceriam a população seria bem menor do que é hoje e o nível de vida seria muito inferior as duas variantes da doutrina do preço justo a filosófica e a popular manifestam a mesma condenação dos preços e salários determinados pelo mercado livre mas essa atitude negativa não nos dá nenhuma resposta à questão de saber quais deveriam ser os preços e os salários justos se a moralidade for tomada como padrão supremo da ação econômica é preciso que se diga a cada gente sem ambiguidades o que fazer que preços cobrar que preços pagar em cada caso é preciso submeter por meio do aparato de compulsão e coerção todos os que ousem desobedecer as ordens recebidas é preciso entronizar uma autoridade suprema que estabeleça normas de conduta para cada caso modificando-as se necessário interpretando-as corretamente e fazendo-as respeitar assim sendo substituir o egoísta afã de lucro pela justiça social e pela moralidade para sua implementação exatamente aquelas medidas de intervenção do governo que os partidários da purificação moral da humanidade desejam evitar qualquer desvio da livre economia de mercado requer para ser implantado uma regulamentação autoritária que essa autoridade esteja investida num governo laico ou numa teocracia religiosa não faz a menor diferença os reformistas ao exortarem as pessoas a se afastarem do egoísmo estão querendo dirigir-se aos empresários e aos capitalistas e às vezes embora timidamente também aos assalariados entretanto a economia de mercado é um sistema no qual o consumidor é soberano tais exortações deveriam ser dirigidas aos consumidores e não aos produtores deveriam persuadir os consumidores a renunciar a preferência por mercadorias melhores e mais baratas convencendo-os a comprar mercadorias piores e mais caras a fim de não prejudicar o produtor menos eficiente deveriam persuadi-los a diminuir suas próprias compras para dar aos mais pobres a oportunidade de comprar mais quem quiser que o consumidor haja dessa maneira terá de dizer-lhe claramente o que comprar em que quantidade de quem e por que preços terá que dispor de um aparato de coerção e compulsão para fazer com que essas ordens sejam acatadas mas se assim for terá adotado exatamente o sistema de controle autoritário que a reforma moral pretendia tornar desnecessário O grau de liberdade que os indivíduos podem usufruir num contexto de cooperação social depende da harmonização do ganho privado com o bem público Na medida em que os indivíduos ao perseguir o seu próprio bem-estar aumenta também ou pelo menos não prejudica o bem-estar de seus semelhantes as pessoas podem dedicar-se às suas atividades como bem entenderem sem que isso coloque em risco a preservação da sociedade e os interesses alheios Surge assim um reino de liberdade e de iniciativa individual um reino no qual o homem é livre para escolher e para agir como bem entender É a existência dessa liberdade que os socialistas e intervencionistas desdenhosamente intitulam de liberdade econômica que torna possível a existência de todas as demais liberdades compatíveis com a cooperação social sob o signo da divisão do trabalho É a economia de mercado ou capitalismo com seu corolário político Os marxistas diriam com sua superestrutura ou governo representativo Os que alegam existir um conflito entre a avidez dos vários indivíduos ou entre a avidez dos indivíduos de um lado e o bem comum de outro não tem alternativa a não ser propor a supressão do direito de os indivíduos escolherem e agirem por conta própria terão de substituir a livre escolha dos cidadãos pela hegemonia de um comitê central da produção Na sua visão de uma boa sociedade não há espaço para iniciativa privada A autoridade ordena e todos são obrigados a obedecer 5 O significado de Leis Sphere Na França no século XIII a expressão Leis Sphere Leis Spacer foi a fórmula adotada pelos defensores da causa da liberdade para condensarem a sua filosofia Aspiravam a implantar uma sociedade de mercado não obstruído Para poder atingir esse objetivo propunham a abolição de todas as leis que impedissem pessoas mais esforçadas e mais eficientes de superar seus competidores menos esforçados e menos eficientes e que impedissem a livre circulação de bens e de pessoas Era esse o significado dessa famosa máxima Nessa nossa época em que prevalece uma preferência passional pela onipotência estatal a expressão Leis Sphere está desacreditada A opinião pública a considera hoje uma manifestação de depravação moral e de suprema ignorância Na visão dos intervencionistas a escolha estaria entre forças automáticas e planejamento consciente É evidente acrescentam eles que confiar em processos automáticos é pura estupidez Nenhuma pessoa razoável poderia seriamente recomendar não se fazer nada e deixar as coisas seguirem seu curso sem a interferência de uma ação intencional Um plano pelo simples fato de apresentar um ordenamento racional é incomparavelmente superior à ausência de qualquer planejamento Leis Sphere dizem eles significa deixem perdurar as desgraças não tentem melhorar a sorte da humanidade por meio de ações razoáveis Esse argumento é inteiramente falacioso defende o planejamento baseando-se exclusivamente numa interpretação metafórica inadmissível baseia-se apenas nas conotações implícitas ao termo automático usado habitualmente num sentido metafórico para explicar o funcionamento do mercado Automático segundo o Concise Oxford Dictionary significa inconsciente ininteligente meramente mecânico Automático segundo Webster Collegiate Dicionário significa não sujeito ao controle da vontade feito sem pensar e sem intenção ou direção consciente Que vitória para o defensor do planejamento poder dispor desse triunfo Na realidade a opção não é entre um mecanismo rígido e sem vida de um lado e o planejamento consciente do outro A alternativa não é ter ou não ter um plano A questão essencial é quem deve fazer o plano deveria cada indivíduo planejar para si mesmo ou caberia a um governo benevolente planejar por todos A disputa não é automatismo versus ação consciente é ação individual autônoma versus a ação exclusiva do governo é liberdade versus onipotência governamental Leis Sphere não significa deixem funcionar as forças mecânicas e desalmadas significa deixem os indivíduos escolherem de que maneira desejam cooperar na divisão social do trabalho deixem que os consumidores determinem o que os empresários devem produzir planejamento significa deixem ao governo a tarefa de escolher e a capacidade de impor suas decisões por meio do aparato de coerção e compulsão no regime de Leis Sphere diz o planejador os bens produzidos não são aqueles de que as pessoas realmente precisam e sim aqueles cuja venda proporciona maiores retornos o objetivo do planejamento é dirigir a produção no sentido de satisfazer as verdadeiras necessidades mas quem deve decidir quais são as verdadeiras necessidades o professor Harold Lesk ex-presidente do partido trabalhista inglês por exemplo fixaria com o objetivo de um plano geral de investimento que a poupança fosse usada para construir habitações e não cinemas não vem ao caso o fato de que alguém possa concordar com o ponto de vista do professor de que a habitação seja mais importante do que fitas de cinema o que importa é que os consumidores ao gastarem diariamente uma parte do seu dinheiro adquirindo entradas de cinema estão manifestando uma opinião diferente se o povo inglês o mesmo povo que votou macizamente no partido trabalhista deixasse de frequentar os cinemas e preferisse gastar esse dinheiro em habitações melhores a motivação pelo lucro faria com que se investisse mais na construção de casas e de apartamentos e menos em superproduções cinematográficas no fundo o desejo do senhor Lesk era afrontar a vontade dos consumidores e substituí-la pela sua própria vontade era suprimir a democracia do mercado e arvorear-se em tzar da produção talvez eles tivessem convencido de que suas razões fossem mais elevadas e de que como se fosse um super-homem tivesse sido chamado para impor os seus valores à massa de seres inferiores mas então deveria ter a franqueza de reconhecê-lo claramente toda essa louvação apaixonada da proeminência da ação governamental não passa de um pobre disfarce para a autodeificação do intervencionista o grande deus estado só é assim considerado porque se espera que faça exclusivamente aquilo que o defensor do intervencionismo gostaria que fosse feito o único plano genuíno é aquele aprovado pessoalmente pelo próprio planejador todos os outros planos são meras falsificações ao se referir a plano o que o autor de um livro sobre os benefícios do planejamento tem em mente é sem dúvida o seu próprio plano não lhe ocorre a possibilidade de que o plano implementado pelo governo possa ser diferente do seu os vários planejadores só concordam num ponto na sua rejeição ao leis esfer isto é a que o indivíduo possa escolher e agir o desacordo entre eles é total quando se trata de definir o plano a ser adotado sempre que se lhes mostram os manifestos e incontáveis defeitos das políticas intervencionistas reagem dizendo que essas falhas são o resultado de um intervencionismo espúrio o que nós defendemos dizem eles é o bom intervencionismo e não o mau intervencionismo e é claro bom intervencionismo é o preconizado por quem assim o qualifica leis esfer significa deixe o homem comum escolher e agir não o forcem a se submeter a um tirano 6 a interferência direta do governo no consumo ao analisar os problemas econômicos do intervencionismo não precisamos nos ocupar daquelas medidas do governo cujo objetivo é influenciar imediatamente a escolha de bens de consumo pelos consumidores toda a interferência do governo na atividade econômica afeta indiretamente o consumo por alterar os dados do mercado altera também as valorações e a conduta dos consumidores mas se o objetivo do governo é apenas forçar o indivíduo a consumir bens diferentes daqueles que consumiria se não houvesse a coerção governamental não haveria problema especial a ser examinado pela ciência econômica é fora de dúvida que um forte e implacável aparato policial é capaz de obrigar o indivíduo a consumir o que não deseja ao lidar com as escolhas dos consumidores não perguntamos quais os objetivos que o levaram a comprar A e não a comprar B investigamos apenas os efeitos que essa efetiva conduta dos consumidores provoca sobre os preços de mercado e portanto sobre a produção esses efeitos não dependem das razões que levaram os indivíduos a comprarem A e a não comprarem B dependem apenas dos atos concretos de comprar e de abster se de comprar é indiferente para a formação do preço de máscaras contra gases que as pessoas as comprem por vontade própria ou porque o governo as força a ter uma máscara contra gases o que importa é o tamanho da demanda os governos que desejam manter uma experiência externa da liberdade mesmo quando acerceiam procuram disfarçar a sua interferência direta no consumo sob o manto de uma interferência na atividade das empresas o propósito da chamada lei seca americana era o de impedir que os cidadãos do país bebessem bebidas alcoólicas mas hipocritamente a lei não tornava ilegal e nem penalizava o ato de beber em si simplesmente proibia a fabricação a venda e o transporte de bebidas alcoólicas ou seja as transações comerciais que precedem o ato de beber a ideia implícita é a de que as pessoas entregam-se ao vício da bebida somente porque empresários inescrupulosos as induzem a isso na realidade é claro que a lei seca visava usurpar a liberdade que tem cada um de gastar seu dinheiro e viver sua vida como melhor lhe aprovesse as restrições impostas às empresas eram apenas a forma instrumental de atingir esse objetivo os problemas relativos à interferência direta do governo no consumo não são problemas cataláticos vão muito além do âmbito da cataláxia e dizem respeito aos aspectos fundamentais da vida humana e da organização social se é verdade que o governo recebe sua autoridade de Deus e que a divina providência o fez guardião das massas ignorantes e estúpidas então cabe-lhe certamente regulamentar todos os aspectos da conduta humana o governante enviado de Deus sabe melhor que os seus súditos o que seria bom para eles é seu dever protegê-los do mal que infligiriam a si mesmo se tivessem liberdade para agir muitas pessoas que se consideram realistas não chegam a perceber a importância dos princípios que estamos abordando alegam que esses temas não podem ser tratados a partir de um ponto de vista que considerem como filosófico e acadêmico argumentam que a abordagem de tais temas se baseia exclusivamente em considerações de natureza prática ninguém poderia negar continuam eles que existem pessoas que fazem mal a si mesmas e as suas famílias ao consumirem drogas estupefaciantes só um ideologista visionário seria tão dogmático a ponto de se opor a que o governo regulamentasse o tráfico de drogas os benefícios dessa interferência não podem ser contestados entretanto o caso não é assim tão simples o ópio e a morfina são certamente drogas nocivas que geram dependência mas uma vez que se admita que é dever do governo proteger o indivíduo contra sua própria insensatez nenhuma objeção séria pode ser apresentada contra outras intervenções não faltaria razões para justificar a proibição de consumo de álcool e nicotina e por que limitar-se apenas a proteção do corpo por acaso os males que um homem pode infringir a sua mente e a sua alma não são mais graves do que os danos corporais por que não impedi-lo de ler maus livros e de assistir a maus espetáculos de contemplar pinturas e esculturas ruins e de ouvir música de má qualidade as consequências causadas por ideologias nocivas são certamente muito mais perniciosas tanto para o indivíduo como para a sociedade do que as causadas pelo uso de drogas essas preocupações não são apenas espectros imaginários que apavoraram pensadores solitários é um fato inegável o de que nenhum governo paternalista antigo ou moderno jamais hesitou em regulamentar as ideias crenças e opiniões de seus súditos se for abolida a liberdade de um homem determinar o seu próprio consumo todas as outras liberdades também serão abolidas os que ingenuamente defendem a intervenção do governo no consumo iludem-se ao negligenciar o que desdenhosamente chamam de aspecto filosófico do problema contribuem inadvertidamente para o estabelecimento da censura da inquisição da intolerância religiosa e da perseguição aos dissidentes ao estudarmos a catalaxe do intervencionismo não estamos analisando as consequências políticas da interferência direta do governo no consumo dos cidadãos estamos preocupados exclusivamente com aquelas interferências que visam forçar os empresários e os capitalistas a empregarem os fatores de produção de maneira diferente da que empregariam se obedecessem unicamente as ordens do mercado não estamos levando a questão de saber se uma tal intervenção é boa ou má segundo um ponto de vista qualquer preconcebido estamos limitando-nos a perguntar se a intervenção pode ou não atingir os objetivos dos que a defendem e a recomendam corrupção uma análise do intervencionismo ficaria incompleta sem uma referência ao fenômeno corrupção não há praticamente uma intervenção sequer do governo no mercado que do ponto de vista dos cidadãos por ela afetados não possa ser qualificado como um confisco ou como um donativo como regra geral favorece um indivíduo ou um grupo de indivíduos às custas de outro indivíduo ou de outros grupos de indivíduos mas em muitos casos o mal causado a algumas pessoas não corresponde a qualquer vantagem que tenha beneficiado outras pessoas não existe um método que se possa qualificar de justo e equativo para exercer o tremendo poder que o intervencionismo coloca nas mãos do legislador e do governante os defensores do intervencionismo pretendem substituir os efeitos da propriedade privada e dos interesses estabelecidos que consideram socialmente nocivos pelo ilimitado arbítrio do legislador sábio e desinteressado e de seus infatigáveis auxiliares os burocratas para essas pessoas o homem comum é uma criança desamparada necessitando urgentemente de tutela paternal para protegê-lo das artimanhas de um bando de trapaceiros rejeitam todas as noções tradicionais de lei e de legalidade em nome de uma ideia de justiça mais elevada e mais nobre o que quer que façam é sempre bem visto porque prejudica os que desejam reter egoisticamente aquilo que segundo esse conceito mais elevado de justiça devia pertencer a outras pessoas as noções de egoísmo e altruísmo da forma como empregadas nesses raciocínios são contraditórias e inúteis conforme assinalado antes toda ação visa atingir um estado de coisas que convém mais ao agente do que prevaleceria na ausência da ação nesse sentido toda ação deve ser qualificada de egoísta o homem que faz donativos para alimentar crianças famintas ou faz porque atribui maior valor à satisfação que espera obter dessa doação do que a que obteria se gastasse seu dinheiro de outra maneira ou porque espera ser recompensado num outro mundo o político nesse sentido é sempre egoísta quer defenda um programa popular a fim de ser eleito quer permaneça fiel às suas convecções impopulares privando-se assim dos benefícios que poderia obter se os traísse na terminologia anticapitalista as palavras egoísta e altruísta são usadas para classificar as pessoas segundo o ponto de vista de uma doutrina que considera a igualdade de riqueza e de renda como a única situação natural e justa que estigmatiza os que possuem ou ganham mais do que a média como exploradores e que condena as atividades empresariais como prejudiciais ao bem comum exercer uma atividade empresarial depender direto ou indiretamente da aprovação ou desaprovação dos consumidores cortejar o comprador para merecer a sua preferência e ter lucro ao conseguir satisfazê-lo melhor do que os seus competidores é do ponto de vista da ideologia dos burocratas algo egoísta e vergonhoso somente os que estão na folha de pagamento do governo podem ser considerados altruístas e nobres infelizmente os governos e os funcionários públicos não são anjos percebem logo que suas decisões podem significar para os empresários perdas consideráveis ou às vezes ganhos extraordinários existem certamente burocratas que não aceitam suborno mas existem outros que anseiam por uma oportunidade segura de partilhar os ganhos permitidos por suas decisões é inevitável que haja favoritismo na aplicação de medidas protecionistas tomemos por exemplo o caso das licenças de exportação ou importação essas licenças valem dinheiro há quem deveria o governo dar uma licença e há quem deveria negá-la não há nenhum critério neutro e objetivo que permita tornar essa decisão livre de preconceitos e favoritismos pouco importa se para a obtenção da licença seja necessário fazer pagamentos por baixo da mesa o escândalo é o mesmo quando a licença é concedida a pessoas que tenham prestado ou que se espera que venham a prestar outros tipos de serviços significativos por exemplo como eleitores há as pessoas que detêm o poder de conceder a licença a corrupção é uma consequência natural do intervencionismo podemos deixar aos historiadores e aos advogados a tarefa de lidar com os problemas decorrentes desse fato capítulo 28 o intervencionismo via tributação 1 o imposto neutro para manter em funcionamento o aparato social de compulsão e coerção são necessários gastos em trabalho e em mercadorias num sistema liberal de governo essas despesas são pequenas em comparação com a soma das rendas pessoais quanto mais o governo estende o seu campo de ação maiores são as suas despesas se o próprio governo possui e explora fábricas fazendas florestas e minas seria concebível que pudesse cobrir uma parte ou mesmo toda a sua necessidade financeira com os juros e os lucros obtidos pela exploração desse patrimônio mas a administração estatal de atividades econômicas é geralmente tão ineficiente que acarreta mais prejuízos do que lucros os governos para fazerem face às suas despesas recorrem à tributação isto é forçam os cidadãos a ceder-lhes uma parte de sua riqueza ou de sua renda poder-se-ia imaginar um sistema de impostos que fosse neutro isto é que não desviasse o funcionamento do mercado nas direções que seguiria se não houvesse qualquer taxação entretanto a vasta literatura sobre questões fiscais ainda como as políticas adotadas pelos governos nunca deram muita atenção à possibilidade de um imposto neutro a preocupação tem sido a de descobrir o imposto justo o imposto neutro afetaria a situação dos cidadãos tão somente na medida em que uma parte do trabalho dos bens materiais é absorvida pelo aparato governamental na construção imaginária da economia uniformemente circular o governo arrecada impostos e gasta o total arrecadado nem mais nem menos para custear as suas despesas uma parte da renda de cada cidadão é usada para cobrir as despesas públicas se supusermos que nessa economia uniformemente circular prevalece uma perfeita igualdade de renda de tal sorte que a renda de cada família é proporcional ao número de seus membros tanto o imposto per capita como o imposto proporcional à renda seriam impostos neutros nessa hipótese não haveria diferença entre essas duas modalidades de impostos uma parte da renda de cada cidadão seria absorvida pelas despesas públicas e não haveria efeitos secundários provocados pela taxação a economia cambiante é inteiramente diferente dessa construção imaginária de uma economia uniformemente circular com igualdade de rendas a mudança incessante e a desigualdade de riqueza e de renda são características necessárias e essenciais da economia cambiante de mercado o único sistema de economia de mercado que pode existir na realidade no contexto desse sistema nenhum imposto pode ser neutro a ideia de um imposto neutro é tão irrealizável como a de uma moeda neutra embora evidentemente as razões dessa inevitável não neutralidade sejam diferentes num caso e no outro um imposto per capita que gravasse de maneira igual e uniforme todos os cidadãos sem considerar o tamanho de sua riqueza e de sua renda oneraria mais os que tem menos recursos restringiria mais a produção de artigos consumidos pelas massas do que a de artigos consumidos principalmente pelos cidadãos mais ricos por outro lado não reduziria tanto a poupança e a acumulação de capital como ocorreria com uma taxação que onerasse mais os cidadãos mais ricos não diminuiria a relação entre a produtividade marginal dos bens de capital e a produtividade marginal do trabalho tanto quanto ocorreria com uma taxação que onerasse mais os de maior riqueza e renda consequentemente retardaria menos a tendência de elevação dos salários as políticas fiscais de todos os países hoje em dia orientam-se exclusivamente pela ideia de que os impostos deveriam ser proporcionais à capacidade de pagamento de cada cidadão nas considerações que acabaram resultando na aceitação do geral do princípio da capacidade de pagamento havia uma vaga ideia de que ao taxar mais pesadamente os que tem mais do que os que tem menos o imposto seria um pouco mais neutro por mais que assim seja na verdade qualquer referência à neutralidade do imposto foi logo abandonada o princípio da capacidade de pagamento foi elevado à dignidade de um postulado de justiça social hoje as pessoas consideram os objetivos fiscais e orçamentários da taxação como secundários a função primordial da taxação é reformar as condições sociais segundo um critério de justiça assim sendo um imposto é considerado tão mais satisfatório quanto menos neutro for e quanto mais servir de instrumento para desviar a produção e o consumo das direções a que seriam conduzidos no mercado não obstruído 2 o imposto total a ideia de justiça social implícita no princípio da capacidade de pagamento é a de que deveria haver perfeita igualdade financeira entre todos os cidadãos enquanto subsistir alguma diferença de renda e de patrimônio pode-se plausivelmente afirmar que essas rendas e fortunas maiores por menor que seja o seu valor absoluto indicam uma capacidade de pagamento ainda não tributada assim como pode-se afirmar que qualquer desigualdade de renda e de riqueza existente indicam uma diferença de capacidade O princípio da capacidade de pagamento levado a suas últimas consequências lógicas exige que se atinja a mais completa igualdade de renda e de riqueza mediante o confisco de todas as rendas e fortunas acima do mínimo do que disponha os mais pobres dos cidadãos O conceito de imposto total é a antitese do imposto neutro O imposto total tributa confisca toda a renda e toda a propriedade O governo pode então com os recursos públicos assim arrecadados alocar a cada um montante suficiente para cobrir as despesas necessárias à sua subsistência ou o que dá no mesmo o governo ao tributar isento o montante que considera como a parte que deve legitimamente caber a cada um e complementa a parte dos que tem menos que isso A ideia de imposto total não pode ser levada às suas últimas consequências lógicas Se para os empresários e capitalistas não decorrer qualquer benefício ou perda pessoal em função da forma como utilizam os meios de produção resulta-lhes indiferente agir de uma maneira ou de outra Sua função social se esvaece e eles se tornam administradores da propriedade pública desinteressados e sem responsabilidade Já não estão obrigados a ajustar a produção aos desejos dos consumidores tributar somente a renda e isentar o patrimônio equivale a incentivar os proprietários a consumirem parte de sua riqueza prejudicando assim o interesse geral Um imposto total sobre a renda seria uma maneira inepta de transformar o capitalismo em socialismo Se o imposto total incide tanto sobre o patrimônio como sobre a renda já não pode ser considerado um imposto isto é um meio de arrecadar o necessário para cobrir as despesas do governo numa economia de mercado torna-se uma medida para a implantação do socialismo tão logo seja consumada o capitalismo terá sido substituído pelo socialismo mesmo considerado como meio para implantar o socialismo o imposto total é contestável alguns socialistas formularam planos de uma reforma tributária pró-socialista propunham um imposto de 100% sobre a propriedade sobre as doações ou o confisco total da renda da terra e de toda renda não ganha que significa na terminologia socialista toda renda que não seja decorrente de trabalho pessoalmente realizado o exame dessas propostas é desnecessário basta saber que são inteiramente incompatíveis com a preservação da economia de mercado 3 objetivos fiscais e não fiscais da tributação os objetivos fiscais e não fiscais da tributação são conflitantes examinemos por exemplo o imposto sobre consumo de bebidas alcoólicas na condição de fonte de renda do governo quanto mais render melhor é claro que ao aumentar o preço da bebida o imposto restringe a sua venda e o seu consumo é necessário tentar descobrir experimentalmente qual o nível de imposto que proporcionaria a maior arrecadação mas se o imposto é usado para reduzir o máximo possível o consumo de bebidas alcoólicas quanto maior for o imposto melhor acima de certo limite o imposto faz com que o consumo diminua consideravelmente e concomitantemente a arrecadação também se o imposto atingir plenamente o objetivo não fiscal de fazer com que as pessoas se abstenham de consumir bebidas alcoólicas a arrecadação torna-se zero deixa de ter um objetivo fiscal seu efeito equivale ao de uma proibição o mesmo é válido não apenas em relação a todos os tipos de impostos indiretos mas também em relação aos impostos diretos impostos discriminatórios implicados sobre as grandes empresas acima de certo limite resultariam no completo desaparecimento dessas grandes empresas os impostos sobre o capital sobre a herança e sobre a propriedade da mesma forma que o imposto sobre a renda também são autodestrutivos ser levados a extremos não há como conciliar o conflito entre os objetivos fiscais e não fiscais da tributação o poder de tributar implica no poder de destruir conforme muito bem observou Marshall presidente do supremo tribunal esse poder pode ser usado para destruir a economia de mercado e tem sido esse o propósito de muitos governos e partidos políticos na medida em que o socialismo vem a substituir o capitalismo desaparecerá esse dualismo de dois domínios de ação coexistentes o público e o privado o governo faz desaparecer o campo das ações individuais autônomas e torna-se totalitário já não depende dos meios extorquidos dos cidadãos para custear suas despesas já não existe uma separação entre recursos públicos e recursos privados a tributação só pode existir numa economia de mercado um dos aspectos característicos da economia de mercado é que nela não há interferência do governo nos fenômenos do mercado e que o aparato governamental seja pequeno de modo a absorver apenas pequena parte da renda total dos indivíduos sendo assim os impostos são um meio adequado para obtenção dos recursos necessários ao funcionamento do estado são um meio adequado porque são de pouca monta e não perturbam sensivelmente a produção e o consumo se os impostos crescerem acima de um limite moderado deixam de ser impostos e se transformam num instrumento de destruição da economia de mercado essa metamorfose de imposto em arma de destruição é uma característica das finanças públicas nos dias de hoje nos estamos referindo aos juízos de valor inteiramente arbitrários emitidos em resposta a questão de saber se impostos elevados causam danos ou benefícios e se os gastos não nos estamos referindo aos juízos de valor inteiramente arbitrários emitidos em resposta a questão de saber se impostos elevados causam dano ou benefícios e se os gastos efetuados com os recursos arrecadados são sensatos e benéficos o que importa é a certeza de que quanto maior a tributação menos compatível será com a preservação da economia de mercado não há necessidade de saber se algum país chegou a se arruinar em decorrência de grandes despesas feitas pelo público e para o público é inegável que a economia de mercado pode ser arruinada por grandes despesas públicas e que tem sido a intenção de muitas pessoas arruiná-las dessa maneira os homens de negócios se queixam do caráter opressivo de uma tributação excessiva os governantes ficam preocupados com o risco de matar a galinha dos ovos de ouro entretanto o verdadeiro ponto crucial do tema tributação está no fato paradoxal de que quanto mais aumentarem os impostos mais debilitada fica a economia de mercado e consequentemente o próprio sistema tributário portanto torna-se evidente a incompatibilidade em última análise entre preservação da propriedade privada e medidas confiscatórias cada imposto em si bem como o sistema tributário de um país como um todo tornam-se autodestrutivos quando ultrapassam certos limites 4 os três tipos de intervencionismo fiscal os vários métodos de tributação que podem ser usados para manipular a economia isto é como instrumento de uma política intervencionista podem ser classificados em três grupos 1 o imposto visa assuprir totalmente ou restringir a produção de determinadas mercadorias assim sendo também interfere indiretamente no consumo pouco importa que esse objetivo seja atingido pela imposição de impostos especiais ou pela isenção de certos produtos de um imposto geral incidente sobre todos os outros produtos ou pela tributação apenas daqueles produtos que o consumidor teria preferido se não houvesse a discriminação fiscal a isenção de impostos é utilizada como um mecanismo intervencionista no caso das tarifas aduaneiras o produto doméstico não é onerado pela tarifa que afeta apenas a mercadoria importada muitos países recorrem à discriminação fiscal para manipular a produção interna tentam por exemplo privilegiar a produção do vinho obtida geralmente por pequenos e médios viticultores em detrimento da produção da cerveja obtida em grandes destilarias submetendo a cerveja a um imposto de consumo maior do que o do vinho 2 o imposto expropia uma parte da renda e do patrimônio 3 o imposto expropia totalmente a renda e o patrimônio não é necessário examinar o terceiro grupo uma vez que se trata apenas de um meio para implantar o socialismo e como tal escapa ao âmbito do estudo do intervencionismo o primeiro grupo não difere em seus efeitos das medidas restritivas cujo estudo é o objetivo do próximo capítulo o segundo grupo está incluso nas medidas confiscatórias que serão estudadas no capítulo 32 capítulo 29 a restrição da produção 1 a natureza da restrição examinaremos neste capítulo as medidas que são diretas e primordialmente adotadas com o objetivo de desviar a produção no sentido mais abrangente do termo inclusive comércio e transporte das direções que teria seguido numa economia de mercado não obstruída é claro que toda interferência autoritária na atividade econômica desvia a produção dos caminhos que tomaria se fosse apenas orientada pela preferência manifestada pelos consumidores do mercado o traço característico da interferência restritiva na produção é que o desvio da produção assim provocado não é simplesmente um efeito secundário não intencional e inevitável o objetivo principal da autoridade é precisamente provocar esse efeito como qualquer outro ato de intervenção as medidas restritivas também afetam o consumo mas também não é esse o objetivo principal das medidas restritivas que estamos examinando neste capítulo o governo quer interferir na produção o fato de que suas medidas afetam também o consumo é para o governo ou totalmente contrária aos seus interesses ou pelo menos uma consequência indesejável com a qual terá de conviver por ser inevitável e por ser considerado um mal menor em comparação com as consequências da não intervenção restringir a produção significa proibir ou tornar mais difícil ou mais caro a produção o transporte ou a distribuição de determinados artigos ou ainda a utilização de certos métodos de produção transporte e distribuição a autoridade elimina desta forma algum dos meios disponíveis para a satisfação de necessidades humanas o efeito dessa intervenção é que as pessoas ficam impedidas de usar seus conhecimentos e aptidões seu trabalho e seus meios materiais de produção de maneira a lhes proporcionar o maior retorno e a maior satisfação de suas necessidades tal interferência portanto torna as pessoas mais pobres e menos satisfeitas esse é o ponto crucial da questão todas as sutilezas e bizantinices desperdiçadas na tentativa de invalidar essa tese fundamental são inúteis no mercado não obstruído prevalece uma tendência irresistível a empregar cada fator de produção da maneira que melhor satisfaça as necessidades mais urgentes dos consumidores ao interferir nesse processo o governo só consegue reduzir a satisfação e nunca aumentá-la a exatidão dessa tese já foi provada de uma maneira excelente e irrefutável em relação a aquele que é historicamente o mais importante tipo de interferência do governo na produção os obstáculos impostos ao comércio internacional nessa matéria os ensinamentos dos economistas clássicos especialmente os de Ricardo esclarecem definitivamente a questão tudo o que se pode conseguir com uma proteção aduaneira é desviar a produção dos locais onde ela é maior por unidade de aporte para locais onde é menor não aumenta a produção restringe-a as pessoas divagam sobre o que imaginam ser incentivos do governo à produção mas o governo não tem o poder de incentivar um setor de produção a não ser restringindo outros retira os fatores de produção de setores em que seriam empregados se não houvesse obstrução ao mercado para empregá-los em outros setores importa pouco o tipo de procedimento administrativo que são usados para obter esse resultado pode-se subsidiar diretamente ou disfarçar o subsídio estabelecendo-se tarifas de qualquer forma o consumidor é quem paga a conta o que importa é o fato de que as pessoas são forçadas a renunciar a algumas satisfações a que atribuem maior valor em troca de satisfações a que atribuem menor valor na raiz de todo raciocínio intervencionista está sempre a ideia de que o governo ou o estado é uma entidade que paira fora e acima do processo de produção que possui alguma coisa que não tenha sido extraído dos cidadãos e que pode gastar essa alguma coisa mítica para atingir determinados fins essa é a fábula de papai noel elevada por lord canes a dignidade de doutrina econômica entusiasticamente apoiada por todos aqueles que esperam obter vantagens pessoais com os gastos do governo diante dessas falácias populares é preciso enfatizar o truísmo de que um governo só pode gastar ou investir o que tira dos cidadãos e de que o que gasta ou investe diminui na mesma medida o gasto e o investimento que seriam feitos pelos cidadãos embora o governo não tenha poderes para tornar as pessoas mais prósperas por meio de interferências na atividade econômica tem certamente o poder de torná-las menos satisfeitas ao restringir a produção 2 o preço da restrição o fato de que restringir a produção implica invariavelmente numa diminuição da satisfação individual não significa que a restrição deve ser necessariamente considerada como prejudicial um governo não recorre injustificadamente a medidas restritivas deseja atingir certos objetivos e considera a restrição como meio adequado de realizá-lo para avaliar a conveniência de uma política restritiva é preciso responder a duas questões os meios escolhidos pelo governo são adequados para atingir o objetivo pretendido a realização desse objetivo compensa a privação impostas aos cidadãos ao levantar estas questões estamos considerando a restrição de produção como se fosse um imposto o pagamento de impostos também diminui diretamente a satisfação do pagador de imposto mas é o preço pago pelos serviços que o governo presta à sociedade e a cada um de seus membros na medida em que o governo preenche a sua função social e que os impostos sejam limitados apenas ao montante necessário para o bom funcionamento do aparato governamental o pagamento de impostos é um custo necessário e compensador a conveniência desse modo de considerar as medidas restritivas torna-se ainda mais evidente nos casos em que se recorre à restrição como uma alternativa à tributação o grosso da despesa com a defesa nacional é custeada com a arrecadação de impostos mas em certos casos recorre-se a outro processo pode ocorrer às vezes que a capacidade de resposta a uma agressão dependa da existência de certos setores industriais que não existiriam espontaneamente essas indústrias precisam ser subsidiadas e os subsídios concedidos devem ser considerados como qualquer outro gasto com a defesa nacional a situação é a mesma se o governo conceder indiretamente os subsídios através de imposição de uma tarefa de importação para os produtos em questão a diferença reside apenas em que neste caso tais custos são absorvidos diretamente pelos consumidores enquanto que no caso de um subsídio do governo os custos são suportados indiretamente via impostos mais elevados ao promulgar medidas restritivas os governos e os parlamentares raramente têm a inconsciência das consequências de sua intromissão na atividade econômica recusam-se teimosamente a tentar entender os verdadeiros efeitos do protecionismo e ficam possuídos por um sentimento de júbilo convencidos de que tarifas protecionistas são capazes de elevar o padrão de vida dos residentes no país a condenação dos economistas ao protecionismo é irrefutável e destituída de qualquer preferência política partidária não decorre de um ponto de vista preconceituoso mostra que a proteção aduaneira não pode atingir os objetivos pretendidos pelos governos ao promulgá-la os economistas não questionam os objetivos em si da ação governamental simplesmente condenam como inadequados os meios escolhidos para atingi-los especialmente populares entre as medidas restritivas são aquelas denominadas de legislação trabalhista também nesse caso os governos e a opinião pública enganam-se a respeito dos efeitos acreditam que a restrição da jornada de trabalho e a proibição do trabalho de menores são conquistas sociais dos assalariados cujos ônus terão de ser suportados pelos empregadores na realidade essas leis apenas reduzem a oferta de mão de obra e portanto aumentam a produtividade marginal do trabalho em relação à produtividade marginal do capital mas a redução da oferta de mão de obra resulta numa diminuição da quantidade total de bens produzidos e consequentemente do consumo médio per capita o tamanho do bolo diminui mas a parcela do bolo menor que cabe aos assalariados é proporcionalmente maior do que a parcela do bolo maior que lhes cabia anteriormente ao mesmo tempo reduz-se-se à parcela dos capitalistas conforme sejam os dados de cada caso concreto o salário real dos vários grupos de assalariados poderá aumentar ou diminuir a aprovação quase generalizada que tem sido dada à legislação trabalhista baseia-se no erro de supor que os salários não tem relação causal com o valor que o trabalho dos assalariados acrescenta aos materiais o salário diz a lei de ferro são determinados pelo mínimo necessário para atender as necessidades vitais não podem jamais superar o nível de subsistência a diferença entre o valor produzido pelo trabalhador e o salário que lhe é pago fica com o patrão explorador se esse excedente for reduzido pela diminuição da jornada de trabalho o esforço e a preocupação do assalariado serão menores seu salário permanecerá o mesmo e o empregador será privado de uma parte do seu injusto lucro assim a diminuição da produção total repercutiria apenas sobre a renda da burguesia exploradora já mostramos anteriormente que o papel representado pela legislação trabalhista na evolução do capitalismo ocidental foi até alguns anos atrás muito menos importante do que nos leva a crer a veemência com que o assunto tem sido discutido a legislação trabalhista na maior parte dos casos representou simplesmente o reconhecimento legal de mudanças de situação já consumadas pela rápida evolução da atividade econômica mas nos países que demoraram a adotar o modo capitalista de produção e que ainda usam métodos atrasados de produção o problema da legislação trabalhista é crucial iludidos pelas doutrinas do intervencionismo os políticos desses países acreditam poder melhorar a sorte dos menos favorecidos adotando a legislação trabalhista dos países capitalistas mais avançados consideram que esses problemas devem ser examinados apenas pelo que erradamente denominam de lado humano e por isso não chegam a perceber o lado real da questão é um fato verdadeiramente lamentável o de que na Ásia milhões de crianças sejam carentes e famintas os salários sejam extremamente baixos em comparação com os padrões americanos e da Europa ocidental a jornada de trabalho seja longa e as condições sanitárias nos locais de trabalho deploráveis mas a única maneira de eliminar esses males é trabalhar produzir poupar mais e assim acumular mais capital essa é a única maneira de se obter uma melhoria duradoura as medidas restritivas preconizadas pelos que se auto intitulam de filantropos e humanistas são inúteis além de não melhorarem a situação a tornariam ainda pior se os pais são tão pobres que não conseguem alimentar adequadamente os seus filhos proibir o trabalho de menores é condenar as crianças a morrerem de fome se a produtividade marginal do trabalho é tão baixa que um operário só consegue ganhar em 10 horas salariais inferiores aos padrões americanos proibido de trabalhar mais de 8 horas por dia em nada lhe favorece o que está em discussão não é o desejo de aumentar o bem-estar dos assalariados os apologistas dessas leis que supostamente protegem os interesses dos trabalhadores procuram deliberadamente confundir a questão repetindo incessantemente que mais lazer maiores salários reais e a liberação das crianças e das mulheres casadas da necessidade de trabalhar faria com que as famílias dos trabalhadores fossem mais felizes recorrem a falsidade e a calúnia ao qualificarem como exploradores e inimigos dos trabalhadores todos aqueles que consideram essas leis como prejudiciais aos interesses vitais dos assalariados não há divergências em relação aos fins que se pretendem atingir a diferença está apenas nos meios a serem aplicados para atingi-los a questão não é ser ou não ser a favor da melhoria do bem-estar das mastas a questão está exclusivamente em verificar se decretos governamentais diminuindo a jornada de trabalho e proibindo o trabalho de mulheres e crianças são o melhor meio de elevar o padrão de vida dos trabalhadores esse é um problema puramente catalático que deve ser resolvido pela ciência econômica discursos emocionais a nada conduzem são apenas um disfarce para o fato desses farisaicos defensores da restrição serem incapazes de apresentar objeções válidas à sólida e bem fundamentada argumentação dos economistas o fato de que o padrão de vida do operário médio americano seja incomparavelmente superior ao do operário médio indiano de que a jornada de trabalho nos Estados Unidos seja menor e de que as crianças sejam mandadas à escola e não às fábricas não é conquista do governo e nem das leis do país é o resultado de haver mais capital e investido per capita do que na Índia e consequentemente da maior produtividade do trabalho o mérito não é da política social é fruto do leis esfer que prevaleceu no passado que permitiu o desenvolvimento do capitalismo é esse mesmo leis esfer que os asiáticos deveriam adotar se quiserem melhorar a sorte de seus povos as causas da pobreza da Ásia e de vários países atrasados são as mesmas que prevaleciam nos primórdios do capitalismo ocidental enquanto enquanto os números populacionais aumentavam rapidamente políticas restritivas retardavam o ajuste dos métodos de produção às necessidades de um crescente número de bocas foram os economistas do leis esfer cujo mérito não poderá ser jamais esquecido embora os livros textos de nossas universidades os repudiem como pessimistas e defensores da cupidez da burguesia exploradora que abriram o caminho para a liberdade econômica o que viria a elevar o padrão médio de vida a níveis sem precedentes a economia não é uma ciência dogmática como pretendem os partidários da unipotência estatal que se auto-intitulam de heterodoxos a economia não aprova e nem desaprova as medidas restritivas do governo cabe-lhe apenas esclarecer as consequências dessas medidas a escolha das políticas a serem adotadas é de incubência do povo mas ao escolher os cidadãos se pretendem atingir os seus objetivos deviam considerar os ensinamentos da economia existem certamente casos para os quais as pessoas podem considerar justificáveis certas medidas restritivas os regulamentos de prevenção de incêndios são restritivos e aumentam o custo de produção mas a diminuição da produção da ID corrente é o preço a ser pago para evitar um grande desastre a decisão sobre cada medida restritiva deve ser tomada com base em meticulosa ponderação dos custos e dos benefícios nenhuma pessoa razoável se oporia a isso 3 a restrição como um privilégio toda a alteração dos dados do mercado afeta os vários indivíduos e grupos de indivíduos de forma diferente para uns é um benefício para outros uma calamidade esses efeitos só se exaurem mais tarde quando a produção já se tiver ajustado às novas circunstâncias assim uma medida restritiva embora desvantajosa para a imensa maioria pode temporariamente ser vantajosa para algumas pessoas para os favorecidos a medida equivale a obtenção de um privilégio defendem-na porque querem ser privilegiados o exemplo típico é mais uma vez o protecionismo aduaneiro a imposição de tarifas sobre mercadorias importadas onera os consumidores mas os produtores domésticos as consideram um benefício para eles estabelecer novas tarifas ou elevar as já existentes é excelente negócio o mesmo também é válido para muitas outras medidas restritivas se o governo restringe seja diretamente seja por discriminação fiscal a atividade das grandes empresas fortalece a competitividade das pequenas empresas se dificulta o funcionamento das grandes lojas de departamento ou das cadeias de loja os pequenos os lojistas se beneficiam é importante compreender que as vantagens assim concedidas tem uma duração limitada a longo prazo o privilégio concedido a uma classe de produtores perde sua capacidade de gerar ganhos específicos o setor privilegiado atrai novos empresários e a competição tende a eliminar os ganhos específicos decorrentes do privilégio por isso a avidez dos amigos do rei por novos privilégios é insaciável querem novos privilégios porque os antigos perderam a eficácia por outro lado a supressão de uma medida restritiva a cuja existência a estrutura de produção já estivesse ajustada significa uma nova alteração dos dados do mercado favorece os interesses de alguns e prejudica os de outros ilustremos a questão recorrendo a um exemplo de tarifa doaneira para um artigo qualquer digamos que na Ruritânia em 1920 foi implantada uma tarifa sobre a importação de couro o fato provocou um grande desenvolvimento das empresas engajadas na atividade curtumeira com isso novos curtumes se estabeleceram e os ganhos inesperados que essa atividade usufruiu em 1920 e nos anos seguintes foi aos poucos desaparecendo restou apenas o fato de que uma parte da produção mundial de couro foi deslocada de onde a produção por unidade de aporte era maior para a Ruritânia onde a produção é mais cara os residentes da Ruritânia pagam preços maiores pelos artigos de couro do que pagariam se não houvesse a tarifa uma vez que a Ruritânia utilizou uma parcela maior de capital e trabalho na indústria curtumeira do que utilizaria se o comércio de couro fosse livre algumas outras indústrias do país encolheram ou pelo menos foram impedidas de crescer menos couro é importado do exterior e uma quantidade menor de produtos ruritâneos é exportada para fazer face ao pagamento do couro importado o volume do comércio externo da Ruritânia diminui ninguém dentro ou fora do país se beneficia da existência da tarifa ao contrário todos são prejudicados pela diminuição da produção mundial se a política adotada pela Ruritânia em relação ao couro for também adotada por todos os outros países e em relação a todas as outras mercadorias de uma maneira drástica a ponto de abolir todo o comércio internacional e de tornar autárquicas todas as nações todos os povos estariam sendo privados das vantagens que a divisão internacional do trabalho lhes proporciona é óbvio que a longo prazo a refugação da tarifa ruritânia sobre o couro só traria benefícios tanto para os ruritâneos como para os estrangeiros entretanto a curto prazo prejudicaria os interesses dos capitalistas que investiriam na indústria curtumeira prejudicaria também os interesses de curto prazo dos operários especializados em trabalho de couro parte deles teria que emigrar ou mudar de ocupação esses capitalistas e esses trabalhadores lutam ardentemente contra qualquer tentativa de diminuir ou de abolir a tarifa em questão isso mostra claramente a grande dificuldade de natureza política para abolir as medidas restritivas uma vez que a estrutura de produção já esteja ajustada a sua existência embora seus efeitos sejam peniciosos a todos seu desaparecimento a curto prazo é desvantajoso para alguns grupos esses grupos que tem interesse na preservação das medidas restritivas são evidentemente minorias na Ruritânia só a pequena parcela da população que está engajada na atividade curtumeira pode ser prejudicada com a abolição da tarifa sobre a importação de couro a imensa maioria é formada por compradores de produtos de couro e seria beneficiada pela correspondente diminuição de preço fora das fronteiras da Ruritânia só seriam prejudicadas aquelas pessoas que estão engajadas em atividades que se retrairão graças a expansão que ocorreria na indústria de couro os adversários do livre comércio reagem apresentando uma última objeção que é mais ou menos a seguinte está bem aceito o argumento de que só os ruritâneos engajados na curtição de peles tenham interesses imediatos em preservar a tarifa sobre o couro mas todo ruritâneo trabalha em algum setor de produção se todos os produtos domésticos são protegidos por uma tarifa suprimi-las para adotar o livre comércio implica em prejudicar os interesses de todas as indústrias e portanto de todos os grupos de capitalistas e de trabalhadores vale dizer de toda a nação logo eliminar eliminar as tarifas a curto prazo seria prejudicial a todos os cidadãos e o que importa são os interesses de curto prazo três erros estão implícitos nesse raciocínio primeiro não é verdade que todos os setores da atividade industrial seriam prejudicados pela passagem ao livre comércio ao contrário os setores em que os custos comparativos de produção sejam menores expandirão as suas atividades em decorrência da liberação do comércio seus interesses de curto prazo seriam favorecidos pela abolição das tarifas as tarifas sobre os produtos capazes de cumprir no mercado internacional são desnecessárias porque no regime de livre comércio esses setores poderiam não apenas sobreviver mas inclusive expandir as suas atividades na realidade a proteção ou targa as mercadorias cujos custos comparativos são mais elevados na ruritânia do que no estrangeiro faz com que recursos de capital e trabalho que poderiam ser usados nos setores mais competitivos sejam utilizados nos setores sob proteção à doaneira em segundo lugar a alegação de que o importante são os interesses a curto prazo é inteiramente falaciosa a curto prazo toda mudança nos dados do mercado prejudica aqueles que não souberem antecipá-la a tempo quem desejar defender consistentemente a alegação supra-referida terá que defender também a perfeita rigidez e imutabilidade dos dados do mercado e opor-se a qualquer mudança inclusive qualquer progresso tecnológico e terapêutico se as pessoas ao agirem preferissem sempre evitar um inconveniente no futuro próximo a um outro inconveniente no futuro mais distante retornariam ao estágio animal a própria essência da ação humana diferentemente do comportamento animal consiste em renunciar conciosamente a alguma satisfação mais próxima para poder desfrutar de uma satisfação maior no futuro mais distante finalmente ao discutir a abolição de todas as tarifas da Ruritânia é preciso não esquecer o fato de que os interesses de curto prazo dos coutumeiros são prejudicados pela supressão da tarifa sobre um item enquanto são beneficiados pela supressão da tarifa sobre os outros produtos cujos custos comparativos são mais elevados é verdade que os salários dos trabalhadores em couro diminuirão durante algum tempo em comparação com os de outros setores e que algum tempo decorrerá até que se estabeleça enfim a proporção adequada entre os níveis salariais dos diversos setores de produção da Ruritânia mas concomitantemente com a queda temporária de seus salários esses trabalhadores se beneficiarão de uma queda nos preços de vários artigos que habitualmente compram e essa melhoria não seria meramente um fenômeno passageiro seria a consumação dos benefícios duradouros proporcionados pelo livre comércio que ao deslocar cada setor industrial para os locais onde o custo comparativo é menor aumenta a produtividade do trabalho e a quantidade total de bens produzidos essa é a longo prazo a vantagem duradoura que o livre comércio proporciona a todos os membros da sociedade no regime de mercado a resistência à supressão da proteção aduaneira por parte daqueles que estão engajados na indústria de couro seria compreensível se essa fosse a única tarifa existente seria possível justificar tal atitude como decorrente do interesse de manter um status do interesse de uma casta que seria temporariamente prejudicada pela abolição de um privilégio embora sua simples preservação já não represente um benefício para os seus membros mas nesse caso hipotético a resistência dos curtumeiros seria inútil a vontade da maioria da nação haveria de prevalecer o que reforça as fileiras protecionistas é o fato de que a tarifa sobre o couro não é exceção que muitos setores industriais estão na mesma situação e lutam pela preservação das tarifas no setor não se trata certamente de uma aliança baseada nos interesses especiais de cada grupo quando todos estão protegidos pela mesma medida não só perdem na sua condição de consumidores o que ganham como produtores mas além disso são prejudicados pela diminuição geral na produtividade do trabalho provocada pelo deslocamento de indústrias de locais mais favoráveis para locais menos favoráveis por outro lado a abolição de todas as tarefas beneficiaria a todos do longo prazo enquanto a curto prazo o prejuízo provocado pela supressão da tarifa de algum item em particular seria ainda a curto prazo pelo menos parcialmente compensado pelas consequências da supressão das tarifas sobre os produtos que os membros desse grupo compram e consomem muitas pessoas consideram a proteção tarifária um privilégio concedido aos assalariados de um país granjando-lhes para toda a existência um padrão de vida maior do que teriam no regime de livre comércio esse argumento é usado não só nos Estados Unidos como também em todos os países em que os salários médios reais são maiores do que em outros países ora se houvesse perfeita mobilidade de capital e trabalho certamente prevaleceria em todo o mundo uma tendência à equalização do preço pago pelo trabalho da mesma espécie e qualidade entretanto mesmo se houvesse total liberdade de comércio para as mercadorias essa tendência não poderia existir no nosso mundo cheio de barreiras à migração e de instituições que impedem os investimentos estrangeiros a produtividade marginal do trabalho é maior nos Estados Unidos do que na Índia porque o capital investido per capita é maior e porque os trabalhadores indianos são impedidos de se mudarem para a América e assim competirem no mercado de trabalho americano para explicar as razões dessa diferença não há necessidade de recorrer a diferenças de recursos naturais entre os Estados Unidos e a Índia ou a diferenças raciais entre o trabalhador americano e o indiano quaisquer que sejam essas diferenças o fato de existirem entraves à mobilidade de capital e trabalho é razão bastante para explicar a não existência da tendência à equalização a abolição das tarifas americanas não poderia eliminar essa realidade e portanto também não poderia trazer consequências negativas ao padrão de vida do assalariado americano ao contrário numa situação em que haja restrição à mobilidade de capital e trabalho a transição para o livre comércio de mercado deve necessariamente aumentar o padrão de vida americano as indústrias americanas cujos custos são maiores se contrairão expandindo-se as de custos menores no regime de livre comércio os fabricantes de relógios suíços aumentariam suas vendas no mercado americano e as vendas de seus concorrentes americanos se reduziriam mas essa é apenas uma parte das consequências do livre comércio ao venderem e produzirem mais os suíços ganhariam mais e comprariam mais não importa se essas compras adicionais serão feitas nos Estados Unidos no seu próprio país ou em qualquer outro por exemplo na França aconteça o que acontecer os dólares adicionais que ganharam acabarão retornando para os Estados Unidos e aumentarão as vendas de alguma indústria americana os suíços terão de gastar os dólares obtidos a não ser que tenham resolvido dar de graça os seus produtos a popularidade do argumento contrário a este se deve a ilusora ideia de que a América poderia expandir suas compras de produtos importados reduzindo o encaixe de seus cidadãos essa falácia tão inconsistente supõe que as pessoas comprem coisas sem levar em consideração o seu encaixe como se a própria existência de encaixes decorresse apenas da existência de um saldo não gasto por não haver mais nada a comprar já mostramos anteriormente porque essa doutrina mercantilista é inteiramente falsa os efeitos da proteção aduaneira nos salários e no padrão de vida dos assalariados é algo bastante diferente no mundo em que o comércio de mercadoria seja livre enquanto a migração de trabalhadores e o investimento estrangeiro sejam obstaculizados prevalece uma tendência a que seja estabelecida uma relação específica entre os salários pagos nos diversos países para o mesmo tipo e qualidade de trabalho não poderia haver nesse caso uma tendência a equalização de salários mas os preços finais pagos pela contribuição do trabalho nos vários países guardam entre si uma certa relação numérica por esse preço final quantos quiserem trabalhar conseguiriam emprego e quem precisasse contratar mão de obra poderia recrutar tanto os trabalhadores quanto fossem necessários haveria pleno emprego suponhamos que só existam dois países a ruritânia e a laputânia na ruritânia o salário final é o dobro de laputânia num determinado momento o governo da ruritânia resolve decretar uma dessas medidas erroneamente denominadas de conquistas sociais e impõe aos empregadores a obrigação de um gasto adicional proporcional ao número de empregados por exemplo reduz a jornada de trabalho sem permitir a correspondente redução dos salários o resultado é uma diminuição da quantidade de bens produzidos e um aumento no preço de todas as mercadorias o trabalhador terá mais tempo para lazer mas o seu padrão de vida sofrerá uma redução afinal o que mais se poderia esperar de uma diminuição geral na quantidade de bens disponíveis essa consequência é um evento interno da Ruritânia independe do comércio exterior o fato de a Ruritânia não ser uma autarquia e comprar e vender da Laputânia não altera os seus aspectos essenciais mas afeta a Laputânia os Ruritânios ao produzirem e consumirem menos também comprarão menos da Laputânia por sua vez na Laputânia não haverá uma queda geral da produção mas algumas indústrias que produziam para exportar para a Ruritânia terão duravante que produzir para o mercado interno o volume de comércio exterior da Laputânia se reduzirá ela se tornará querendo ou não mais autárquica para os protecionistas isto será considerado uma vantagem na realidade representa uma deterioração do padrão de vida a produção a custos menores é substituída pela produção a custos maiores ocorre com a Laputânia o mesmo que ocorreria com os residentes de um país autárquico se um cataclismo reduzisse a produtividade de uma das suas indústrias na medida em que haja divisão de trabalho todos são afetados quando se reduz a quantidade com que outras pessoas contribuem para abastecer o mercado entretanto essas consequências finais e inexoráveis da nova lei trabalhista da Ruritânia não afetarão os diversos setores industriais da Laputânia da mesma maneira ambos os países terão de passar por uma série de etapas até que se processe o completo ajustamento da produção aos novos dados esses efeitos de curto prazo são diferentes dos efeitos de longo prazo são mais espetaculares do que os de longo prazo enquanto quase ninguém pode deixar de perceber os efeitos de curto prazo os de longo prazo só são percebidos pelos economistas enquanto não é difícil esconder do público os efeitos de longo prazo alguma coisa precisa ser feita em relação aos facilmente identificáveis efeitos de curto prazo sem os que se esvaceria o entusiasmo em favor da legislação supostamente pró-trabalhador o primeiro efeito de curto prazo a se manifestar é o enfraquecimento da competitividade de alguns setores de produção da Ruritânia em relação à Laputânia com a elevação dos preços na Ruritânia torna-se possível a expansão das vendas de alguns produtores Laputâneos esse efeito é apenas temporário no final de tudo as vendas das indústrias Laputâneas na Ruritânia diminuirão é possível que apesar dessa queda geral das exportações Laputâneas para a Ruritânia algumas indústrias da Laputânia venham a expandir suas vendas no longo prazo isso dependerá da nova configuração dos custos comparativos mas não há necessariamente uma correlação entre esses efeitos de curto e de longo prazo as adaptações graduais no período de transição provocam mudanças caleidoscópicas que podem ser inteiramente diferentes do resultado final no entanto a atenção do público cuja visão é normalmente curta está completamente voltada para os efeitos de curto prazo está voltada para as queixas dos empresários que se sentem prejudicados pela nova lei da Ruritânia que dá aos Laputâneos a oportunidade de vender por um preço menor tanto na Ruritânia como na Laputânea está voltada para as demissões de operários decorrentes da redução na produção a que serão forçados alguns empresários Ruritânios o público começaria então a suspeitar que há algo de errado no raciocínio dos auto-intitulados trabalhistas heterodoxos mas o quadro muda se na Ruritânia for estabelecido uma tarifa suficientemente alta a ponto de impedir que os Laputâneos possam expandir suas vendas no mercado Ruritânio ainda que apenas temporariamente nesse caso os efeitos a curto prazo da nova medida mais espetaculares ficam de tal maneira disfarçados que o público não chega a percebê-los os efeitos de longo prazo é claro são inevitáveis mas são provocados por uma outra sequência de efeitos de curto prazo que por serem menos desagradáveis tornam-se menos visíveis as alegadas conquistas sociais obtidas com a redução da jornada de trabalho não chegam a ser desmascaradas pelo surgimento imediato dos efeitos que todos e sobretudo os que perderam o emprego consideram indesejáveis hoje em dia a principal função das tarifas e de outros artifícios protecionistas é a de disfarçar os efeitos reais das políticas intervencionistas elaboradas com o propósito de elevar o padrão de vida das massas o nacionalismo econômico é o complemento necessário dessas políticas populares que pretendem aumentar o bem-estar material dos assalariados quando na realidade o estão reduzindo 4 a restrição como sistema econômico existem casos como já foi mostrado antes em que uma medida restritiva pode tingir o objetivo visado quando de sua aplicação se aqueles que recorrem a uma tal medida por considerarem que a realização de seu objetivo é mais importante do que as desvantagens provocadas pela restrição isto é do que a diminuição da quantidade de bens materiais disponíveis para o consumo a restrição se justifica do ponto de vista dos seus julgamentos de valor arcam com os custos e pagam o preço a fim de obter algo que valoram por mais do que aquilo que gastaram ou a que renunciaram ninguém sobretudo um teórico tem condições de questioná-los sobre a justeza de seus julgamentos de valor o único meio adequado de lidar com medidas que restringem a produção é considerá-las um sacrifício para atingir determinado objetivo equivalem a quase despesas com o quase consumo representam o emprego de coisas que poderiam ter sido produzidas e consumidas com vistas a realização de algum outro objetivo essas coisas são impedidas de existir mas os autores de tais medidas consideram preferível esse quase consumo ao aumento dos bens disponíveis que teria ocorrido na ausência da medida protecionista em relação a certas medidas restritivas esse ponto de vista é universalmente aceito se um governo decreta que uma extensão de terra deve ser mantida em seu estado natural na forma de um parque nacional ninguém qualificaria essa iniciativa de algo mais do que uma despesa o governo priva os cidadãos dos produtos que poderiam ser obtidos cultivando essa terra a fim deles proporcionar outras satisfações portanto a restrição da produção não pode representar mais do que um papel complementar subalterno num sistema de produção não se pode imaginar um sistema de atividade econômica composto apenas de medidas restritivas nenhum conjunto de medidas dessa natureza poderia ser integrado com um sistema econômico não podem formar um sistema de produção pertencem à esfera do consumo e não à esfera da produção ao examinar os problemas do intervencionismo nossa intenção é analisar a postulação daqueles que defendem a interferência do governo na atividade econômica como sendo um sistema alternativo nenhuma postulação que defenda medidas restritivas à produção pode ser considerada uma alternativa de sistema econômico medidas restritivas na melhor das hipóteses diminuem o nível de produção e de satisfação a riqueza provendo o emprego dado a uma certa quantidade de fatores de produção restringir essa quantidade não aumenta o montante de bens produzidos antes pelo contrário diminui mesmo que os objetivos pretendidos pudessem ser alcançados por um decreto governamental a redução da jornada de trabalho jamais poderia ser considerada uma medida favorável à produção invariavelmente representa uma maneira de diminui-la o capitalismo é um sistema de produção o socialismo dizem os socialistas também é um sistema social de produção mas em relação às medidas que restringem a produção nem os intervencionistas ousam dizer o mesmo o máximo que podem dizer é que no capitalismo a produção é muito grande e que seria melhor produzir um pouco menos para que outros objetivos pudessem ser atingidos eles mesmos terão de admitir que existem limites à imposição de restrições a ciência econômica não afirma que restrição seja um mau sistema de produção afirma que a restrição não é de modo algum um sistema de produção é muito mais um sistema de quase consumo a maior parte dos objetivos que os intervencionistas pretendem atingir por meio de medidas restritivas não pode ser alcançada dessa maneira mas mesmo que as medidas restritivas sejam adequadas à consecução dos objetivos pretendidos continuam sendo apenas restritivas a enorme popularidade do restricionismo hoje em dia se deve ao fato de que as pessoas não percebem suas consequências ao lidar com o problema de redução da jornada de trabalho por decreto do governo o público não se dá conta do fato de que deverá haver uma queda na produção e de que muito provavelmente o padrão de vida dos assalariados também diminuirá um dos dogmas da heteroxia atual é a crença de que tal medida pró-trabalhador é uma conquista social dos trabalhadores cujos custos serão inteiramente suportados pelos empregadores e quem se atrever a questionar esse dogma é estigmatizado como psicofanta defensor dos iníquos interesses dos exploradores passa a ser perseguido impiedosamente acusado de querer a miséria para os assalariados e de querer restabelecer as longas jornadas de trabalho dos primeiros tempos do industrialismo moderno face a essas calúnias é importante enfatizar uma vez mais que a riqueza e o bem-estar são frutos da produção e não da restrição o fato de que nos países capitalistas o assalariado médio possa consumir mais usufruir um maior lazer do que os seus ancestrais e sustentar sua mulher e filhos sem obrigá-los a trabalhar não é uma conquista social e nem decorre de medidas governamentais é o resultado do maior capital acumulado e investido pelas empresas que visam o lucro e que assim aumentam a produtividade marginal do trabalho capítulo 30 a interferência na estrutura de preços 1 o governo e a autonomia do mercado a interferência na estrutura de preços do mercado significa que a autoridade pretende estabelecer preços para as mercadorias serviços e taxas de juros não obstruído tácita ou explicitamente determinados grupos de pessoas a decretar preços e taxas que possam a ser considerados como máximos ou como mínimos e utiliza o poder de coerção e compulsão para fazer com que tais decretos sejam obedecidos ao recorrer a tais medidas o governo pretende favorecer ou o comprador no caso de preços máximos ou o vendedor no caso de preços mínimos o preço máximo tem por objetivo possibilitar ao comprador adquirir o que deseja por um preço menor do que o que existiria no mercado não obstruído o preço mínimo tem por objetivo possibilitar ao vendedor colocar a sua mercadoria ou os seus serviços por um preço maior do que o do mercado não obstruído os grupos a serem favorecidos pelas autoridades serão escolhidos em função do balanço das forças políticas às vezes os governos recorrem a preços máximos outras vezes a preços mínimos para várias mercadorias às vezes decretam salários máximos outras vezes salários mínimos em relação aos juros nunca recorrem a fixação de taxas mínimas a interferência tem sido sempre no sentido de estabelecer taxas máximas a poupança o investimento e a atividade bancária sempre foram vistos com desconfiança se essa interferência nos preços das mercadorias dos salários e das taxas de juros abrangesse todos os preços salários e taxas de juros ela equivaleria à substituição da economia de mercado pelo socialismo alemão assim sendo virtualmente desapareceria no mercado a troca interpessoal a propriedade privada dos meios de produção a atividade empresarial e a iniciativa privada o indivíduo já não teria possibilidade de isoladamente influenciar o processo de produção todo o indivíduo seria obrigado a obedecer as ordens de um comitê central de controle de produção aquilo que no conjunto dessas ordens é denominado de preços salários e juros já não são preços salários e juros no sentido catalático desses termos são meras determinações quantitativas fixadas pelo diretor sem qualquer relação com o processo de mercado se os governos que recorrem ao controle de preços e os reformistas que apoiam tivessem apenas a intenção de implantar um regime socialista de modelo alemão não haveria necessidade de a ciência econômica dedicar atenção especial ao controle de preços bastaria referir-se ao que já foi dito na análise do socialismo muitos partidários da interferência governamental nos preços continuam a se confundir em relação a esse problema não chegam a perceber a diferença fundamental entre uma economia de mercado e uma sociedade sem mercado a inconsistência de suas ideias se reflete numa linguagem vaga e ambígua e numa terminologia confusa existem e sempre existiram partidários do controle de preços que se dizem a favor da economia de mercado afirmam sem rodeios que a fixação de preços salários e taxas de juros pode fazer com que o governo atinja seus objetivos sem que com isso sejam abolidos o mercado e a propriedade privada dos meios de produção chegam mesmo a dizer que o controle de preços é o melhor se não o único meio de preservar o sistema de iniciativa privada e de evitar o advento do socialismo ficam indignados se alguém questiona a correção de sua doutrina eles mostram que o controle de preços se não tornar as coisas piores mesmo do ponto de vista dos próprios governantes e intervencionistas conduz inevitavelmente ao socialismo alegam não serem nem socialistas nem comunistas e terem como objetivo a liberdade econômica e não o totalitarismo são as convicções desses intervencionistas que devemos examinar o problema é saber se é possível ao poder público atingir os seus objetivos ao fixar preços salários e juros num nível diferente daquele que o mercado não obstruído determinaria é fora de dúvida que um governo forte e decidido tem poder para estabelecer esses valores máximos e mínimos e para punir qualquer desobediência mas a questão não é essa a questão é saber se recorrendo a esses meios a autoridade poderá ou não atingir os seus objetivos a história registra um sem números de tentativas de tabelamento de preços e de leis contra a usura diversas vezes imperadores reis e ditadores revolucionários tentaram se intrometer com os fenômenos do mercado punições severas foram aplicadas aos comerciantes e agricultores que se recusavam a obedecer muitas pessoas foram vítimas de perseguição que contavam com o apoio entusiasmado das massas não obstante todas essas tentativas fracassaram a explicação desses fracassos encontrada nos textos de juristas teólogos e filósofos coincide plenamente com as convicções dos governantes e das massas o homem dizem eles é intrinsecamente egoísta e pecador e as autoridades infelizmente foram muito indulgentes na aplicação da lei teria sido necessário mais firmeza e perempitoridade por parte dos destentores do poder foi em relação a um problema específico que pela primeira vez se percebeu a questão central a ser discutida há muito tempo que os vários governos vem adotando a prática de degradar o meio circulante essa degradação consistia em substituir uma parte do ouro e prata contido nas moedas por outros metais mais baratos ou então reduzir o peso e tamanho das moedas embora mantendo-lhes o mesmo nome e obrigando-a que fossem aceitas pelo valor nominal mais tarde os governos tentaram impor aos seus súditos idêntico constrangimento obrigando-os a aceitarem uma taxa de câmbio entre ouro e prata e também a aceitarem a moeda bancária credit money e o papel moeda como equivalentes à moeda metálica nos últimos séculos da idade média os precursores do pensamento econômico ao investigarem quais as razões que faziam fracassar todas essas tentativas descobriram uma regularidade que mais tarde viria a ser denominada de Lady Gresson haveria ainda um longo caminho a percorrer desta primeira percepção isolada até o ponto em que os filósofos do século XIII se deram conta da existência de uma interconexão de todos os fenômenos de mercado ao descreverem os resultados de suas investigações os economistas clássicos e seus sucessores recorreram algumas vezes a expressões idiomáticas que poderiam ser facilmente mal interpretadas por quem assim o desejasse usaram de vez em quando a expressão impossibilidade de controle de preços o que na realidade queriam dizer era não que fosse impossível adotar tais medidas mas que elas não conduziriam aos objetivos pretendidos pelo governo e tornariam as coisas ainda piores em vez de melhorá-las a sua conclusão foi a de que essas medidas eram não só ineficazes mas contraproducentes é preciso se dar conta de que o problema de controle de preços não é apenas um dos problemas a ser tratado pelos economistas não é um problema em relação ao qual possa haver opinião divergentes entre os economistas a questão central na verdade é a seguinte existe algo que se possa chamar de ciência econômica existem irregularidades na sequência na interconexão dos fenômenos de mercado quem responder negativamente essas duas questões estará negando a própria possibilidade racionalidade e existência da economia enquanto o ramo do conhecimento humano estará retornando às crenças em vigor ao tempo em que ainda não existia economia como ciência estará dizendo que não existem leis econômicas e que preços salários e juros também podem ser determinados fora do mercado estará afirmando que a polícia tem o poder de determinar ad libitum os fenômenos de mercado um partidário do socialismo não precisa necessariamente negar a ciência econômica seus postulados não implicam forçosamente na indeterminação dos fenômenos de mercado mas o intervencionista ao defender o controle de preços está inevitavelmente invalidando a própria existência da economia onde as leis de mercado são negadas não há lugar para a ciência econômica a escola historicista alemã pelo menos era consistente ao condenar radicalmente a economia e ao pretender substituí-la pela Wirtschaftlich Strativissenschaften os aspectos econômicos da ciência política o mesmo se pode dizer de muitos adeptos do fabianismo inglês e do institucionalismo americano mas os autores que não rejeitam inteiramente a economia estão em contradição consigo mesmos ao afirmarem que podem atingir os seus objetivos usando o controle de preços os pontos de vista do economista e do intervencionista são logicamente irreconciliáveis se só as circunstâncias do mercado podem determinar os preços estes não podem ser manipulados ao sabor da compulsão governamental um decreto do governo é apenas um dado a mais para ser processado pelo funcionamento do mercado não produz necessariamente os resultados que o governo desejava obter ao recorrer a ele pode ocorrer que o resultado final da interferência seja do ponto de vista das próprias intenções do governo ainda mais indesejável do que a situação existente que o governo pretendia alterar essas proposições não podem ser invalidadas simplesmente ao se colocar o termo lei econômica entre aspas e ao se criticar a própria noção de lei em relação às leis da natureza temos consciência da inexorabilidade dos fenômenos físicos e biológicos e de que o agente homem tende a se submeter a essas regularidades se quiser ser bem sucedido em relação às leis da ação humana devemos ter consciência de que também existe essa mesma inexorabilidade dos fenômenos no campo da ação humana e que portanto o agente homem terá de reconhecer a existência dessas regularidades se quiser ser bem sucedido as leis da praxeologia se revelam ao homem pelo mesmo gênero de sinais com que se revelam as leis naturais ou seja o fato de que o seu poder de atingir os fins escolhidos é um poder limitado e condicionado se não existissem as leis praxeológicas o homem ou seria onipotente e jamais sentiria qualquer desconforto que não pudesse remover total e instantaneamente ou não poderia agir de forma alguma essas leis do universo não devem ser confundidas com as leis do país feitas pelos homens e nem com os preceitos morais adotados pelos homens as leis do universo por meio das quais a física a biologia e a praxeologia nos proporcionam conhecimento independem da vontade humana são fatos ontológicos básicos que limitam rigidamente a capacidade de ação do homem os preceitos morais e as leis do país são meios pelos quais os homens procuram atingir certos fins se esses fins podem ou não ser atingidos dessa maneira depende das leis do universo as leis feitas pelo homem são convenientes quando são propícias à consecução desses fins e são contraproducentes no caso contrário são passíveis de serem examinadas segundo sua conveniência ou inconveniência em relação em relação às leis do universo qualquer dúvida sobre a sua conveniência é supérflua e inútil são o que são e se aplicam por si mesmas sua violação é automaticamente punida mas no caso das leis feitas pelo homem são necessárias sanções especiais para sua implementação só os loucos se atrevem a desrespeitar as leis físicas e biológicas mas é muito comum desdenharem-se as leis praxeológicas os governantes não gostam de admitir que o seu poder possa ser limitado por leis outras que não as da física ou da biologia nunca atribuem seus fracassos e frustrações à violação das leis econômicas no repúdio ao conhecimento econômico a escola historicista alemã tem um lugar de destaque seus catedráticos consideravam inaceitável a ideia de que seus majestosos ídolos os Hohenzollern eleitores de Brandenburgo e reis da Prússia não fossem onipotentes para refutar os ensinamentos dos economistas enxumaram velhos documentos e compilaram numerosos volumes a fim de historiar os feitos administrativos desses gloriosos príncipes essa escreveram eles é uma abordagem realista dos problemas do estado e do governo nossos trabalhos diziam eles baseiam-se em fatos verdadeiros e na vida real e não nas abstrações anêmicas e generalizações vagas dos doutrinadores britânicos na verdade o que está transcrito nesses pesados tomos é um extenso registro de políticas e medidas que falharam exatamente porque não levaram em conta a lei econômica não existe uma coleção mais alentada de eventos típicos do que a contida na Acta Borússica entretanto a ciência econômica não se pode contentar com o arquivo de casos práticos por mais abundantes que sejam precisa examinar cuidadosamente a maneira pela qual o mercado reage à interferência do governo na estrutura de preços 2 a reação do mercado à interferência do governo o traço característico do preço de mercado é fazer com que a oferta e a demanda tendam a ser iguais o tamanho da demanda coincide com o tamanho da oferta não só na construção imaginária da economia uniformemente circular a noção de estado de repouso completo como foi desenvolvida pela teoria elementar dos preços é uma descrição fiel do que se passa a cada instante no mercado quando um preço de mercado se afasta do nível em que oferta e demanda são iguais se não houver obstrução a tendência do retorno ao equilíbrio se manifesta automaticamente mas se o governo fixa os preços num nível diferente do que seria estabelecido pelo mercado não obstruído esse equilíbrio de oferta e demanda fica evidentemente perturbado ocorre então que no caso de preços máximos compradores potenciais mesmo dispostos a pagar o preço fixado pela autoridade ou até mesmo um preço maior não conseguem comprar ocorre ainda que no caso de preços mínimos vendedores potenciais mesmo dispostos a vender pelo preço fixado pela autoridade ou até mesmo por um preço menor não conseguem vender o preço já não é capaz de separar os compradores e vendedores potenciais que podem comprar e vender daqueles que não podem fazê-lo torna-se necessário estabelecer um novo critério para escolher quem deverá comprar ou vender pode ser que sejam escolhidos os que chegarem primeiro ou aqueles a quem circunstâncias especiais tais como amizade ou parentesco confiram uma posição privilegiada ou então as pessoas violentas que afastam seus rivais recorrendo à intimidação se a autoridade não desejar que a alocação de recursos seja determinada pela sorte ou pela violência terá de regulamentar a quantidade que cada indivíduo pode comprar terá de recorrer ao racionamento mas o racionamento não atinge o âmago da questão atribuir aos diversos indivíduos uma parcela dos bens disponíveis já produzidos é apenas uma tarefa secundária do mercado sua função principal é orientar a produção futura é direcionar o emprego dos fatores de produção de modo a atender as necessidades mais urgentes dos consumidores seu tabelamento de preços estabelecidos pelo governo refere-se apenas a um bem de consumo ou a um número limitado de bens de consumo enquanto os preços dos fatores complementares de produção continuam livres a produção de bens de consumo diminuirá os produtores marginais interromperão a fabricação desses bens a fim de não sofrerem perdas os fatores de produção que não sejam de caráter absolutamente específico serão empregados em maior escala na produção de outros bens que não estão sujeitos ao tabelamento de preços uma parte dos fatores de produção de caráter absolutamente específico maior do que se não houvesse tabelamento ficará ocioso surge uma tendência a se deslocarem as atividades produtivas da produção dos bens afetados pelo tabelamento para a produção de outros bens esse resultado entretanto é manifestamente contrário às intenções do governo ao recorrer ao tabelamento de preços o que a autoridade desejava era tornar essas mercadorias mais acessíveis aos consumidores escolheu precisamente essas mercadorias por considerá-las de primeira necessidade e portanto mercadorias de medidas especiais que possibilitassem até os mais pobres um amplo acesso a elas mas o resultado da interferência do governo é a diminuição ou interrupção total da produção dessas mercadorias o fracasso é total seria inútil o governo tentar remover essas indesejáveis consequências tabelando ao mesmo tempo os preços dos fatores de produção necessários à produção dos bens de consumo que foram tabelados tal medida só seria bem sucedida se todos os fatores de produção necessários à fabricação das mercadorias tabeladas fossem de caráter absolutamente específico como não é o caso o governo será obrigado a complementar a sua primeira medida fixação do preço de um bem de consumo abaixo do preço de mercado ampliando a relação de mercadorias sujeitas ao tabelamento de preço até abranger não só todos os bens de consumo e todos os fatores materiais de produção mas também os salários todos os empresários capitalistas e empregados serão obrigados a continuar produzindo pelos preços salários e juros fixados pelo governo aquelas quantidades que o governo determinar de a vender os produtos para as pessoas produtores ou consumidores indicadas pelo governo o setor de produção que ficasse de fora dessa regulamentação atrairia capital e trabalho que seriam deslocados daqueles outros setores regulamentados nos quais o governo interferiu por considerá-los tão importante a ciência econômica não afirma que a interferência do governo nos preços de apenas uma ou de várias mercadorias seja injusta nociva ou inviável afirma que tal interferência produz resultados que são o oposto dos pretendidos que a situação piora em vez de melhorar do próprio ponto de vista do governo e dos que apoiam suas medidas intervencionistas antes da intervenção o governo considerava os preços de alguns bens muito altos como resultado do tabelamento a oferta desses bens diminui ou desaparece completamente o governo interfere porque considera que essas mercadorias são de primeira necessidade são indispensáveis mas sua ação reduz a quantidade disponível é portanto do próprio ponto de vista do governo absurda e contraditória se o governo não estiver disposto a aceitar essas indesejadas e indesejáveis consequências e perseverar cada vez mais no seu intento até fixar os preços de todos os bens e de todos os serviços e obrigar todas as pessoas a continuarem produzindo e trabalhando por esses preços e salários acabará eliminando completamente o mercado a economia de mercado será substituída pela economia de planejamento central pelo socialismo de modelo alemão a economia estatizada já não é mais o consumidor que ao comprar ou abster-se de comprar dirige a produção essa função passa a ser exclusivamente do Estado existem apenas duas exceções à regra segundo a qual o tabelamento de preço diminui a oferta e portanto produz um Estado de coisas contrárias aos objetivos que determinariam a sua imposição uma diz respeito ao conceito de renda absoluta e a outra aos preços monopolísticos a fixação de preços máximos resulta numa redução da oferta porque os produtores marginais sofrem perdas e interrompem a produção os fatores de produção não específicos são utilizados na produção de outros produtos que não estão sujeitos ao tabelamento de preços a utilização dos fatores absolutamente específicos diminui se o mercado não tivesse sido obstruído esses fatores teriam sido utilizados até o limite determinado pela falta de uma oportunidade de usar os fatores não específicos como fatores complementares necessários à satisfação de necessidades mais urgentes assim sendo só pode ser usada uma parcela menor da disponibilidade desses fatores absolutamente específicos consequentemente a parcela não utilizada aumenta mas se a quantidade desses fatores absolutamente específicos é tão exígua que pelos preços do mercado não obstruído a disponibilidade existente estaria sendo plenamente utilizada há uma possibilidade de que a interferência do governo não acarrete uma redução na oferta o preço máximo não restringiria a produção na medida em que não absorvesse inteiramente a renda absoluta do fornecedor marginal do fator absolutamente específico mas de qualquer maneira provocaria uma discrepância entre a demanda e a oferta do produto assim a diferença entre o valor da renda urbana de uma parcela de terra e o correspondente valor da renda agrícola pode representar uma margem que permita a existência de um controle de aluguéis sem que se registre uma redução do espaço oferecido à alocação se a fixação dos aluguéis máximos for dosada de uma tal maneira que o proprietário nunca venha preferir usar a terra para agricultura em vez de destiná-la à construção de edificações a oferta de habitações e de espaços comerciais não será afetada todavia a demanda de apartamentos e escritórios aumentará criando assim a própria escassez que os governos queriam evitar ao tabelar os aluguéis o fato de as autoridades recorrerem ou não ao racionamento do espaço disponível tem pouca importância do ponto de vista catalático de qualquer forma o tabelamento de aluguéis não elimina o fenômeno catalático da renda urbana simplesmente transfere a renda dos proprietários para os inquilinos é claro que na prática os governos que recorrem ao controle de aluguéis nunca ajustam o tabelamento a essas considerações ou congelam os aluguéis brutos pelo valor prevalecente na véspera de intervenção ou então permitem um pequeno acréscimo desses aluguéis como a proporção dos dois itens que compõem o aluguel bruto a renda urbana propriamente dita e o preço pago pela utilização da edificação varia segundo as características específicas de cada imóvel o efeito do congelamento em cada caso é bastante diferente em alguns casos a expropriação do proprietário em benefício do inquilino envolve apenas uma fração da diferença entre a renda urbana e a renda agrícola em outros casos é bem maior do que essa diferença seja como for o tabelamento de aluguéis provoca uma escassez de habitação aumenta a demanda sem aumentar a oferta se o congelamento de aluguéis for aplicado não só aos imóveis já existentes mas também aos que ainda vão ser construídos a construção de novos imóveis deixa de ser remunerativa ou para completamente ou cai a um nível muito baixo a escassez se agrava mas mesmo se a fixação dos aluguéis para novos imóveis for deixada livre a construção de novas unidades diminui os potenciais investidores são desencorajados porque consideram a possibilidade de o governo mais tarde alegar uma nova situação de emergência e expropriar uma parte de sua receita da mesma maneira como fez com os imóveis antigos a segunda exceção se refere aos preços monopolísticos a diferença entre um preço monopolístico e o preço competitivo da mercadoria em questão provê uma margem na qual o tabelamento de preços poderia ser estabelecido sem contrariar os objetivos visados pelo governo se o preço competitivo é P e o menor preço monopolístico possível é M um preço máximo se se sendo maior que P e menor que M tornaria desvantajoso para o vendedor elevar o preço acima de P o preço máximo poderia reestabelecer o preço competitivo e aumentar a demanda a produção e a quantidade oferecida à venda uma vaga percepção dessa concatenação está na raiz de algumas sugestões que pedem a interferência do governo a fim de preservar a competição e de fazê-la funcionar da maneira mais benéfica possível não precisamos aprofundar-nos sobre o fato de que todas essas medidas seriam paradoxais em relação aos casos de preços monopolísticos resultantes da interferência governamental se o governo se opõe a preços monopolísticos decorrentes de novas invenções bastaria que não concedesse patentes seria absurdo conceder patentes e depois destituí-las de valor obrigando o patenteado a vender pelo preço competitivo se o governo não aprova a existência de cartéis seria melhor que se abstivesse de medidas restritivas tais como tarifas que favorecem os conluios as coisas são diferentes nos raros casos em que os preços monopolísticos existem sem a ajuda dos governos nesses casos o preço máximo fixado pelo governo poderia restabelecer uma situação competitiva se fosse possível mediante cálculos teóricos descobrir o preço no caso de o mercado ser competitivo já foi mostrado antes que todas as tentativas de calcular preços sem mercado são inúteis os resultados insatisfatórios de todas as tentativas feitas com o propósito de determinar o preço justo ou correto para os serviços de utilidade pública são bastante conhecidos pelos especialistas no assunto as referências feitas a essas duas exceções explicam porque em alguns casos muito raros os preços máximos quando aplicados com muita cautela e dentro de limites muito estreitos não reduzem a oferta da mercadoria ou do serviço em questão isso não invalida a regra geral o tabelamento de preços produz um estado de coisas que do próprio ponto de vista do governo que o decretou é mais indesejável do que a situação que viria a existir se não tivesse havido controle de preços observações sobre as causas do declínio da civilização antiga a compreensão dos efeitos da intervenção do governo nos preços de mercado permite-nos entender as causas econômicas de um evento histórico da maior importância o declínio da civilização romana não é preciso esclarecer se a organização econômica do império romano poderia ou não ser qualificada como capitalista de qualquer forma não há dúvida de que o império romano no século 2 o período dos antoninos os bons imperadores havia atingido o alto grau de divisão do trabalho e de comércio interregional diversos centros metropolitanos um número considerável de cidades médias e inúmeras pequenas cidades eram as sedes de uma civilização refinada os habitantes dessas aglomerações urbanas eram abastecidas de alimentos e matérias-primas não apenas pelos distritos rurais vizinhos mas também pelas províncias distantes parte dessas provisões fluia para as regiões urbanas como renda de ricos proprietários de terras que residiam nas cidades mas parte considerável era a comprada da população rural que em troca recebia os produtos fabricados pelos moradores das cidades havia um comércio intenso entre as várias regiões do império não apenas nas indústrias de transformação mas também na agricultura havia uma tendência cada vez maior a especialização as várias partes do império já não eram mais economicamente autossuficientes haviam se tornado interdependentes o que provocou a queda do império e a ruína de sua civilização foi a desintegração dessa interdependência econômica e não as invasões bárbaras os agressores externos simplesmente se aproveitaram de uma oportunidade que lhes foi oferecida pelo enfraquecimento interno do império de um ponto de vista militar as tribos que invadiram o império nos séculos 4 e 5 não eram superiores aos exércitos que as legiões haviam derrotados facilmente algum tempo antes mas o império havia mudado sua estrutura econômica e social tornara-se medieval a liberdade que Roma concedia ao comércio interno e externo sempre foi limitada em relação ao comércio de cereais e outros gêneros de primeira necessidade era ainda mais limitada do que em relação às demais mercadorias era considerado injusta e imoral pedir pelo trigo azeite e vinho gêneros de primeira necessidade daquele tempo preços maiores do que os habituais e as autoridades municipais rapidamente reprimiam o que considerassem especulação impedia-se assim o desenvolvimento de um eficiente comércio atacadista dessas mercadorias a política de Anona que era equivalente à estatização ou municipalização do comércio de cereais pretendia corrigir essa falha mas seus efeitos foram bastante insatisfatórios os cereais se tornaram escassos nas aglomerações urbanas e os agricultores se queixavam de que o cultivo não era remunerador a interferência das autoridades impedia que a oferta se ajustasse a uma crescente demanda a hora da verdade chegou quando os imperadores diante dos distúrbios políticos do século 3 e 4 resolveram recorrer à degradação da moeda a combinação de uma política de preços máximos com a deterioração da moeda provocou a completa paralisação tanto da produção como do comércio dos gêneros de primeira necessidade e desintegrou a organização econômica da sociedade quanto mais eficaz era o tabelamento de preço imposto pelas autoridades maior o desespero das massas urbanas que não tinham onde comprar alimentos o comércio de grão e de outros gêneros de primeira necessidade desapareceram por completo para não morrer de fome as pessoas fugiam da cidade para o campo e tentavam produzir para si mesmas cereais azeite vinho e o de que mais necessitassem por outro lado os grandes proprietários rurais reduziram a produção de excedentes agrícolas e passaram a produzir nos seus domínios as vilas os produtos artesanais de que precisavam a agricultura em larga escala já seriamente comprometida pela ineficiência do trabalho escravo tornava-se completamente inviável pela falta de preços compensadores os proprietários rurais não conseguiam mais vender nas cidades os artesãos urbanos perdiam a sua clientela para atender as suas necessidades os proprietários rurais passaram a contratar diretamente os artesãos para trabalharem em suas vilas abandonaram a agricultura em larga escala e se converteram em meros recebedores de rendas de seus arrendatários e meeiros esses colôni eram escravos alforreados ou proletários urbanos que voltavam para o campo as grandes propriedades rurais foram tornando-se cada vez mais autárquicas as cidades o comércio interno e externo as manufaturas urbanas deixaram de exercer a sua função econômica a Itália e as províncias retornaram a um estágio mais atrasado da divisão social do trabalho a estrutura econômica da antiga civilização que havia alcançado um nível tão alto retrocedeu ao que hoje é conhecido como a organização feudal típica da idade média os imperadores se alarmaram com essa evolução que solapava o seu poder militar e financeiro mas reagiram de maneira infrutífera sem atingir a raiz do mal a compulsão e a coerção a que recorreram não podiam reverter a tendência de desintegração social que ao contrário era causada precisamente pelo excesso de compulsão e coerção nenhum romano tinha consciência do fato de que o processo era provocado pela interferência do governo nos preços e pela deterioração da moeda em vão os imperadores promulgaram leis contra os moradores que abandonavam a cidade preferindo viver no campo o sistema de leiturgia serviços públicos que deviam ser prestados pelos cidadãos ricos apenas acelerou ainda mais o retrocesso da divisão do trabalho as leis que dispunham sobre as obrigações especiais dos armadores os naviculare não conseguiram sustar o declínio da navegação da mesma maneira que as leis relativas aos cereais não conseguiram impedir a escassez de produtos agrícolas nas cidades a maravilhosa civilização da antiguidade desapareceu por não ter sabido ajustar o seu código moral e o seu sistema legal às exigências da economia de mercado uma ordem social estafadada a desaparecer se as ações necessárias a seu bom funcionamento são rejeitadas pelos padrões morais são consideradas ilegais pelas leis do país e punidas pelos juízos e pela polícia o império romano se esfaleceu por ter ignorado o liberalismo e o sistema de livre iniciativa o intervencionismo e o seu corolário político o governo autoritário destruíram o poderoso império da mesma forma que necessariamente destruirão sempre qualquer entidade social 3. o salário mínimo a quinta essência da sabedoria política intervencionista consiste em aumentar o preço do trabalho seja por decreto governamental seja pela ação violenta ou pela ameaça de uma tal ação por parte dos sindicatos aumentar os salários acima do nível que teriam no mercado não obstruído é considerado um postulado das leis da moralidade e também uma medida indispensável do ponto de vista econômico quem se atrever a desafiar esse dogma ético e econômico é considerado depravado e ignorante muitos dos nossos contemporâneos veem as pessoas que são suficientemente temerárias para atravessar uma linha de piquetes da mesma forma que os membros de uma tribo primitiva viam os que violavam os preceitos de um tabu milhões de pessoas exultam quando um desses furagreves recebe o seu bem merecido castigo das mãos dos grevistas enquanto a polícia o ministério público e os tribunais mantém uma arrogância neutralidade quando não tomam abertamente o partido dos grevistas o salário de mercado tende para um nível que permite a aqueles que quiserem trabalhar conseguir emprego e aos que desejam contratar trabalhadores empregar tantos quanto desejam tende para aquilo que hoje em dia é denominado de pleno emprego onde não houver interferência do governo e dos sindicatos no mercado de trabalho só pode existir desemprego catalático ou voluntário mas tão logo uma pressão externa ou uma coerção seja da parte do governo seja da parte dos sindicatos tente elevar os salários acima do valor de mercado surge o desemprego institucional enquanto prevalecer no mercado de trabalho não obstruído uma tendência a que desapareça o desemprego catalático o desemprego institucional não pode desaparecer enquanto o governo ou os sindicatos conseguirem impor a sua vontade se o salário mínimo se aplica apenas a algumas ocupações enquanto outros setores do mercado de trabalho continuam livres os que por esse motivo perderam o seu emprego tentarão empregar-se nos setores livres aumentando assim a oferta de trabalho nos mesmos se o sindicalismo se restringe principalmente a mão de obra qualificada o aumento salarial conseguido pelos sindicatos não conduz ao desemprego institucional simplesmente diminui o nível salarial nos setores em que os sindicatos não são tão eficientes ou não existem a consequência natural do aumento salarial para os trabalhadores organizados é uma queda salarial para os trabalhadores não organizados mas com a generalização da interferência governamental sobre os salários e com o apoio que o estado vem dando ao sindicalismo as coisas mudaram o desemprego institucional tornou-se um fenômeno de massa crônico e permanente escrevendo em 1930 Lord Berverigde que mais tarde viria a ser um defensor da ingerência governamental e sindical no mercado de trabalho assinalava que o efeito potencial do fato de uma política de salários altos provocar o desemprego é algo que não pode ser negado por nenhuma autoridade competente de fato negar esse efeito equivale a desconhecer a existência de qualquer regularidade na sequência e na interconexão dos fenômenos de mercado os economistas mais antigos que simpatizavam com o movimento sindical tinham plena consciência do fato de que o sindicalismo só pode atingir seus objetivos se ficar restrito a uma minoria de trabalhadores aprovam o sindicalismo como expediente benéfico aos interesses de um grupo privilegiado de trabalhadores sem se importarem com as consequências para todos os demais assalariados ninguém até hoje conseguiu demonstrar que o sindicalismo poderia melhorar a situação e elevar o padrão de vida de todos os assalariados é importante lembrar também que o próprio Marx nunca sustentou que os sindicatos pudessem aumentar os salários em geral a tendência geral da produção capitalista dizia ele não é aumentar mas diminuir o nível médio dos salários sendo essa a tendência tudo o que o sindicalismo pode conseguir em relação aos salários é tirar o melhor partido possível das eventuais chances de melhorá-los os sindicatos para Marx só tinham importância na medida em que atacassem o próprio sistema da escravidão salarial e os métodos atuais de produção deviam compreender que em vez do lema conservador um bom salário dia por um bom dia de trabalho deveriam inscrever na sua bandeira a palavra de ordem revolucionária abaixo o sistema salarial os marxistas mais consistente sempre se opuseram às tentativas de impor salários mínimos por considerá-las prejudiciais aos interesses da classe trabalhadora como um todo sempre houve desde que teve início o moderno movimento trabalhista um antagonismo entre os sindicatos e os socialistas revolucionários os sindicatos americanos e ingleses mais antigos dedicavam-se exclusivamente à obtenção de salários mais elevados não viam o socialismo com bons olhos tanto o utópico como o científico na Alemanha havia uma rivalidade entre os adeptos do credo marxista e os líderes sindicais finalmente nas últimas décadas que antecederam a primeira guerra mundial os sindicatos triunfaram conseguiram virtualmente converter o partido social-democrata aos princípios do intervencionismo e do sindicalismo na França George Sorrell procurava imbuir nos sindicatos aquele espírito de agressão e de guerra revolucionária que Marx lhe recomendava em todos os países não socialista exige hoje um conflito ostensivo entre duas facções sindicais um grupo considera o sindicalismo como um instrumento para melhorar a situação dos trabalhadores no contexto do capitalismo o outro grupo quer usar os sindicatos como organizações a serviço da causa comunista só os aprovando na medida em que sejam os pioneiros na derrubada violenta do sistema capitalista os problemas do sindicalismo trabalhista foram ofuscados e completamente confundidos com o verbalismo pseudo-humanitário os defensores do salário mínimo seja decretado imposto pelo Estado ou seja obtido pela violenta ação sindical afirmam estar lutando pela melhoria da situação das massas trabalhadoras não permitem que alguém conteste o dogma de que os salários mínimos sejam um meio apropriado para elevar permanentemente os salários e todos os assalariados orgulham-se de ser os únicos verdadeiros amigos dos trabalhadores e do homem comum do progresso e dos eternos princípios da justiça social entretanto o problema é precisamente o de saber se existe alguma outra maneira de aumentar o padrão de vida dos que querem trabalhar que não seja o aumento da produtividade marginal do trabalho mediante o incremento de capital per capita os teóricos do sindicalismo procuram fugir dessa questão essencial e nunca mencionam o único ponto realmente importante a relação entre o número de trabalhadores e a quantidade de bens de capital disponíveis não obstante algumas políticas sindicais implicam tacitamente no reconhecimento da validade dos teoremas cataláticos relativos à determinação dos salários a essência da doutrina sindical está contida no slogan exploração segundo a versão sindical da teoria da exploração que é diferente do credo marxista o trabalho é a única fonte de riqueza e os gastos com trabalho são os únicos custos reais de direito toda receita obtida com a venda de um produto deveria pertencer aos trabalhadores ainda segundo essa doutrina o trabalhador manual pode legitimamente reivindicar para si a produção total do trabalho o mal que o sistema capitalista de produção faz ao trabalhador fica evidente pelo fato de permitir que os proprietários de terras capitalistas e empresários retenham para si uma parte do que pertence de direito aos trabalhadores a parcela retida por esses parasitas sociais é chamada de renda não ganha os trabalhadores tem razão em lutar pela elevação passo a passo dos salários até que não sobre mais nada para a classe dos exploradores socialmente inúteis ao visar a esse objetivo os sindicatos dão prosseguimento à luta deflagrada a gerações pela emancipação dos escravos e dos servos e pela abolição dos impostos tributos dízimos e do trabalho obrigatório gratuito que pesava sobre o campesinato em benefício da aristocracia proprietária de terras o movimento trabalhista é uma luta pela liberdade e pela igualdade em favor dos inalienáveis direitos do homem sua vitória afinal é fora de dúvida uma vez que a tendência inevitável da evolução histórica é eliminar todos os privilégios de classe e instaurar definitivamente o reino da liberdade e da igualdade as tentativas dos empregadores reacionários para impedir o progresso estão condenadas ao fracasso tais são os princípios da doutrina social contemporânea é verdade que algumas pessoas embora inteiramente de acordo com esse ideário só apoiam as conclusões práticas dos radicais com algumas reservas e sob certas condições esses moderados não pretendem abolir inteiramente a parcela que deveria caber à direção contentam-se em limitá-la a um valor justo como as opiniões relativas a qual seja o valor justo da receita dos empresários e dos capitalistas variam muito a diferença entre o ponto de vista dos radicais e o dos moderados tem pouca importância os moderados também endosam o princípio de que os salários reais deveriam aumentar sempre e nunca baixar em ambas as guerras mundiais poucos foram os que nos Estados Unidos questionaram o pleito dos sindicatos segundo o qual os salários líquidos dos trabalhadores mesmo numa emergência nacional deveriam crescer mais do que o custo de vida segundo a doutrina radical não há nenhuma inconveniência em confiscar parcial ou total a renda dos capitais e dos empresários ao tratar desse assunto empregam o termo lucros com o mesmo sentido empregado pelos economistas clássicos não distinguem lucro empresarial de juros sobre o capital investido e de compensação pelos serviços técnicos prestados pelo empresário trataremos mais tarde das consequências decorrentes do confisco de juros e lucros veremos também o que a teoria sindical entende por capacidade de pagar e por participação nos lucros já examinamos o argumento em favor do aumento do poder aquisitivo acima do valor que teria no mercado falta-nos analisar o significado do pertenso efeito de Ricardo foi Ricardo quem pela primeira vez enunciou a tese de que um aumento dos salários encorajaria os capitalistas a substituir em mão de obra por equipamentos e vice-versa portanto concluem os apologistas do sindicalismo uma política de aumentos salariais acima do valor que teriam no mercado de trabalho não obstruído é sempre benéfica gera progresso tecnológico e aumenta a produtividade do trabalho salários mais altos pagam-se por si mesmos ao forçarem os empregadores que relutam em aumentar os salários os sindicatos estariam cumprindo o papel de vanguarda do progresso e da prosperidade muitos economistas aprovam essa tese de Ricardo embora poucos entre eles sejam suficientemente consistente para endossar a inferência que dela tiram os sindicatos na verdade o efeito de Ricardo é um argumento que só pode impressionar os principiantes em economia é um dos maiores erros econômicos a confusão começa com o equívoco de que a máquina substitui a mão de obra na realidade o que a máquina faz é tornar a mão de obra mais eficiente o mesmo aporte de trabalho possibilita a obtenção de uma maior quantidade ou de uma melhor qualidade de produtos o uso da máquina em si não resulta diretamente numa redução do mínimo de operários empregados na fabricação de um artigo A o que provoca esse efeito secundário é o fato de que tudo ou mais sendo igual um aumento da força de A diminui a utilidade marginal de uma unidade de A em comparação com as unidades de outros artigos por consequência a mão de obra é deslocada da produção de A para a produção de outros artigos o progresso tecnológico ocorrido na produção de A torna possível realizar certos projetos que antes não poderiam ser executados porque os trabalhadores necessários estavam ocupados na produção de A cuja demanda pelos consumidores era considerada mais urgente a redução do número de trabalhadores na indústria produtora de A é provocada pela maior demanda desses outros setores aos quais é oferecida a oportunidade de expansão consequentemente tudo o que se costuma dizer sobre desemprego tecnológico fica devidamente refutado as ferramentas e as máquinas são primordialmente meios para aumentar a produção por unidade de aporte e não dispositivos para economizar mão de obra parecem ser dispositivos para economizar mão de obra ser considerados exclusivamente do ponto de vista do setor da atividade econômica em questão vistos do ângulo dos consumidores e da sociedade em geral são instrumentos que aumentam a produtividade do esforço humano aumentam a oferta e tornam possível consumir mais bens materiais e usufruir mais lazer que bens serão consumidos em quantidade maior e até que ponto as pessoas preferirão usufruir mais lazer depende dos julgamentos de valor de cada indivíduo o emprego de mais e melhores ferramentas só é viável na medida em que o capital necessário esteja disponível a poupança isto é um excedente da produção sobre o consumo é condição indispensável de todo aperfeiçoamento tecnológico o mero conhecimento tecnológico é inútil se não houver capital para utilizá-lo os empresários indianos estão familiarizados com os métodos americanos de produção o que os impede de adotá-los é a falta de capital e não os baixos salários da Índia por outro lado a poupança capitalista necessariamente gera o emprego de máquinas e ferramentas adicionais o papel que a poupança simples isto é a acumulação de bens de consumo com uma reserva para dias mais difíceis representa na economia de mercado é de menor importância no regime capitalista a poupança é geralmente poupança capitalista o excesso de produção sobre o consumo é investido seja diretamente no próprio negócio ou na fazenda do poupador seja indiretamente nas empresas de outras pessoas por meio dos depósitos de poupança ações ordinárias ou preferências títulos beventuras e hipotecas na medida em que as pessoas mantenham o seu consumo abaixo de sua renda líquida cria-se capital adicional que é empregado na expansão do capital fixo do aparato de produção como já foi assinalado anteriormente esse resultado não pode ser afetado por uma tendência sincrona de aumento dos encaixes por um lado o que é invariavelmente necessário para o emprego de mais e melhores ferramentas é a acumulação adicional de capital por outro não há melhor emprego para o capital adicional do que a utilização de mais e melhores ferramentas A tese de Ricardo e a doutrina sindical que dela deriva invertem as coisas Uma tendência de alta dos salários não é a causa mas o efeito do progresso tecnológico A atividade econômica com fins lucrativos é obrigada a empregar os métodos de produção mais eficientes O que impede o empresário de melhorar o equipamento de sua empresa é somente a falta de capital Se o capital necessário não estiver disponível nenhum aumento salarial poderá proporcioná-lo O máximo que os salários mínimos podem conseguir em relação ao emprego de maquinária é desviar investimentos adicionais de um setor para outro Suponhamos que num país economicamente subdesenvolvido a Ruritânia o sindicato dos estivadores consiga forçar os empresários a pagarem salários que são comparativamente maiores do que os pagos nas outras atividades econômicas Pode ocorrer então que o emprego mais sentável para capital adicional seja utilizar dispositivos mecânicos para carga e descarga dos navios Mas o capital assim empregado foi subtraído de outros setores da atividade econômica da Ruritânia nos quais não fosse a pressão sindical teria sido empregado de uma maneira mais vantajosa O efeito dos altos salários dos estivadores não é um aumento mas uma diminuição da produção total da Ruritânia Salários reais só podem aumentar mantidas inalteradas as demais circunstâncias na medida em que o capital se torne mais abundante Se o governo ou os sindicatos conseguem forçar salários superiores aos que teriam sido estabelecidos pelo mercado de trabalho não obstruído a oferta de trabalho excede a sua demanda Surge o desemprego institucional Firmemente comprometidos com os princípios do intervencionismo os governos tentam impedir esta indesejada consequência de sua interferência pelo recurso a medidas conhecidas hoje em dia como política de pleno emprego auxílio-desemprego arbitragem de questões trabalhistas realização de obras públicas por meio de gastos santuários inflação e expansão creditícia Todos esses remédios são piores do que os males que pretendiam corrigir O auxílio dado aos desempregados não acaba com o desemprego facilita para quem prefere permanecer ocioso Quanto mais próximo este subsídio estiver do nível que teriam os salários no mercado não obstruído menor será o incentivo para o beneficiado procurar emprego É uma maneira de prolongar o desemprego e não de suprimi-lo As desastrosas consequências financeiras desse tipo de auxílio-desemprego são por demais conhecidas A arbitragem não é um método adequado para decidir disputas quanto a valor de salários A sentença do árbitro se fixar os salários exatamente no valor potencial de mercado ou no valor mais abaixo não terá efeitos práticos Se fixá-los acima do valor potencial de mercado as consequências serão as mesmas que as provocadas por qualquer outro modo de fixar salários mínimos acima do nível de mercado qual seja desemprego institucional Não importa que razões o árbitro tenha invocado para justificar sua decisão O que importa não é saber se os salários podem ser considerados justos segundo algum critério arbitrário É saber se provocam ou não um excesso de oferta de mão de obra sobre a demanda por mão de obra Para algumas pessoas pode parecer justo fixar os salários num nível tão alto que uma grande parte da força de trabalho fique condenada a um longo período de desemprego Mas ninguém poderá dizer que isso seja conveniente e benéfico para a sociedade Se os recursos para a realização de obras públicas são obtidas através de impostos ou de empréstimo o aumento de recursos do tesouro equivale à diminuição da capacidade de investir e de consumir dos cidadãos Nenhum emprego adicional pode ser criado dessa maneira Mas se o governo recorre à inflação para custear os seus gastos aumentando a quantidade de moeda e expandindo crédito o máximo que consegue é um aumento geral de todos os preços e serviços Se no curso dessa inflação o aumento dos salários não acompanhar o aumento de preço das mercadorias o desemprego institucional pode diminuir ou mesmo desaparecer completamente Mas o que faz diminuir ou desaparecer é precisamente o fato de que houve uma redução dos salários reais Lord Keynes considerava a expansão do crédito um método eficiente para eliminação do desemprego Acreditava que uma diminuição gradual e automática dos salários reais em decorrência do aumento dos preços não encontraria tanta resistência por parte dos trabalhadores quanto uma redução no valor nominal dos salários Todavia o sucesso de um plano tão ardiloso implicaria um grau de ignorância e estupidez dos assalariados altamente improvável Enquanto os trabalhadores acreditassem que o estabelecimento de salários mínimos lhes beneficia não se deixarão enganar por esse tipo de subterfúgio Na prática todos esses expedientes de uma suposta política de pleno emprego mais cedo ou mais tarde conduzem a instauração de um socialismo modelo alemão levando-se em conta que os membros de uma comissão de arbitragem indicados pelos empregadores nunca chegam a um acordo com os indicados pelos sindicatos quanto à remuneração que possa ser considerada justa A decisão virtualmente fica com os membros indicados pelo governo Assim o governo se investe no poder de determinar o valor que devem ter os salários Quanto mais proliferam as obras públicas e quanto mais o governo toma iniciativas para suprir a incapacidade da empresa privada de gerar emprego para todos mais se retrai o campo de ação da iniciativa privada Isso nos coloca mais uma vez diante da alternativa capitalismo ou socialismo Uma política de salários mínimos que produza resultados duradouros é inteiramente inconcebível Aspectos cataláticos do sindicalismo trabalhista O único problema catalático em relação aos sindicatos de operários é o de procurar saber se é ou não possível por meio de coerção e de pressão aumentar os salários de todos os que desejam ter salários maiores do que os que teriam no mercado não obstruído Efetivamente em todos os países os sindicatos adquiriram o privilégio de poder usar a violência Os governos renunciaram ao seu atributo mais essencial qual seja a exclusividade do poder de recorrer à coerção violenta e à compulsão É claro que as leis que qualificam como crime o recurso à ação violenta salvo em caso de legítima defesa não foram formalmente revogadas e nem modificadas Entretanto a violência sindical tem sido amplamente tolerada Os sindicatos operários na prática gozam de liberdade para impelir pela força quem pretender opor-se às suas ordens relativas a salários e a outras condições de trabalho Gozam de liberdade para infligir impunemente danos corporais a quem furar a greve e aos operários e seus mandatários que empregam quem fura a greve Gozam de liberdade para destruir a propriedade desses empregadores e até mesmo de injuriar os seus clientes As autoridades apoiadas pela opinião pública fecham os olhos a tudo isso A polícia não detém esses infratores O Ministério Público não os denuncia e os tribunais não chegam sequer a tomar conhecimento dessas questões Em casos excepcionais quando a violência ultrapassa todos os limites são tomadas algumas medidas tímidas e pouco convincentes para tentar reprimi-la mas geralmente fracassam O fracasso às vezes se deve à ineficiência burocrática ou à insuficiência de meios à disposição das autoridades mas na realidade quase sempre se deve à relutância do aparato governamental em interferir eficazmente Há muito tempo que as coisas se passam nessa maneira em todos os países não socialistas O economista ao expor esses fatos não culpa nem acusa simplesmente explica como os sindicatos adquiriram o poder de tornar obrigatórios os seus salários mínimos e qual é o verdadeiro significado do termo negociação coletiva Os defensores do sindicalismo costumam dizer que negociação coletiva significa apenas substituir a negociação que cada trabalhador faria individualmente pela negociação sindical Numa economia de mercado plenamente amadurecida a negociação de mercadorias e serviços homogêneos que são frequentemente comprados e vendidos em grandes quantidades não é feita da mesma maneira que a negociação de mercadorias e serviços não fungíveis O comprador ou vendedor de mercadorias ou de serviços fungíveis fixa provisoriamente um preço e ajusta-o mais tarde em função da resposta que recebe dos interessados até que possa comprar ou vender a quantidade que deseja Tecnicamente não há outro procedimento possível O hipermercado não pode regatear com seus clientes Ele fixa o preço de um artigo e espera Se o público não comprar a quantidade esperada ele reduz o preço Uma fábrica que precisa de 500 soldados estabelece um salário que, a seu ver permitirá a contratação de 500 homens Se só conseguir contratar um número menor será forçado a oferecer um salário maior Todo empregador é obrigado a aumentar os salários que oferece até o nível em que nenhum concorrente possa seduzir os seus empregados oferecendo-lhes salários mais altos O que torna inoperante a imposição de salários mínimos é precisamente o fato de que acima desse nível não haverá uma demanda capaz de absorver toda a oferta de mão de obra Se os sindicatos fossem efetivamente órgãos de negociação a negociação coletiva não poderia elevar os salários acima do valor que teriam no mercado não obstruído Enquanto ainda houver trabalhadores desempregados disponíveis não há razão para o empregador aumentar a sua oferta Catalaticamente falando uma verdadeira negociação coletiva não poderia ser diferente de uma negociação individual deveria como no caso da negociação individual dar uma oportunidade aos desempregados que ainda não conseguiram encontrar emprego Mas o que os líderes sindicais e a legislação trabalhista chamam eufemisticamente de negociação coletiva é algo bastante diferente É uma negociação entre duas partes Uma armada é disposta a usar suas armas e outra desarmada sob coação Não é uma transação de mercado É uma injunção imposta ao empregador E o seu efeito é o mesmo de um decreto governamental que conta com o poder de polícia e com os tribunais para sua implementação Gera desemprego institucional A opinião pública e um vasto número de pseudo economistas tratam esses problemas de uma maneira inteiramente equivocada A questão não se limita ao direito de livre associação Implica em responder se a uma associação de cidadãos privados deve ser concedido o privilégio de recorrer impunemente à ação violenta É o mesmo problema que o da Cuscus Clã Tampouco é correto considerar o assunto como se fosse uma questão de direito de greve O problema não é o direito de greve mas o direito de pela intimidação ou violência forçar outras pessoas a fazer greve e o direito adicional de impedir qualquer pessoa de trabalhar no estabelecimento que esteja em greve Não há diferença entre um sindicato que invoca o direito de greve para justificar esses atos de intimidação e violência e um grupo religioso que invocasse o direito de liberdade de consciência para justificar a perseguição de dissidentes As leis que em alguns países negavam aos empregadores o direito de formar sindicatos foram inspirados pela ideia de que tais sindicatos não têm outro modo de agir que não seja a intimidação e a violência As autoridades que às vezes empregam suas forças armadas para proteger os empregadores seus mandatários e sua propriedade contra a investida violenta dos grevistas não estão sendo hostis ao trabalhador Estão simplesmente fazendo o que todo governo considera seu principal dever preservar a exclusividade do direito de usar a violência A ciência econômica não tem necessidade de examinar os problemas jurídicos das greves e das várias leis de greve Especialmente a do New Deal nos Estados Unidos que era reconhecidamente dirigida contra os empregadores e que colocava os sindicatos em posição privilegiada Para a ciência econômica o que importa é o seguinte se por decreto do governo ou por pressão e compulsão dos sindicatos os salários são fixados em valores superiores aos que teriam no mercado a consequência inevitável é o desemprego institucional Capítulo 23 Manipulação da moeda e do crédito 1. O governo e a moeda Os meios de troca e a moeda são fenômenos de mercado o que faz com que uma coisa se torne um meio de troca ou moeda é o comportamento das partes nas transações de mercado A rigor as autoridades só deveriam envolver-se com problemas monetários quando fossem chamadas a se manifestar como em qualquer situação em que tivesse havido uma troca de outros objetos ou seja quando fossem chamadas a decidir se o não cumprimento de obrigações contratuais justifica ou não o emprego de compulsão pelo aparato governamental para fazer com que a parte inadimplente cumpra o que foi especulado Se ambas as partes cumprem as suas obrigações simultâneas via de regra não surgem conflitos que levem as partes a recorrerem ao judiciário Mas se as obrigações de uma das partes ou de ambas são diferidas pode ocorrer que os tribunais sejam chamados a decidir como deveriam ser interpretados os termos do contrato Se a questão envolve o pagamento de uma soma em dinheiro torna-se necessário definir o surgimento do termos monetários usados no contrato Cabe assim a as leis e aos tribunais do país definir o que as partes contratantes tinham em mente ao se referirem a uma soma em dinheiro e ao estabelecerem como deve ser cumprida essa obrigação de pagar Devem portanto determinar o que é e o que não é moeda de curso legal Ao se desincumbirem dessa tarefa as leis e os tribunais não estão criando moeda Um certo bem só pode vir a se tornar moeda se as pessoas que trocam mercadorias e serviços passarem a usá-lo frequentemente como um moeio de troca Numa economia de mercado não obstruído as leis e os juízos ao atribuírem a qualidade de curso legal a alguma coisa estarão simplesmente confirmando aquilo que segundo as práticas comerciais vigentes era o que as partes tinham em mente ao fazerem referência ao seu contrato a um determinado tipo de moeda interpretam as práxis comerciais da mesma maneira que definem o significado de qualquer outro termo usado no contrato já há muito tempo a cunhagem de moedas vem sendo considerada prerrogativa dos governos do país entretanto essa atividade governamental originalmente tinha por objetivo padronizar e certificar os pesos e as medidas a efígie da autoridade gravada numa moeda metálica representava um certificado de garantia do seu peso e de sua pureza mais tarde quando os governantes recorreram a substituição de parte do metal precioso por metais menos nobres e mais baratos fizeram-no furtivamente e com plena consciência do fato de estarem engajados numa operação fraudulenta em prejuízo dos governados as pessoas tão logo perceberam esse artifício passaram a só aceitar as moedas adulteradas mediante um desconto em relação às antigas os governos reagiram recorrendo à compulsão e à coerção tornaram ilegal a discriminação entre moeda boa e má tanto nas transações a vistas como nas a prazo e determinaram a paridade da moeda má o resultado obtido entretanto não foi o que os governos pretendiam seus decretos não conseguiram impedir que os preços das mercadorias em termos da moeda desvalorizada se ajustassem ao efetivo estado da relação monetária além disso começaram a surgir os efeitos descritos pela lei de Gresson a história da interferência do governo entretanto não é apenas um registro de práticas de degradação da moeda e de tentativas fracassadas de evitar suas inexoráveis consequências cataláticas houve governos que não usaram a prerrogativa de cunhar moedas para enganar aquela parte do público que havia confiado na integridade de seus governantes e que por ignorância estavam dispostas a aceitar as moedas adulteradas pelo seu valor nominal esses governos consideravam a fabricação de moedas não uma fonte de ganhos fiscais sobrepéticos mas um serviço público destinada a salvaguardar o funcionamento tranquilo do mercado mas mesmo esses governos por ignorância ou por diletantismo recorreram frequentemente a medidas que eram equivalentes à interferência na estrutura de preços embora não fosse esse o seu objetivo uma vez que tanto ouro quanto a prata eram usados simultaneamente como moeda as autoridades resolveram higienuamente unificar o sistema monetário decretando uma taxa de câmbio fixa entre os dois metais preciosos o sistema bimetálico revelou-se um completo fracasso não havia bimetalismo mas dois padrões que se alternavam o metal cuja taxa de câmbio em relação ao outro metal fosse menor do que a taxa de câmbio legalmente fixada era mais usado como moeda enquanto o outro desaparecia de circulação por fim os governos desistiram do bimetalismo e adotaram o monometalismo a política de compra de prata adotada pelos Estados Unidos durante muitas décadas não pode ser considerada uma política monetária era apenas uma maneira de aumentar o preço da prata em benefício dos proprietários das minas de seus empregados e dos estados em cujas fronteiras se situavam ajazidas era um mal disfarçado subsídio sua significação monetária consistia apenas no fato de ser financiada pela emissão adicional de papel moeda que embora ostentasse a inscrição Silver Certificate lastreado em prata não diferia essencialmente das emissões de papel moeda feitas pelo Federal Reserve banco central americano contudo a história econômica também registra casos de políticas monetárias bem concebidas e bem sucedidas implantadas por governos cuja única intenção era adotar seus países de um sistema monetário que funcionasse fluentemente o liberalismo do leis Sphere não aboliu a tradicional prerrogativa governamental de cunhagem de moedas mas nas mãos dos governos liberais o caráter desse monopólio estatal foi completamente alterado o monopólio deixou de ser considerado instrumento de intervenção econômica deixou de ser usado com propósitos fiscais ou para favorecer alguns grupos em detrimento de outros as atividades monetárias do governo tinham um só objetivo facilitar e simplificar o uso do meio de troca que o comportamento das pessoas havia transformado em moeda todos concordavam com a ideia de que um sistema monetário nacional tinha de ser confiável para ser confiável era preciso que as peças metálicas isto é as moedas metálicas cujo poder liberatário estava plenamente assegurado pelas leis fossem feitas a partir de lingotes convenientemente analisados e marcados e de tal maneira que qualquer falsificação pudesse ser facilmente identificada o timbre do governo tinha como única função a de certificar o peso e a pureza do metal as peças gastas pelo uso ou que por qualquer outro motivo ficassem com seu peso abaixo dos rígidos limites de tolerância perdiam sua qualidade de moeda de curso legal as próprias autoridades retiravam essas peças de circulação e as recunhavam quem recebesse uma moeda cuja efígie estivesse visível não precisava recorrer a balanças ou análises químicas para saber o peso e a qualidade de seu conteúdo por outro lado os indivíduos tinham o direito de trazer lingotes de ouro para serem transformados em moedas sem qualquer custo ou no máximo mediante um pagamento que não superava as despesas de cunhagem assim várias moedas nacionais tornaram-se verdadeiramente moedas de ouro surgia a estabilidade da taxa de câmbio entre a moeda de um país e a de todos os demais países que adotavam os mesmos princípios o padrão ouro internacional foi implantado sem que houvesse necessidade de tratados intergovernamentais ou de instituições de caráter mundial em muitos países o padrão ouro foi implantado em decorrência do funcionamento da lei de Gresham na Inglaterra o governo apenas ratificou os resultados provocados pela lei de Gresham transformou uma situação de fato em uma situação de direito em outros países os governos abandonaram o bimetalismo no exato momento em que a relação de troca entre ouro e prata no mercado iria provocar o desaparecimento da prata como meio circulante em todos esses países para a adoção do padrão ouro foi suficiente que a administração formalizasse a promulgação das leis correspondentes nos países em que se tentou adotar o padrão ouro em substituição ao meio circulante de prata ou de papel moeda as coisas não foram tão simples quando a Alemanha nos anos 70 do século 19 quis adotar o padrão ouro o meio circulante nacional era a prata não lhe foi possível realizar o seu intento simplesmente imitando o procedimento daqueles países em que a adoção do padrão ouro foi mera ratificação de uma situação de fato era preciso substituir as moedas de prata em poder do público por moedas de ouro isso tomava tempo e implicava em complicadas operações financeiras que envolviam grandes compras de ouro e vendas de prata as condições foram idênticas nos países que pretendiam substituir por ouro moeda crédito ou moeda fiat existentes é importante compreender esses fatos porque ilustram a diferença entre as condições que prevaleciam na época liberal e as que prevalecem hoje na era do intervencionismo 2 o aspecto intervencionista da moeda de curso legal a manifestação mais simples e mais antiga de intervencionismo monetário consiste na diminuição do teor de metal nobre nas moedas ou a diminuição de seu peso e tamanho visando a favorecer a posição dos devedores as autoridades atribuem as moedas adulteradas o mesmo poder liberatório das moedas verdadeiras todos os pagamentos a prazo podem ser efetuados com as moedas de menor valor e pelo seu valor nominal os devedores são favorecidos às custas dos credores mas ao mesmo tempo as futuras operações de crédito ficam mais onerosas para os tomadores a taxa bruta de juros no mercado tende a subir tendo em vista a possibilidade de que se repita esse favorecimento aos devedores se por um lado beneficia os que já são devedores por outro dificulta a situação dos que desejam ou precisam contrair uma dívida o inverso da redução de dívida o agravamento de dívidas via medidas monetárias também tem sido praticado embora mais raramente entretanto nunca com o propósito de favorecer os credores às custas dos devedores sempre que isso ocorreu foi como um efeito não intencional de mudanças monetárias consideradas absolutamente necessárias por outras razões ao recorrerem a essas mudanças monetárias os governos não se importavam com seus efeitos sobre os pagamentos diferidos seja porque considerassem impossível evitá-los seja porque pensavam que os credores e os devedores ao estabelecerem os termos do contrato já tivessem previsto estas mudanças e, portanto se precavido contra os seus efeitos os melhores exemplos desse tipo de intervenção nos são fornecidos pela Inglaterra depois das guerras napoleônicas e novamente depois da primeira guerra mundial em ambos os casos a Inglaterra algum tempo depois do fim das hostilidades por meio de uma política deflacionária estabeleceu para a Libra a mesma paridade em ouro de antes da guerra a ideia de conduzir a substituição da moeda crédito do período da guerra pelo padrão ouro adotando como paridade legal a nova relação de troca entre a Libra e o ouro então vigente no mercado foi rejeitada essa alternativa foi considerada uma espécie de falência nacional uma rejeição parcial da dívida pública e uma forma maliciosa de reduzir os direitos daqueles cujos créditos se haviam originado no período que precedeu a suspensão da convertibilidade incondicional da Libra esterlina as pessoas pensavam que os males causados pela inflação poderiam ser curados por meio de uma subsequente deflação entretanto o retorno à paridade de antes da guerra não poderia indenizar os credores pelos juízos que sofreram por terem recebido uma moeda desvalorizada em pagamento de seus créditos além disso seria uma dádiva a quem tivesse concedido empréstimos e um desastre para quem tivesse tomado empréstimo mas os governantes responsáveis pela política deflacionária não tinham consciência das implicações dessas suas medidas não chegavam a perceber as consequências que eles mesmos considerariam indesejáveis e mesmo que as tivessem percebido a tempo não saberiam evitá-las a política que adotaram favoreceu realmente os credores às custas dos devedores especialmente os portadores de títulos do governo às custas dos contribuintes nos anos 20 do século 19 a agricultura inglesa foi seriamente prejudicada 100 anos mais tarde o comércio exterior foi gravemente comprometido não obstante seria um erro considerar essas duas reformas monetárias inglesas uma intervenção que tivesse por objetivo prejudicar os devedores essa foi apenas a consequência não intencional de uma política que visava atingir outros objetivos os governantes sempre que tomam medidas que provocam uma redução da dívidas ou seja sempre que favorecem os devedores apressam-se a declarar que tal fato não se repetirá atribuem as circunstâncias excepcionais que não mais se repetirão o fato de ter sido necessário recorrer a medidas de emergências absolutamente inaceitáveis em qualquer outras circunstâncias uma vez e nunca mais dizem eles é fácil compreender porque os autores e partidários de medidas que provocam uma redução das dívidas sentem necessidade de fazer essas promessas se a anulação parcial ou total dos direitos dos credores se tornasse uma política habitual ninguém mais emprestaria dinheiro ninguém mais aceitaria pagamento a prazo se houvesse uma expectativa de que serão decretadas medidas que reduzam os direitos dos credores portanto não tem cabimento considerar a redução de dívidas uma medida de política econômica que possa servir de alternativa a qualquer outra forma de organização econômica permanente da sociedade não é de forma alguma uma medida construtiva é uma bomba que só pode causar destruição se for usado uma única vez ainda é possível reconstruir o sistema de crédito por ela atingido mas se as explosões se repetem a destruição do sistema econômico é total a inflação e a deflação não devem ser consideradas apenas do ângulo dos seus efeitos sobre os pagamentos a prazo já foi mostrado que as mudanças de origem monetária do poder aquisitivo não afetam os preços das várias mercadorias e serviços ao mesmo tempo e com a mesma intensidade e foi mostrado também o papel que essa desigualdade tem no mercado mas se a inflação e a deflação forem consideradas um meio de reordenar as relações entre credores e devedores é preciso levar em conta que os objetivos buscados pelo governo ao usá-las como tal não serão atingidos a não ser de forma muito imperfeita e que além disso as consequências paralelas serão do ponto de vista do próprio governo muito indesejáveis como acontece sempre que o governo intervém na estrutura de preços os resultados obtidos são não apenas o oposto do que se pretendia mas também engendram uma situação que na própria opinião dos governantes é mais indesejável do que a que teria prevalecido sem a intervenção se o objetivo do governo ao recorrer à inflação é favorecer os devedores às custas dos credores só terá êxito em relação aos pagamentos diferidos que já tenham sido estabelecidos anteriormente a inflação não torna os novos créditos mais baratos ao contrário torna-os mais caros pelo surgimento de um prêmio compensatório positivo se a inflação for levada às suas últimas consequências o crédito desaparece em decorrência da impossibilidade de se aceitarem pagamentos a prazo 3. A evolução dos métodos de manipulação dos meios de pagamento um meio de pagamento metálico não dá ensejo a que o governo manipule é claro que o governo tem o poder de outorgar o curso forçado à moeda mas se o fizer o funcionamento da lei de Gresson pode frustrar os objetivos que o próprio governo pretende alcançar visto desse ângulo o padrão metálico se constitui num obstáculo a qualquer tentativa de interferir nos fenômenos de mercado por meio de políticas monetárias ao examinar a evolução que resultou no poder dos governos manipularem os sistemas monetários de seus países devemos começar pela alusão a uma das falhas mais graves cometida pelos economistas clássicos tanto Adam Smith quanto Ricardo consideraram desperdício os gastos necessários à preservação de um meio de pagamento metálico para eles a substituição da moeda metálica por papel moeda possibilitaria empregar o capital e o trabalho usados na produção de ouro e prata com propósitos monetários na produção de outros bens que poderiam melhor satisfazer as necessidades humanas partindo dessa suposição Ricardo elaborou o seu famoso Proposals for an Economical and Secure Currents proposta de uma moeda segura e econômica publicado pela primeira vez em 1816 a proposta de Ricardo caiu no esquecimento foi somente algumas décadas após a sua morte que diversos países vieram a adotar os princípios básicos de sua proposta sob a denominação de Gold Exchange Standard padrão conversível em ouro a fim de reduzir o alegado desperdício inerente ao funcionamento do padrão ouro hoje em dia intitulado clássico ou ortodoxo no padrão ouro clássico parte dos encaixes dos indivíduos consiste em moedas de ouro no padrão conversível em ouro os encaixes dos indivíduos consistem unicamente em substitutos de moeda esses substitutos de moeda são resgatáveis pelo seu valor ao par em ouro ou em moedas estrangeiras de países que adotam o padrão ouro ou o padrão conversível em ouro as instituições monetárias e bancárias procuram impedir que o público retire ouro do banco central para mantê-lo pessoalmente como encaixe embora só a convertibilidade imediata e total possa garantir a estabilidade de uma moeda nacional face às moedas estrangeiras ao tratar dos problemas do padrão conversível em ouro todos os economistas inclusive o autor deste livro não se deram conta do fato de que esse sistema coloca nas mãos do governo o poder de manipular facilmente os meios de pagamento de seu país os economistas supunham candidadamente que nenhum governo de um país civilizado usaria intencionalmente o padrão conversível em ouro como um instrumento de política inflacionária é claro que não devemos exagerar a importância do papel que teve o padrão conversível em ouro nas iniciativas inflacionárias das últimas décadas o fator principal foi a ideologia inflacionista o padrão conversível em ouro foi apenas um veículo conveniente para a realização de projetos inflacionários o fato de um país não adotá-lo nunca impeliu a implantação de medidas inflacionárias nos Estados Unidos em 1933 ainda estava em vigor de uma maneira geral o padrão ouro clássico esse fato não impediu o inflacionismo do New Deal os Estados Unidos numa só tacada confiscando ouro de propriedade de seus cidadãos aboliram o padrão ouro clássico e desvalorizaram o dólar em relação ao ouro uma nova modalidade de padrão conversível em ouro que se desenvolveu no período entre as duas guerras mundiais pode ser denominado de padrão flexível conversível em ouro ou simplificando padrão flexível nesse sistema o banco central ou o fundo de estabilização da taxa de câmbio ou qualquer que seja o nome do órgão governamental correspondente troca livremente os substitutos de moeda por ouro ou por divisas e vice-versa a taxa pela qual essas trocas são efetuadas não é invariavelmente fixa mas sujeita a variações a paridade costuma se dizer nesses casos é flexível essa flexibilidade entretanto é quase sempre uma flexibilidade para baixo as autoridades tem usado o poder de que dispõem para reduzir a equivalência da moeda nacional em relação ao ouro e as outras moedas cuja equivalência relativamente ao ouro não foi alterada nunca usaram o seu poder para aumentá-la o eventual aumento da paridade em relação a moeda de um outro país reflete apenas a maior queda ocorrida na equivalência dessa outra moeda em relação ao ouro ou a outras divisas de valor estável destina-se simplesmente a ajustar o câmbio da moeda mais desvalorizada ao seu verdadeiro valor em relação ao ouro quando a queda na paridade é muito grande diz-se ter havido uma desvalorização se a alteração não é tão acentuada as publicações especializadas em finanças descrevem-na como um enfraquecimento da moeda face às demais moedas internacionais em ambos os casos é comum dizer que o país em questão aumentou o preço do ouro a caracterização do padrão flexível do ponto de vista catalático não deve ser confundido com a sua descrição do ponto de vista legal detalhes da natureza constitucional não alteram os aspectos cataláticos da questão pouco importa se o poder de alterar a paridade foi conferido ao legislativo ou ao executivo pouco importa se a autorização dada aos governantes é ilimitada ou como foi o caso da legislação do new deal nos Estados Unidos limitada a um valor abaixo do qual as autoridades não poderiam mais desvalorizar a moeda o que importa do ponto de vista econômico é que o princípio da paridade rígida foi substituído pelo princípio da paridade flexível qualquer que seja situação constitucional nenhum governo poderia permitir-se a aumentar o preço do ouro se a opinião pública não estivesse de acordo com essa manifestação se por outro lado a opinião pública for favorável a essa medida nenhuma medida jurídica poderia impedi-la ou mesmo retardá-la por um período de tempo curto o que aconteceu na Inglaterra em 1931 nos Estados Unidos em 1933 na França e na Suíça em 1936 mostra claramente que o aparato de um governo representativo é capaz de funcionar com extrema rapidez quando a opinião pública apoia as proposições dos assim chamados especialistas quanto a necessidade e conveniências de uma desvalorização da moeda Um dos principais objetivos da desvalorização da moeda seja em grande ou pequena escala é como foi mostrado na seção seguinte reestabelecer o funcionamento normal do comércio exterior essa relação com o comércio exterior torna impossível a um pequeno país manipular a sua moeda sem levar em conta o que estão fazendo os países com os quais o seu comércio é mais intenso os países pequenos são forçados a seguir na esteira da política monetária de um país estrangeiro no que concerne a política monetária tornam-se voluntariamente satélites de uma potência externa ao manter sua moeda rigidamente ao par em relação a moeda de um país soberano acompanham automaticamente todas as alterações que o soberano introduz na paridade de sua própria moeda em relação ao ouro e a moedas de outros países passam a integrar um bloco monetário e a fazer parte de uma zona monetária o bloco ou zona monetária mais conhecido é o da libra esterlina o padrão flexível não deve ser confundido com o que se passa num país que simplesmente proclama uma paridade oficial de sua moeda em relação ao ouro e a moeda estrangeira sem fazer com que essa paridade seja efetiva o traço característico do padrão flexível é que qualquer quantidade dos substitutos de moedas nacionais podem ser de fato trocados a paridade estabelecida por ouro ou moeda estrangeira e vice-versa a essa paridade o banco central ou que nome tem a correspondente agência do governo compra e vende qualquer quantidade de moeda nacional e de moeda estrangeira de pelos menos um país que adote o padrão ouro ou o padrão flexível as notas bancárias são realmente conversíveis na falta dessa característica essencial do padrão flexível decretos oficiais estabelecendo uma determinada paridade tem um significado bastante diferente e produzem efeitos também bastante diferentes 4 os objetivos da desvalorização da moeda o padrão flexível é um instrumento usado na engenharia da inflação foi implantado com o único propósito de fazer com que a adoção de reiteradas medidas inflacionárias se tornassem tecnicamente tão simples quanto possível para as autoridades no período do boom que terminou em 1929 os sindicatos haviam conseguido em quase todos os países impor salários maiores do que os seriam estabelecidos pelo mercado ser obstruído apenas pelas barreiras migratórias esses salários já haviam provocado um considerável desemprego institucional em muitos países embora a expansão do crédito prosseguisse ainda num ritmo acelerado quando finalmente chegou a inevitável depressão e os preços das mercadorias começaram a cair os sindicatos firmemente apoiados pelos governos mesmo os considerados antitrabalhistas obstinadamente mantiveram a política de altos salários ou rechaçavam categoricamente qualquer redução salarial ou consentiam apenas reduções insuficientes o resultado foi um tremendo aumento do desemprego institucional por outro lado os trabalhadores que conseguiram manter o seu emprego melhoraram de padrão de vida uma vez que os seus salários reais aumentaram a carga do auxílio desemprego se tornou insuportável os milhões de desempregados tornavam-se uma séria ameaça à paz interna os países industriais viram-se diante do aspecto da revolução mas os líderes sindicais continuaram intransigentes e nenhum governante teve a coragem de enfrentá-los abertamente diante dessa situação dramática os assustados governantes recorreram a um artifício a muito recomendado pelos ideólogos da inflação como os sindicatos se recusavam a ajustar os salários à realidade da relação monetária e aos preços das mercadorias os governantes preferiram ajustar a relação monetária e os preços das mercadorias ao nível dos salários não eram os salários diziam eles que estavam muito altos era a própria moeda nacional que estava super valorizada em relação ao ouro e as moedas estrangeiras era preciso fazer o correspondente ajuste a desvalorização seria a panaceia os objetivos da desvalorização eram primeiro preservar o nível dos salários nominais ou até mesmo aumentá-lo embora reduzindo os salários reais 2 aumentar em termos de moeda nacional os preços das mercadorias especialmente dos produtos agrícolas ou pelo menos impedir que diminuíssem mais três três favorecer os devedores às custas dos credores quatro fomentar as exportações e reduzir as importações e quinto atrair o turismo e tornar mais oneroso em termos de moeda nacional para os cidadãos do país viajarem ao exterior entretanto nem os governos nem os intelectuais que defendiam tal política tiveram a franqueza de reconhecer abertamente que um dos principais objetivos da desvalorização era a redução dos salários reais preferiam quase todos dizer que o objetivo da desvalorização era a remoção de um alegado desequilíbrio fundamental entre o nível de preços interno e externo referiam-se à necessidade de diminuir os custos domésticos de produção mas cuidadosamente silenciavam sobre o fato de que os dois custos que desejavam reduzir pela desvalorização era por um lado os salários reais e por outro os juros e o principal dos contratos vigentes de empréstimos de longo prazo não é possível levar a sério os argumentos usados em favor da desvalorização são confusos e contraditórios a desvalorização não foi uma política que se tivesse originado de uma serena ponderação entre os prós e os contras foi uma capitulação dos governos às lideranças sindicais que para não perderem seu prestígio recusavam-se a admitir que a política salarial havia falhado e havia provocado desemprego institucional numa escala sem precedentes foi um expediente desesperado de governantes fracos e ineptos motivados pelo desejo de prolongar a sua permanência no cargo ao justificarem sua política esses demagogos não se preocupavam com contradições prometiam às indústrias de transformação e aos agricultores que a desvalorização faria subirem os preços e ao mesmo tempo prometiam aos consumidores que o tabelamento de preços impediria qualquer aumento no custo devido apesar de tudo os governos ainda podiam alegar que sua conduta se devia ao fato de estar a opinião pública inteiramente dominada pelas doutrinas falaciosas do sindicalismo o que inviabilizava a adoção de qualquer outra política mas os autores que saudavam a flexibilização das taxas de câmbio como o melhor e mais desejável sistema não podem alegar a mesma coisa enquanto os governos ainda tentavam salientar que a desvalorização era uma medida de emergência que não se deveria repetir esses autores proclamavam que o padrão flexível era o sistema monetário mais apropriado e tentavam demonstrar os alegados males inerentes à estabilidade das taxas de câmbio no seu cego afã de agradar os governos e os poderosos grupos de pressão dos sindicatos e dos agricultores não hesitaram em exagerar tremendamente as aparentes vantagens do câmbio flexível mas os inconvenientes da flexibilidade aparecem logo o entusiasmo pela desvalorização desvaneceu-se rapidamente nos anos da segunda guerra mundial pouco mais de uma década depois de ter sido implantado o padrão flexível na Inglaterra até mesmo Lord Keynes e seus adeptos já haviam descoberto que a estabilidade de câmbio tem seus méritos um dos objetivos reconhecidos do fundo monetário internacional é a estabilização das taxas de câmbio quando se examina a desvalorização não com os olhos de um apologista das políticas dos governos e dos sindicatos mas com os olhos de um economista é preciso antes de mais nada deixar claro que suas alegadas vantagens são apenas temporárias além disso tais vantagens dependem da condição de que o país em questão seja o único a desvalorizar sua moeda enquanto todos os demais se abstenham de fazê-lo se os outros países desvalorizarem sua moeda na mesma proporção o comércio exterior não sofre alteração alguma se desvalorizarem mais todas essas vantagens transitórias quaisquer que seja são exclusivamente em seu favor uma aceitação geral dos princípios do padrão flexível resultaria portanto numa corrida entre as nações cada uma desvalorizando mais do que a outra ao final dessa competição os sistemas monetários de todas as nações estariam arruinados as tão faladas vantagens que a desvalorização proporciona ao comércio exterior e ao turismo se devem ter a mente ao fato de que o ajuste dos preços e salários domésticos ao estado de coisas criado pela desvalorização requer algum tempo enquanto esse processo de ajustamento não se completa a exportação é encorajada e a importação desencorajada não obstante isso significa apenas que nesse intervalo os cidadãos do país que desvalorizou sua moeda estão obtendo menos em troca do que estão vendendo no exterior e pagando mais pelo que estão comprando no exterior o consumo interno consequentemente sofre uma redução esse efeito pode parecer benéfico para aqueles que medem o bem-estar de uma nação pela sua balança comercial numa linguagem clara essa realidade pode ser descrita da seguinte forma o cidadão inglês precisa exportar mais bens ingleses para poder comprar aquela quantidade de chá que corresponderia antes da desvalorização a uma menor quantidade de bens ingleses a desvalorização dizem seus defensores alivia a carga dos devedores isso sem dúvida é verdade favorece os devedores às custas dos credores aqueles que ainda não perceberam que nos dias de hoje os credores não devem ser identificados com os ricos e nem os devedores com os pobres podem considerar a desvalorização como um benefício na realidade são os que compraram imóveis urbanos e rurais a prazo e os acionistas das empresas endividadas que colhem os ganhos às custas da maioria das pessoas cuja poupança está investida em títulos debentúrias depósitos a prazo e apólices de seguro é preciso ainda considerar os empréstimos externos quando a Inglaterra os Estados Unidos a França a Suíça e outros países europeus credores desvalorizam suas moedas estão fazendo uma doação aos países devedores um dos principais argumentos apresentados em favor do padrão flexível é a consequente diminuição da taxa de juros no mercado interno no padrão ouro clássico ou num rígido padrão conversível em ouro costuma-se dizer um país tem que ajustar a taxa de juros do mercado interno às condições do mercado financeiro internacional no padrão flexível fica livre para adotar políticas monetárias que permitiam fixar a taxa de juros que mais convém às necessidades do bem-estar de sua população o argumento é evidentemente insustentável em relação a aqueles países cuja dívida com os países estrangeiros excede o volume de créditos concedidos ao exterior quando durante o século 19 algumas dessas nações devedoras adotar uma política monetária consistente foi possível a seus cidadãos e as suas empresas contraírem empréstimos no exterior em termos de sua própria moeda essa possibilidade desapareceu totalmente com a mudança na política monetária desses países nenhum banqueiro internacional consideria um empréstimo em liras italianas ou tentaria colocar uma emissão de títulos em liras em relação aos créditos estrangeiros as mudanças na política monetária do país devedor são inúteis em relação aos créditos internos a desvalorização reduz apenas os débitos já contratados os novos débitos têm seus juros aumentados pelo surgimento de um prêmio compensatório positivo isso também é válido em relação às taxas de juros cobradas pelas nações credoras não há necessidade de acrescentar nada para demonstrar que os juros não são um fenômeno monetário e não podem a longo prazo ser afetados por medidas de caráter monetário é verdade que as desvalorizações a que recorreram os vários grupos entre 1931 e 1938 fizeram com que os salários diminuíssem e consequentemente reduziram o desemprego institucional o historiador ao estudar esse período talvez possa afirmar que as referidas desvalorizações tenham sido um êxito pois evitaram que as multidões de desempregados provocassem uma revolução e que dada a ideologia dominante não teria havido alternativa melhor mas o historiador terá também de acrescentar que o remédio adotado não suprimiu as causas do desemprego institucional que são as falsas ideias do sindicalismo trabalhista a desvalorização foi uma esperteza usada para iludir a pressão sindical funcionou porque não abalava o prestígio do sindicalismo mas precisamente por ter deixado intacto o prestígio do sindicalismo só pôde funcionar por pouco tempo os líderes sindicais logo aprenderam a distinguir entre salários nominais e salários reais hoje a política sindical visa aumentar os salários reais já não é mais possível enganá-los fazendo apenas diminuir o poder aquisitivo da unidade monetária a desvalorização esgotou a sua utilidade como recurso à redução do desemprego institucional o conhecimento desses fatos nos permitem compreender corretamente o papel que tiveram as ideias do Lord Keynes nos períodos entre as duas guerras mundiais Keynes não acrescentou nenhuma ideia nova limitou-se a vestir com outras roupagens as falácias inflacionistas mil vezes refutadas pelos economistas suas teses eram ainda mais contraditórias e inconsistentes do que as dos seus precursores como Silvio Gesell e já haviam sido rejeitadas como excentricidades monetárias Keynes simplesmente soube como disfarçar o pleito por inflação e por expansão do crédito com uma terminologia sofisticada de economia matemática os autores intervencionistas não tinham mais argumentos plausíveis para defender as políticas de gastos imprudentes não conseguiam refutar o teorema econômico relativo ao desemprego institucional em tal conjuntura a revolução keynesiana foi saudada com os versos de Wurz Wurz era sublime estar vivo naquela aurora mas ser jovem era o próprio paraíso foi entretanto um paraíso que durou pouco podemos admitir que para os governos americanos e inglês nos anos 30 não restasse outro caminho a não ser a desvalorização da moeda a inflação e a expansão do crédito e o déficit público os governos não se podem abstrar depressão da opinião pública não se podem rebelar contra a preponderância da ideologia dominante por mais capiciosa que seja mas isso não exime os governantes que poderiam ter renunciado uma vez de levar adiante políticas desastrosas para o país e menos ainda os intelectuais que tentaram prover uma justificativa pseudocientífica para o inflacionismo a mais grosseira de todas as falácias populares 5 a expansão do crédito já assinalamos anteriormente que seria um erro considerar a expansão do crédito exclusivamente como uma forma de interferência do governo no mercado os meios fiduciários não surgiram na forma de uma política de governo visando deliberadamente a aumentar os preços e os salários nominais e a diminuir as taxas de juros e as dívidas surgiram como uma evolução do funcionamento da atividade bancária quando os banqueiros cujos recibos por depósitos à vista eram usados pelo público como substitutos de moeda começaram a emprestar uma parte dos fundos que lhe haviam sido confiados estavam fazendo apenas o que lhes parecia a melhor gestão do seu próprio negócio consideravam que não haveria inconveniente em não manterem seus cofres como reservas líquidas o montante total dos recibos emitidos tinham confiança em que nunca lhes faltaria o numerário necessário ao atendimento de suas obrigações e que poderiam recomprar à vista as notas bancárias emitidas mesmo que tivessem emprestado uma parte dos depósitos as notas bancárias tornaram-se meios fiduciários pelo próprio funcionamento do mercado não obstruído o pai da expansão de crédito foi o banqueiro e não a autoridade pública hoje entretanto a expansão de crédito é exclusivamente uma prática governamental a participação dos bancos e banqueiros privados na emissão de meios fiduciários é subalterna e limitada a aspectos técnicos são os governos que comandam o funcionamento da atividade bancária são eles que determinam as circunstâncias de todas as operações creditícias enquanto os bancos privados do mercado não obstruído tem a sua capacidade de expandir o crédito estritamente limitada os governos procuram expandir ao máximo o volume de crédito injetados na economia a expansão do crédito é a principal ferramenta do governo na sua luta contra a economia de mercado é a varinha de condão que trará abundância de bens de capital que diminuirá a taxa de juros ou a abolirá de uma vez por todas que financiará o desperdício dos gastos públicos que expropriará os capitalistas que conseguirá promover o boom permanente e tornar prósperas todas as pessoas as inevitáveis consequências da teoria da expansão do crédito são mostradas pela teoria do ciclo econômico nem mesmo os economistas que ainda se recusam a reconhecer a correção da teoria monetária das flutuações cíclicas da atividade econômica se atrevem a pôr em dúvida as conclusões irrefutáveis dessa teoria em relação aos efeitos da expansão do crédito tais economistas também são obrigados a reconhecer que a alta é inteiramente condicionada pela expansão do crédito que não pode subsistir sem que o crédito continue a se expandir e que se transforme em depressão tão logo cesse a expansão do crédito sua própria explicação do ciclo econômico se resume em afirmar que o que verdadeiramente produz a alta são outros fatores e não a expansão de crédito embora reconhecendo que não poderia haver uma alta generalizada sem que houvesse expansão de crédito esta não seria dizem eles o resultado de uma política que visasse a redução da taxa de juros e o encorajamento dos investimentos adicionais para os quais faltam os necessários bens de capital seria algo que sem uma interferência ativa das autoridades surge de uma maneira milagrosa sempre que aqueles outros fatores entram em funcionamento é óbvio que esses economistas incorrem e manifesta contradição quando se opõem a ideia de eliminar as flutuações econômicas abstendo-se de expandir o crédito os que defendem uma ingênua visão inflacionista da história são pelo menos consistente ao inferirem de sua doutrina inteiramente falaciosa e contraditória é claro que a expansão do crédito é a panaceia econômica mas aqueles que reconhecem que sem a expansão de crédito não haveria o boom condição indispensável da depressão contradizem sua própria doutrina ao se oporem às medidas que restringem a expansão do crédito tanto os portas-vozes dos governos e dos poderosos grupos de pressão como os defensores da heterodoxia dogmática que domina os departamentos de economia das universidades concordam com a ideia de que se deveria tentar evitar a ocorrência de depressões e com a que para isso seria necessário não provocar períodos de boom apesar de não conseguirem apresentar argumentos plausíveis contra as propostas que recomendam a rejeição de políticas favoráveis à expansão do crédito recusam-se teimosamente a escutar qualquer sugestão nesse sentido menosprezam apaixonadamente qualquer plano que impeça a expansão creditícia baseados na suposição de que isso perpetuaria a depressão tal atitude demonstra claramente a correção da tese de que o ciclo econômico é fruto de políticas que intencionalmente visam a diminuir a taxa de juros e a engedrar boons artificiais é um fato inegável o de que hoje em dia as medidas que favorecem a redução da taxa de juros são geralmente consideradas altamente desejáveis e o de que a expansão do crédito é meio eficaz para atingir esse objetivo é esse preconceito que impele todos os governos a lutarem contra o padrão ouro todos os partidos políticos e todos os grupos de pressão estão firmemente comprometidos com uma política de dinheiro fácil o objetivo da expansão do crédito é favorecer os interesses de alguns grupos da população às custas de outros efetivamente isso é o que de melhor se pode obter com o intervencionismo quando não são todos os grupos que saem prejudicados mas apesar de empobrecer a comunidade em geral pode ainda enriquecer alguns extratos da população que grupos serão privilegiados é algo que depende das circunstâncias específicas de cada caso a ideia que de origem os que costumam ser denominados de controle qualitativo do crédito consiste em canalizar o crédito adicional de tal maneira que só alguns grupos privilegiados tenham acesso aos seus supostos benefícios os novos créditos argumenta-se não deveriam ser utilizados na bolsa de valores e não deveriam provocar uma alta dos preços das ações deveriam preferivelmente beneficiar as legítimas atividades produtoras da indústria da mineração do comércio genuíno e sobretudo da agricultura outros defensores do controle qualitativo do crédito procuram impedir que os créditos adicionais sejam usados para investimento em capital fixo e portanto imobilizados em vez disso preferem vê-los utilizados em ativos líquidos conforme seja o plano que resolvam adotar as autoridades indicam concretamente aos bancos os tipos de empréstimos que devem ser concedidos ou recusados ora todos esses projetos são inúteis essa discriminação nos empréstimos não substitui a contenção da expansão do crédito a única maneira de realmente impedir uma alta nas cotações da bolsa e uma expansão nos investimentos em capital fixo a maneira pela qual a quantidade adicional de crédito encontra o seu caminho no mercado financeiro é de importância secundária o que importa é a existência de um fluxo de crédito recém criado se os bancos concederem mais créditos aos agricultores estes podem liquidar empréstimos recebidos de outras fontes e pagar suas compras à vista se concederem mais empréstimos como capital de giro para as empresas liberam recursos que estariam até então sendo utilizados de qualquer maneira criam uma disponibilidade adicional de moeda para a qual seus proprietários procuram encontrar a aplicação mais rentável logo esses fundos estarão sendo investidos na bolsa ou se materializarão em ativos fixos a noção de que seja possível proceder a uma expansão do crédito sem provocar uma elevação dos preços das ações e sem expandir os ativos imobilizados é absurda dois fatos condicionavam a atípica evolução dos acontecimentos nos períodos de expansão do crédito até algumas décadas atrás um a expansão se processava sob um regime de padrão ouro e dois não existia uma ação coordenada entre os vários países e seus respectivos bancos centrais o primeiro desses fatos significava que os governos não estavam dispostos a abandonar a conversibilidade de suas notas bancárias seguindo uma paridade rigidamente fixada o segundo fato resultava em não ser a expansão do crédito nos diversos países quantitativamente uniforme alguns países eram mais rápidos do que outros e seus bancos viam-se logo diante do risco de sofrer uma drenagem de suas reservas em ouro e em divisas para poder preservar a sua própria solvência esses bancos eram forçados a restringir drasticamente o crédito instauravam assim o pânico e tinha início a depressão no mercado interno o pânico logo se alastrava para os outros países os homens de negócios desses outros países assustados pediam mais empréstimos para aumentar a sua liquidez e poder enfrentar qualquer contingência a crescente demanda por novos créditos fazia com que as autoridades monetárias já alarmadas pela crise no primeiro país recorressem também a contração em alguns dias ou semanas a depressão se tornava um fenômeno internacional a política de desvalorização alterou numa certa medida essa sequência de eventos as autoridades monetárias quando ameaçadas por uma drenagem externa já não recorrem à restrição de crédito e à elevação da taxa de juros cobrada pelo banco central elas desvalorizam a moeda mas a desvalorização não resolve o problema se o governo não se importa com o nível que as taxas de câmbio possam atingir poderá continuar durante algum tempo a sua política de expansão do crédito mas um dia a alta desastrosa crack up boom aniquilará o sistema monetário por outro lado se as autoridades querem evitar que as desvalorizações ocorram a intervalos de tempo cada vez menores terão de evitar que a sua expansão creditícia supere a praticada pelos outros países com cujas moedas pretende manter uma taxa de câmbio estável muitos economistas supõem que toda vez que as autoridades recorrem à expansão do crédito períodos de boom e de depressão se sucederão numa alternância quase regular presumem eles que os efeitos futuros da expansão do crédito serão idênticos aos que vêm sendo observados desde o fim do século 18 na Inglaterra e desde meados do século 19 na Europa ocidental e central e na América do Norte mas devemos questionar se as circunstâncias ainda seriam as mesmas os ensinamentos da teoria monetária do ciclo econômico já são hoje em dia tão conhecidos até mesmo fora do círculo acadêmico que o otimismo ingênuo que no passado inspirou os empresários no período de boom provavelmente foi substituído por certo ceticismo pode ser que os empresários no futuro reajam a expansão do crédito de uma forma diferente da que reagiram no passado pode ser que não queiram expandir suas atividades usando dinheiro fácil disponível por terem em mente as consequências do inevitável fim do período de boom alguns sinais pressagiam essa mudança mas ainda é cedo para se saber ao certo a teoria monetária do ciclo econômico também afetou o curso dos eventos num outro aspecto embora nenhum detentor de cargo público seja ele um funcionário de banco estatal ou de banco central seja um professor de uma universidade neo-ortodoxa esteja disposto a admiti-lo a opinião pública de um modo geral já não desconhece as duas principais teses da teoria do crédito circulante a saber que a causa da depressão é o boom que a precedeu e que esse boom é criado pela expansão do crédito a percepção desses fatos faz com que a imprensa especializada faça soar um alarme tão logo surgem os primeiros sinais do boom até mesmo as autoridades começam a se preocupar com as necessidades de impedir um maior aumento nos preços e nos lucros e começam realmente a restringir o crédito tão logo o termino boom tem início a recessão por isso na última década a duração do ciclo tem sido muito menor ainda existe uma alternância de período de euforia e de crise mas esses períodos tem durado menos tempo e se sucedem com mais frequência já estamos longe do período clássico de 10 anos e meio do ciclo de colheitas a que se referia William Stanley e mais importante ainda se o boom acabar mais cedo o volume de investimento equivocado será menor o que atenua a subsequente depressão a quimera das políticas anticíclicas um elemento essencial das doutrinas heterodoxas defendidas por socialistas e intervencionistas consiste na afirmativa de que a recorrência das depressões é um fenômeno inerente ao próprio funcionamento da economia de mercado mas enquanto os socialistas sustentam que só a substituição do capitalismo pelo socialismo pode cortar o mal pela raiz os intervencionistas atribuem ao governo o poder de corrigir o mal funcionamento da economia de mercado de maneira a instaurar o que eles denominam de estabilidade econômica esses intervencionistas teriam razão se o objetivo de seus planos fosse a renúncia total a políticas de expansão do crédito entretanto essa ideia é rejeitada de antemão o que propõem é expandir o crédito cada vez mais e impedir as depressões adotando medidas anticíclicas no contexto desses planos o governo parece ser uma divindade situada fora da órbita dos assuntos humanos uma divindade que independe das ações dos seus súditos e que tem o poder de interferir nas aspirações destes imaginam os intervencionistas que o governo dispõe de meios e de recursos próprios que não provém dos governados e que podem ser usados sem restrições da maneira que os dirigentes entendam ser mais conveniente para fazer o melhor uso desse poder basta seguir os conselhos dos especialistas o mais preconizado desses remédios consiste em contrariar a tendência do ciclo pela execução de um programa de obras públicas e de investimentos em empresas estatais a ideia não é nova como seus defensores gostariam de nos fazer crer no passado quando surgia a depressão a opinião pública sempre pedia que o governo realizasse obras públicas a fim de criar empregos e evitar a queda nos preços mas o problema está em como financiar essas obras se o governo tributar os cidadãos ou tomar-lhes um empréstimo nada estará acrescentando ao que os keynesianos denominam de despesa agregada estará apenas restringindo o poder de os cidadãos consumirem ou investirem na mesma medida em que aumente o seu entretanto se o governo recorrer aos sedutores métodos inflacionários as coisas em vez de melhorarem pioram mais ainda a deflagração da crise poderá ser retardada por algum tempo mas quando chega o inevitável desfecho a crise é tanto maior quanto mais tempo o governo a tem adiado os teóricos do intervencionismo não chegam a perceber quais são os verdadeiros problemas a serem analisados o fundamento para eles é planejar os investimentos públicos com bastante antecedência e ter sempre uma estante cheia de projetos bem estudados que possam ser iniciados logo que necessário essa dizem eles é a política certa cuja adoção recomendamos a todos os países entretanto o problema não é elaborar projetos mas dispor dos meios materiais para executá-los os intervencionistas acreditam que isso poderia ser facilmente obtido diminuindo seus gastos do governo no período de boom e aumentando-o no momento da depressão ora restringir os gastos do governo pode ser certamente uma boa medida mas não provê os fundos de que um governo precisará mais tarde para expandir suas despesas um indivíduo pode proceder assim pode acumular poupança quando sua renda é alta e gastá-la mais tarde quando sua renda diminuir mas a situação não é a mesma quando se trata de uma nação ou do conjunto de todas as nações o tesouro pode guardar uma parte considerável das abundantes receitas fiscais que são arrecadadas no período de boom enquanto mantiver esses fundos fora de circulação sua política é realmente deflacionária e anticíclica e pode enfraquecer o boom criado pela expansão do crédito mas esses fundos quando novamente postos em circulação alteram a relação monetária e geram uma tendência de queda do poder aquisitivo da unidade monetária de forma alguma esses fundos podem prover os bens de capital necessários à execução das obras públicas já projetadas o erro fundamental desses intervencionistas consiste no fato de ignorarem a escassez de bens de capital para eles a depressão é causada simplesmente por uma misteriosa debilidade da propensão das pessoas a consumir e a investir enquanto o verdadeiro problema consiste unicamente em produzir mais e gastar menos a fim de aumentar a quantidade de bens de capital disponíveis os intervencionistas querem aumentar ao mesmo tempo o consumo e o investimento querem que o governo realize projetos que são antieconômicos precisamente porque os fatores de produção necessários à sua execução terão que ser retirados de outras linhas de utilização nas quais estariam atendendo a desejos cuja satisfação os consumidores consideram mais urgente não percebem que essas obras públicas agravam o verdadeiro problema que é a escassez de bens de capital caberia ainda imaginar outro modo de utilizar as reservas acumuladas pelo governo no período do boom o tesouro poderia investir o seu excedente na compra de grandes estoques de materiais de que irá precisar mais tarde quando a depressão vier e que serão necessários para executar as obras públicas planejadas assim como estocar os bens de consumo de que irão necessitar as pessoas a serem empregadas nessas obras mas se as autoridades agissem dessa maneira intensificariam ainda mais o boom acelerariam a erupção da crise e tornariam as consequências ainda mais sérias toda essa conversa sobre medidas governamentais anticíclicas tem apenas um objetivo desviar a atenção do público da verdadeira causa das flutuações cíclicas da atividade econômica todos os governos estão firmemente comprometidos com a política de dinheiro barato expansão de crédito e inflação quando surgem as inevitáveis consequências dessas políticas de curto prazo recorrem sempre ao mesmo remédio adotam novas medidas inflacionárias 6 o controle de câmbio e os acordos bilaterais se um governo fixa a taxa de câmbio de sua moeda crédito ou fiat em relação ao ouro ou as moedas estrangeiras por um valor maior do que a do mercado isto é se fixa um preço máximo para o ouro e para as divisas estrangeiras abaixo do preço do mercado produzem-se as consequências previstas na lei de Kressan resulta um estado de coisas que muito inadequadamente costuma ser denominado de escassez de divisas o traço característico de um bem econômico é a escassez ou seja as disponibilidades de qualquer bem econômico são sempre insuficientes para atender a todas as suas possibilidades de utilização um objeto cuja oferta seja ilimitada não é um bem econômico nenhum preço é cobrado ou pago por ele sendo a moeda necessariamente um bem econômico a noção de uma moeda que não seja escassa é absurda os governos que se queixam da escassez de divisas na realidade tem em mente algo diferente preocupa-lhes o inevitável resultado de suas políticas de fixação da taxa de câmbio como o governo fixa para sua moeda um valor acima do mercado a demanda por divisas excede a oferta se o governo por meio da inflação reduzir o poder aquisitivo da unidade monetária nacional em relação ao ouro as moedas estrangeiras e as mercadorias e serviços e se abstiver de qualquer tentativa de controle da caixa de câmbio não poderá haver escassez no sentido com que o governo emprega esse termo quem estiver disposto a pagar o preço de mercado poderá comprar todas as dívidas que desejar mas o governo está decidido a não tolerar qualquer aumento nas taxas de câmbio em termos da moeda nacional inflacionada confiando no poder dos tribunais e da polícia proíbe quaisquer transações em moeda estrangeira por valores diferentes do preço máximo oficial na opinião do governo e de seus seguidores o aumento na taxa de câmbio foi provocado por um balanço de pagamentos desfavorável e por compras dos especuladores para remediar esse mal o governo recorre a medidas que restringem a demanda por divisas passam a ter direito a comprá-las somente aqueles que pretendem utilizá-las em projetos aprovados pelo governo mercadorias que o governo considere como supérfluas não poderão mais ser importadas pagamentos de juro e principal de empréstimos com estrangeiro são proibidos os cidadãos não devem mais viajar para o exterior o governo não percebe que essas medidas não podem melhorar o balanço de pagamentos se caem as importações as exportações também caem os cidadãos que foram impedidos de comprar mercadorias importadas de pagar dívidas a estrangeiros e de viajar ao exterior não vão entesourar o dinheiro não gasto aumentando seus encaixes irão aumentar as suas compras de bens de consumo ou de produção provocando assim maior tendência de aumento dos preços domésticos e quanto mais os preços internos aumentam mais difícil fica exportar quando a situação chega a esse ponto o governo dá mais um passo promove a estatização das operações de câmbio qualquer cidadão que adquirir divisas procedentes por exemplo de uma exportação é obrigado a vendê-las ao correspondente órgão central pela taxa de câmbio oficial se essa estipulação que equivale ao imposto de exportação fosse efetivamente aplicada o comércio exterior diminuiria muito ou seria completamente abolido certamente não é isso que o governo deseja mas também não quer admitir que sua interferência não produziu os resultados pretendidos e resultou numa situação que é do próprio ponto de vista do governo muito pior do que a situação anterior aí então o governo recorre a um artifício subsidia as exportações na medida necessária a compensar as perdas que sua política infringe aos exportadores por outro lado o órgão central de controle de câmbio aferrando-se obstinadamente a ficção de que as taxas de câmbio na realidade não subiram e que a taxa oficial de câmbio é uma taxa real vem de divisas aos importadores pela taxa oficial se essas políticas pudesse ser efetivamente seguida equivaleria a pagar um bônus aos comerciantes que obteriam assim lucros caídos do céu ao vender mercadorias importadas no mercado interno para evitá-lo as autoridades recorrem a outro artifício ou aumentam as tarifas de importação ou estabelecem um imposto sobre os importadores ou oneram de alguma forma a compra de divisas assim evidentemente o controle de câmbio funciona mas só funciona porque virtualmente reconhece a taxa de câmbio do mercado o exportador troca sua receita em moeda estrangeira ao câmbio oficial e recebe além disso um subsídio o que no conjunto equivale a taxa de câmbio do mercado o importador paga pela moeda estrangeira a taxa de câmbio oficial e mais um imposto taxa ou tarifa que no conjunto equivale a taxa de câmbio do mercado os únicos personagens incapazes de perceber o que realmente está acontecendo que se deixam iludir pela terminologia dos burocratas são os autores de livros e de artigos sobre novos métodos de gerência de câmbio e sobre novas experiências monetárias A monopolização da compra e venda de divisas pelo governo confere às autoridades o controle absoluto do comércio exterior não afeta a determinação das taxas de câmbio pouco importa se o governo proíbe a publicação pela imprensa das taxas reais de câmbio enquanto ainda houver comércio exterior só as taxas reais efetivas serão levadas em conta por quem opera no mercado para melhor dissimular o verdadeiro estado de coisas os governos procuram eliminar toda a referência às taxas reais de câmbio o comércio exterior pensam eles não deveria mais ser efetuado por intermédio de moeda deveria ser feito na base de trocas surge então os acordos de troca e de compensação com os governos estrangeiros cada um dos dois países contratantes vende ao outro uma quantidade de bens e serviços e recebe em troca uma quantidade de outros bens e serviços o texto desse tratado evita cuidadosamente qualquer referência a taxas reais de câmbio não obstante as partes contratantes calculam o valor de suas compras e vendas em termos dos preços de mercados internacionais expresso em ouro esses acordos de troca de compensação substituem o comércio triangular ou multilateral da era liberal pelo comércio bilateral mas de forma alguma modificam o fato de que a moeda nacional do país perdeu parte do seu poder aquisitivo em relação a ouro as divisas e as mercadorias em geral o controle de câmbio sendo uma política que resulta na estatização do comércio exterior é um passo na direção da substituição da economia de mercado pelo socialismo sobre qualquer outro aspecto sua inutilidade é evidente não tem a menor possibilidade de seja a curto ou a longo prazo afetar a determinação da taxa de câmbio de moedas estrangeiras capítulo 32 confiscos e redistribuição 1 a filosofia do confisco está implícita no intervencionismo a ideia de que interferir nos direitos de propriedade não afeta a produção daí porque ingenuamente se acostuma recorrer ao intervencionismo confiscatório o fruto das atividades produtivas é considerado um dado que independe das disposições meramente contingenciais da ordem social vigente a tarefa do governo consiste em distribuir a renda nacional equitativamente entre os vários membros da sociedade os intervencionistas e os socialistas sustentam que todas as mercadorias são produzidas por um processo social de produção quando esse processo chega ao seu término e são colhidos os seus frutos tem início um segundo processo o de distribuição que aloca uma parte a cada membro da comunidade o traço característico da ordem capitalista é a desigualdade na alocação dessas cotas algumas pessoas os empresários os capitalistas e os proprietários de terra se apropriam de uma parcela maior do que a que lhes caberia consequentemente as parcelas de outras pessoas ficam diminuída cabe ao governo por uma questão de justiça expropriar o excedente dos privilegiados e distribuí-lo entre os não privilegiados ora na economia de mercado esse pretenso dualismo de dois processos independentes o da produção e da distribuição não existe só há um processo em marcha os bens não são primeiro produzidos e depois distribuídos não existem bens sem donos esperando o momento de serem distribuídos os produtos quando começam a existir já são propriedade de alguém para distribuí-los é preciso primeiro confiscá-los certamente para o aparato governamental de compulsão e coerção é muito fácil recorrer ao confisco e à expropriação mas isso não quer dizer que um sistema durável de colaboração social possa ser estruturado com base no confisco e na expropriação quando os vikings após uma pilhagem deixavam atrás de si uma comunidade de camponeses autárquicos as vítimas sobreviventes recomeçavam a trabalhar a lavrar a terra e a reconstruir o que tivesse sido danificado quando os piratas retornavam alguns anos mais tarde encontravam de novo algumas coisas para saquear mas o capitalismo não resiste a essas reiteradas incursões predatórias a acumulação de capital e os investimentos baseiam-se na expectativa de que não haverá expropriação se não houver essa expectativa as pessoas preferirão consumir o seu capital em vez de conservá-lo para que seja expropriado esse é o erro inerente a todos os planos que pretendem fazer coexistir a propriedade privada e a expropriação 2 a reforma agrária os antigos reformistas sociais pretendiam apenas estabelecer uma comunidade de agricultores autárquicos as parcelas de terra atribuídas a cada membro da comunidade deveriam ser iguais na visão desses utopistas não haveria lugar para a divisão do trabalho e nem para a especialização em atividades industriais constitui erro evidente qualificar tal sistema de socialismo agrário não é mais do que a justa posição de uma série de economias familiares economicamente autossuficientes na economia de mercado o solo é um meio de produção como qualquer outro fator material de produção os planos que pretendem uma distribuição mais ou menos igual da terra entre a população agrária meramente conferem privilégios a um grupo de produtores menos eficientes às custas da imensa maioria dos consumidores o funcionamento do mercado tende a eliminar os agricultores cujo custo de produção é maior do que o custo marginal necessário à produção daquela quantidade de produtos agrícolas que os consumidores estão dispostos a comprar o mercado determina o tamanho das fazendas assim como os métodos de produção a serem utilizados se o governo interfere a fim de estabelecer uma nova estrutura de produção agrícola e inevitavelmente provoca uma alta dos preços dos produtos agrícolas sendo um regime competitivo M agricultores cada um deles operando uma fazenda de mil acres produzem todos os alimentos que os consumidores estão dispostos a adquirir e se o governo resolve interferir substituindo-os por 5 M agricultores cada um operando uma fazenda de 200 acres são os mesmos consumidores que sofrerão as consequências é inútil apelar para o direito natural e outras ideias metafísicas para justificar a reforma agrária a verdade no E-Crua é que essas medidas elevam os preços dos produtos agrícolas além de prejudicar também a produção não agrícola quanto mais mão de obra for empregada por unidade de produtos agrícolas mais pessoas estarão trabalhando na agricultura e menos pessoas estarão disponíveis para trabalhar nas indústrias de transformação diminui a quantidade total de mercadorias disponíveis para consumo e um certo grupo de pessoas se beneficia às custas da maioria 3. A taxação confiscatória Atualmente o principal instrumento do intervencionismo confiscatório é a taxação Pouco importa se o imposto sobre a propriedade e sobre a renda são arrecadados com o objetivo alegadamente social de redistribuir a renda ou apenas com o de aumentar a receita do Estado O que importa são as consequências da intervenção O homem comum encara esses problemas com mal disfarçada inveja Pergunta a ele Por que alguém deveria ser mais rico do que eu? O intelectual mais altivo dissimula o seu ressentimento fazendo considerações de natureza filosófica Argumenta dizendo que um homem que possui 10 milhões não poderá ser muito mais feliz se acrescentar a sua fortuna mais 9 milhões Inversamente um homem que possui 100 milhões não terá a sua felicidade diminuída se sua riqueza ficar reduzida a 10 milhões O mesmo raciocínio é aplicado às rendas pessoais mais elevadas Julgamentos desse tipo são julgamentos feitos de um ponto de vista pessoal Baseiam-se em supostos sentimentos individuais Entretanto os problemas são de natureza social Devem ser avaliados em relação às suas consequências sociais O que importa não é a felicidade de um creso qualquer e nem os seus méritos ou deméritos pessoais É a sociedade e a produtividade do esforço humano Uma lei que proibisse qualquer indivíduo de acumular mais de 10 milhões ou de ganhar mais do que um milhão por ano desestimularia precisamente as atividades dos empresários que melhor atendem aos desejos dos consumidores Se uma lei dessas tivesse sido promulgada nos Estados Unidos há 50 anos atrás muitos dos hoje multimilionários estariam vivendo em condições bem mais modestas Mas todos os novos setores da indústria que abastecem as massas com artigos nunca antes imaginados estariam operando se estivessem numa escala muito menor e seus produtos estariam fora do alcance do homem comum Impedir a expansão das atividades de empresários mais eficientes cujos produtos continuam a merecer a aprovação do público é uma atitude manifestamente contrária aos interesses dos consumidores Uma vez mais se coloca a questão quem é o soberano o consumidor ou o governo No mercado não obstruído o comportamento dos consumidores comprando ou abstendo-se de comprar determina em última análise a renda e a riqueza de cada indivíduo Deveria o governo ser investido no poder de sobrepor-se à vontade dos consumidores Os incorrigíveis adoradores do Estado objetam O que impulsiona o grande empresário não é o desejo de maior riqueza mas a ânsia de poder Esses potentados empresariais não diminuiriam as suas atividades mesmo que fossem obrigados a entregar ao fisco todo o excedente que tivessem ganho Sua ânsia por maior poder não é afetada por meras considerações a respeito de se ganhar mais dinheiro Admitamos só para argumentar que este perfil psicológico seja correto Mas em que consiste o poder de um homem de negócios senão em sua riqueza? Que poder teriam um Rockefeller ou um Forge se tivessem sido impedidos de enriquecer? Os idolatras do Estado que querem proibir a acumulação de riqueza precisamente pelo poder econômico assim adquirido são pelo menos consistentes os impostos são necessários Só que não Mas o sistema de taxação discriminatório universalmente aceito sob o nome enganador de imposto progressivo sobre a renda e a herança não é um sistema de taxação É mais exatamente uma maneira de expropriar os capitalistas e empresários bem sucedidos É incompatível com a preservação da economia de mercado Digam o que quiserem os acólitos do governo O mais que pode fazer é contribuir para o advento do socialismo Embora seja difícil de acreditar o exame da evolução do imposto de renda desde a sua criação em 1913 até os nossos dias indica que muito brevemente esse imposto absorverá 100% de toda a renda que ultrapasse a média salarial dos indivíduos A ciência econômica não se ocupa das doutrinas metafísicas espúrias aduzidas em favor do imposto progressivo Interessa-lhe apenas suas repercussões no funcionamento da economia de mercado Os autores e políticos intervencionistas encaram esses problemas com base numa noção arbitrária do que seja socialmente desejável Dizem eles que o propósito da cobrança de impostos não é arrecadar dinheiro já que o governo pode obter todo o dinheiro de que precisa imprimindo O verdadeiro propósito da taxação é deixar menos dinheiro nas mãos do pagador de impostos Os economistas abordam a questão de outro ângulo Eles formulam a seguinte pergunta Quais são os efeitos da taxação confiscatória sobre a acumulação de capital? A maior parte daquela parcela das rendas mais altas que é confiscada pela taxação teria sido usada para acumulação de capital adicional Se o governo utiliza essa receita para fazer face a despesas correntes o resultado é uma diminuição na acumulação de capital O mesmo também é válido e com mais razão no caso de impostos sobre heranças Os herdeiros se veem obrigados a vender parte do patrimônio que lhes foi legado Esse capital é claro não é destruído apenas muda de dono Mas os recursos dos compradores que são usados para adquirir os bens vendidos pelos herdeiros teriam constituído um incremento do capital disponível A acumulação de capital fica reduzida O progresso tecnológico fica prejudicado A cota de capital investido por trabalhador empregado é diminuída O aumento da produtividade marginal do trabalho e o correspondente aumento dos salários reais é interrompido Obviamente é um equívoco acreditar que essa taxação confiscatória prejudica apenas as suas vítimas imediatas Os capitalistas diante da perspectiva de que o imposto sobre a renda ou sobre a propriedade atinja 100% preferirão consumir o seu capital em vez de deixá-lo para o fisco A taxação confiscatória bloqueia o progresso e o desenvolvimento econômico não apenas pelo seu efeito sobre a acumulação de capital provoca além disso uma tendência à estagnação e à perpetuação de práticas comerciais que não poderiam persistir no regime competitivo do livre mercado Uma das características inerentes ao capitalismo é não respeitar os interesses estabelecidos e forçar todo capitalista e todo empresário a ajustar incessantemente a sua conduta às novas condições do mercado Numa economia de mercado livre os capitalistas e os empresários não têm descanso Enquanto estiverem em atividade não poderão jamais usufruir os frutos de seu sucesso ou do sucesso de seus antepassados e deixar que prevaleça a rotina Se esquecerem que sua tarefa é servir ao consumidor da melhor maneira possível serão logo deslocados de sua posição eminente e relegados à condição de um homem comum Sua liderança e o seu patrimônio são continuamente ameaçados pelos novos empresários Todo homem engenhoso pode iniciar uma nova atividade econômica Pode ser pobre seus recursos podem ser escassos e a maior parte deles pode ter sido obtida por empréstimo Mas se satisfazer o desejo do consumidor de uma maneira melhor e mais barata obterá lucros excessivos e vencerá Reinvestirá a maior parte de seus lucros no seu negócio fazendo-o crescer rapidamente É a atividade desses novos empresários que imprime a economia de mercado o seu dinamismo Esses são os precursores do progresso econômico A ameaça de sua concorrência força as firmas mais antigas e as grandes companhias a ajustarem sua conduta de modo a servir melhor o público para não serem obrigadas a encerrar suas atividades Mas atualmente os impostos frequentemente absorvem a maior parte dos lucros excessivos dos novos empresários que ficam assim impedidos de acumular capital expandir o seu próprio negócio crescer e enfrentar os interesses estabelecidos O próprio fisco se encarrega de evitar que as firmas mais antigas tenham de enfrentar a competição das mais novas podem assim impunemente condenser com a rotina desprezar os desejos do público e resistir às mudanças tornando-se conservadoras É claro que o imposto sobre a renda também as impede de acumular novos capitais mas o mais importante para elas é que se impeça aos perigosos recém-chegados de acumular capital O sistema fiscal as privilegia Nesse sentido o imposto progressivo impede o progresso econômico e fomenta a rigidez e o imobilismo Enquanto no mercado não obstruído a propriedade do capital é um passivo que força o proprietário a servir ao consumidor os métodos tributários modernos transformam-no num privilégio Os intervencionistas alegam que a grande empresa está se tornando rígida e burocrática e que já não é possível as novas e talentosas pequenas empresas ameaçar os interesses estabelecidos das famílias ricas mais antigas Entretanto essa alegação só se justifica na medida em que tal situação é o resultado das próprias políticas intervencionistas Os lucros são a força motriz da economia de mercado Quanto maior forem os lucros melhor estarão sendo atendidas às necessidades dos consumidores Porque no mercado livre só se pode oferir lucros eliminando-se os obstáculos existentes entre os desejos dos consumidores e a configuração existente da atividade produtora Quem melhor servir o público maiores lucros terá Ao combater o lucro os governos deliberadamente sabotam o funcionamento da economia de mercado Taxação confiscatória e risco empresarial Uma falácia muito comum supõe que o lucro empresarial seja uma recompensa pelo risco assumido Considera o empresário como um jogador que investe numa loteria depois de ter pesado as chances de ganhar um prêmio em relação ao risco de perder o que apostou Essa opinião se manifesta muito claramente na descrição das operações de bolsa como uma espécie de jogo de azar Segundo essa fábula largamente difundida o mal causado pela taxação confiscatória seria o de modificar a relação entre as chances favoráveis e desfavoráveis da loteria Os prêmios seriam reduzidos enquanto o risco permaneceriam inalterados Os capitalistas e os empresários seriam assim desencorajados de assumir novos riscos Esse raciocínio está todo errado O proprietário de capital não escolhe entre investimentos mais arriscados menos arriscados ou investimentos seguros O próprio funcionamento do mercado obriga-o a investir os seus fundos de maneira a atender as necessidades mais urgentes dos consumidores da melhor maneira possível Se o sistema tributário adotado pelo governo resulta num consumo de capital ou restringe a acumulação de novos capitais os recursos necessários às novas iniciativas ficam escassos impedindo a realização dos investimentos que teriam sido feitos se não houvesse a taxação Os desejos dos consumidores são atendidos numa escala menor mas essa consequência não decorre de uma relutância dos capitalistas em assumir riscos decorre de uma diminuição do capital disponível Não existe investimento sem risco Se os capitalistas se comportassem da maneira descrita nessa fábula e procurassem sempre fazer um investimento mais seguro sua própria conduta tornaria esse tipo de investimento inseguro e não lucrativo O capitalista não tem como fugir à lei do mercado que obriga o investidor a atender os desejos dos consumidores e a produzir tudo aquilo que possa ser produzido levando-se em conta as condições vigentes de disponibilidade de capital e de conhecimento tecnológico e as valorações dos consumidores Um capitalista nunca escolhe o investimento que, segundo seus prognósticos oferece menores possibilidades de sofrer perdas escolhe aquele no qual espera realizar o maior lucro possível Os capitalistas que não se consideram capazes de avaliar corretamente as tendências do mercado não investem o seu capital em ações emprestam-no a quem está disposto a correr o risco empresarial Desta forma fazem uma espécie de sociedade com aqueles a quem consideram mais capazes de avaliar as circunstâncias do mercado O capital investido em ações costuma ser denominado de capital de risco Entretanto como já foi assinalado antes o sucesso ou fracasso de investimentos em ações preferenciais títulos debentures hipotecas e outras formas de empréstimo também dependem em última análise dos mesmos fatores que determinam o sucesso ou fracasso do capital de risco Não há investimento algum que fique imune às vicitudes do mercado Um sistema tributário que pudesse reforçar a oferta de capital para empréstimos em detrimento do capital de risco provocaria uma elevação da taxa bruta de juros e, ao mesmo tempo ao aumentar a parcela de capital de empréstimo em relação à parcela investida diretamente no capital das empresas tornaria as operações de empréstimo mais inseguras Esse processo portanto teria vida curta O fato de um capitalista como regra geral não concentrar seus investimentos em ações ordinárias e empréstimos numa única empresa ou em um único setor de atividade mas preferir distribuir seus fundos entre diversos tipos de investimento não significa um desejo de reduzir os riscos do jogo Seu objetivo é aumentar as possibilidades de lucro Ninguém investe se não achar que está fazendo um bom investimento Ninguém escolhe deliberadamente um mau investimento É o surgimento de circunstâncias não previstas pelo investidor que faz com que o investimento se torne um mau negócio Como já foi assinalado antes não existe o que se possa denominar de capital não investido O capitalista não tem liberdade de escolher entre investimento e não investimento Tampouco pode ao escolher seus investimentos se afastar dos desejos mais urgentes dos consumidores Precisa tentar antecipar esses futuros desejos corretamente Os impostos podem reduzir a quantidade disponível de bens de capital ao provocar um consumo de capital mas não restringem o emprego de todos os bens de capital disponíveis Se os impostos sobre a renda e sobre o patrimônio das pessoas muito ricas forem excessivamente altos um capitalista pode preferir manter todos os seus recursos em caixa ou em contas bancárias sem juros Desta forma consome parte do seu capital não paga o imposto de renda e reduz o imposto sobre a herança ser pago pelos seus herdeiros Mas mesmo essa conduta não afeta o emprego do capital disponível afeta os preços Porém nenhum bem de capital deixa de ser utilizado por essa razão e o funcionamento do mercado força os investidores nos setores em que se espera satisfazer os desejos mais urgentes ainda não satisfeitos do público comprador Capítulo 33 Sindicalismo e Corporativismo 1. O Sindicalismo O termo Sindicalismo é empregado para designar duas coisas inteiramente diferentes Sindicalismo para os seguidores de George Sorrell é uma excelente tática revolucionária a que se recorre para se conseguir a implantação do socialismo Os sindicatos pensam eles não deveriam desperdiçar seus esforços procurando melhorar a situação das assalariados no contexto de uma ordem capitalista deveriam partir para a ação direta para uma ação violenta e firme no sentido de destruir todo o sistema capitalista não deveriam renunciar à luta no verdadeiro sentido do termo para atingir o seu objetivo final o socialismo o proletariado não deve deixar-se enganar por conceitos ilusórios da burguesia tais como liberdade democracia governo representativo devem buscar a salvação na luta de classes na convulsão social violenta e na impiedosa aniquilação da burguesia essa doutrina representou e ainda representa um papel preponderante na atividade política moderna está subjacente nas ideias que sustentam o bolchevismo russo o fascismo italiano e o nazismo alemão entretanto esse é um tema essencialmente político e como tal não precisa ser considerado numa análise catalática o segundo significado do termo sindicalismo se refere a um programa de organização econômica da sociedade enquanto o socialismo visa substituir a propriedade privada dos meios de produção pela propriedade estatal o sindicalismo quer que a propriedade das instalações produtivas seja dos trabalhadores nelas empregados eslogans do tipo as estradas de ferro para os ferroviários ou as minas para os mineiros indicam de forma inequívoca esse objetivo dos sindicalistas as ideias socialistas e as do sindicalismo no sentido de ação direta foram formuladas por intelectuais que não podem deixar de serem considerados burgueses mesmos pelos adeptos de qualquer seita marxista mas a ideia do sindicalismo como um sistema de organização social é um autêntico produto da mentalidade proletária quase todos os empregados ingenuamente consideram-no como um meio justo e eficaz de melhorar o seu padrão de vida eliminai os parasitas ociosos os empresários e os capitalistas e destinais suas rendas não ganhas aos trabalhadores não há nada mais simples se esses planos merecem algum estudo mais sério não seria oportuno efetuá-lo no contexto desta nossa análise do problemas do intervencionismo isso porque o sindicalismo não é socialismo nem capitalismo e nem intervencionismo é um sistema à parte diferente dos outros três ninguém pode levar a sério o programa sindicalista e ninguém jamais o fez ninguém até hoje foi tão confuso e leviano a ponto de defender abertamente o sindicalismo como um sistema social o papel representado pelo sindicalismo na discussão dos temas econômicos está circunscrito a sua influência sobre certos programas que contém e inadvertidamente algumas características sindicalistas há certas interferências do governo e dos sindicatos de trabalhadores nos fenômenos de mercado há além disso o socialismo de guildas e o corporativismo que pretendiam conseguir evitar a onipotência do governo inerente a todas as iniciativas socialistas e intervencionistas descaracterizando-o através de uma mistura com o sindicalismo 2 as falácias do sindicalismo a raiz da ideia sindicalista se encontra na crença de que os empresários e os capitalistas são autocratas e irresponsáveis que podem conduzir arbitrariamente os seus negócios uma tal ditadura pensam eles não pode ser tolerada o movimento liberal que substitui o despotismo dos reis hereditários e da aristocracia de sangue pelo governo representativo deveria completar sua obra e por um fim a tirania dos capitalistas e dos empresários substituindo-os pela democracia industrial a revolução econômica deveria conduzir a seu ponto culminante a libertação do povo que já havia sido iniciada pela revolução política o erro fundamental desse argumento é óbvio os empresários e capitalistas não são autocratas e irresponsáveis estão incondicionalmente sujeitos à soberania dos consumidores o mercado é uma democracia dos consumidores os sindicalistas pretendem transformá-lo numa democracia dos produtores essa ideia é falaciosa porque o único propósito da produção é o consumo para o sindicalista o defeito mais sério do sistema capitalista e que ele condena como fruto da ação brutal e insensível de pessoas que só pensam em obter lucros é precisamente o resultado da supremacia dos consumidores nas condições competitivas da economia de mercado não obstruído os empresários são obrigados a aprimorar os métodos tecnológicos de produção quaisquer que sejam os interesses dos trabalhadores o empregador é obrigado a não pagar a um trabalhador mais do que o consumidor estaria disposto a lhe reembolsar pela correspondente contribuição do trabalhador em questão se um empregado pedir um aumento porque sua mulher teve um novo filho e o empregador recusar com base no fato de que o recém-nascido não contribui para a produção da fábrica o empregador no caso estará agindo na condição de mandatário dos consumidores os consumidores não estão dispostos a pagar mais por qualquer mercadoria simplesmente porque o trabalhador tem muitos filhos a ingenuidade dos sindicalistas fica evidente no fato de que eles jamais concederiam a aqueles que produzem os artigos que eles próprios sindicalistas consomem os mesmos privilégios que reclamam para si segundo os princípios sindicalistas as ações das empresas deveriam ser confiscadas dos proprietários absteístas e distribuídas igualmente entre os empregados o pagamento de juros e do principal das dívidas deveria ser abolido os empregados transformados em acionistas elegeriam uma nova diretoria esse tipo de confisco e redistribuição não trará igualdade para os trabalhadores em âmbito nacional ou mundial daria mais aos empregados das empresas em que a cota de capital por trabalhador é maior e menos aos empregados daquelas em que essa cota é menor é significativo o fato de que os sindicalistas ao lidarem com esses temas façam sempre referência à função da gerência e direção e nunca à atividade empresarial no entender de um empregado subalterno típico para se conduzir uma empresa basta realizar aquelas tarefas secundárias que o empresário delega a diretores e gerentes para ele as instalações produtoras existentes são estabelecimentos permanentes que não mudam nem desaparecem produzirão sempre os mesmos produtos ignoram completamente o fato de que as situações variam incessantemente e de que a estrutura industrial tende a se ajustar permanentemente para poder resolver novos problemas que surgem diariamente sua visão do mundo é estacionária nela não há lugar para novos setores da atividade novos produtos novos e melhores métodos para produzir os produtos antigos assim sendo o sindicalista ignora os problemas essenciais da função empresarial prover o capital para novas indústrias e para a expansão das já existentes restringir a produção de artigos cuja demanda diminuiu promover o avanço tecnológico não se está cometendo uma injustiça ao se considerar o sindicalismo como a filosofia econômica de pessoas que tem vistas curtas de conservadores fossilizados temerosos de qualquer inovação cuja inveja os impede de ter produtos melhores mais baratos e em maior quantidade são como aqueles doentes que guardam rancor do médico que consegue curá-los de uma doença 3 influxos sindicalistas nas políticas econômicas populares a popularidade do sindicalismo se manifesta em vários postulados das políticas econômicas contemporâneas a essência dessas políticas consiste sempre em conceder privilégios a um grupo minoritário às custas da imensa maioria muitos sindicatos procuram restringir o acesso de novos trabalhadores ao setor de atividade por eles dominado enquanto o público quer livros revistas e jornais mais baratos em maior quantidade e poderia obtê-los se o mercado não fosse obstruído os sindicatos dos tipógrafos impedem que novos trabalhadores trabalhem nas empresas gráficas tal atitude provoca como seria de se esperar um aumento nos salários dos membros do sindicato mas a consequência é uma queda no salário dos trabalhadores que foram impedidos de trabalhar nessas atividades e um encarecimento do material impresso o mesmo efeito ocorre quando o sindicato se opõe à utilização de novas técnicas ou quando obrigam o empregador a atender uma série de exigências que implicam na contratação de mais operários do que seria necessário para uma determinada tarefa o sindicalismo radical propugna a completa abolição do pagamento de dividendos aos acionistas e de juros aos credores os intervencionistas no seu entusiasmo por soluções intermediárias procuram contentar os sindicalistas dando aos empregados uma parte dos lucros a participação nos lucros é um eslogan muito popular não há necessidade de se examinarem novamente as falácias implícitas nessa filosofia basta mostrar as consequências absurdas que seriam provocadas por tal sistema em certos casos pode ser uma boa política para empresas pequenas que empregam trabalhadores altamente qualificados conceder uma gratificação extra aos empregados quando os negócios vão bem mas seria uma falsa ilusão presumir que aquilo que eventualmente é conveniente para uma firma específica possa funcionar satisfatoriamente como um sistema geral não há razão para que um soldador ganhe mais porque seu empregador teve maiores lucros e outro soldador ganhe menos porque seu empregador tem lucros menores ou nem chega a tê-los os próprios trabalhadores não aceitariam esse tipo de remuneração não substituiria nem mesmo por um período curto uma caricatura do sistema de participação nos lucros é o princípio denominado de capacidade de pagar a blitz to pay recentemente introduzido no programa do sindicalismo americano enquanto o esquema de participação nos lucros visa distribuir entre os empregados uma parte dos lucros já realizados o esquema baseado na capacidade de pagar visa distribuir lucros futuros que algum observador externo supõe que o empregador poderá vir a ganhar no futuro a administração Truman ao aceitar essa nova tese sindical complicou ainda mais as coisas ao anunciar a criação de uma comissão para apuração dos fatos essa comissão teria poderes para examinar a contabilidade dos empregadores a fim de avaliar a capacidade de pagar um aumento salarial ora a contabilidade só pode informar sobre receitas e despesas lucros e perdas ocorridos no passado estimativas quanto ao volume da produção das vendas dos custos ou dos lucros e perdas que possivelmente ocorrerão no futuro são antecipações especulativas e não fatos em matéria de lucros futuros não existem fatos observáveis o ideal sindicalista não pode ser alcançado pela distribuição dos ganhos de uma empresa entre os empregados sem deixar recursos para juros sobre o capital investido e lucros se quisermos abolir o que é chamado de renda não ganha teremos de adotar o socialismo 4. O socialismo de guildas e o corporativismo as ideias que serviram de base ao socialismo de guildas e ao corporativismo se originaram em duas correntes distintas de pensamento apologistas das instituições medievais sempre louvaram as vantagens das guildas bastaria para suprimir os supostos mares da economia de mercado retornar aos métodos já bem testados no passado tais diatribes entretanto permaneceram estéreis os críticos nunca chegaram a tornar explícitas suas sugestões ou a elaborar planos para restabelecer aquela ordem social o máximo que fizeram foi proclamar a alegada superioridade das antigas assembleias quase representativas do tipo etat generaus franceses e do estadisch lander alemães em relação às modernas assembleias parlamentares mas mesmo no que diz respeito a esse tema constitucional suas ideias eram bastante vagas a segunda fonte do socialismo de guildas pode ser atribuída a condições específicas da Inglaterra quando o conflito com a Alemanha se agravou e acabou resultando na guerra de 1914 os socialistas ingleses mais jovens ficaram numa situação embaraçosa a idolatria dos fabianos pelo estado e a exaltação das instituições alemãs e prussianas tornavam-se verdadeiramente paradoxais no momento em que seu país estava envolvido num conflito sem tréguas contra a Alemanha teria sentido combater um país cujo sistema social os intelectuais ingleses mais progressistas desejavam ver implantado no seu próprio país seria possível louvar a liberdade inglesa em comparação com a servidão alemã e ao mesmo tempo recomendar a adoção dos métodos de Bismarck e de seus sucessores os socialistas ingleses procuraram então formular uma versão inglesa de socialismo tão diferente quanto possível da versão teutônica o problema consistia em conseguir elaborar um projeto socialista sem a presença de um estado totalitário algo como uma variante individualista do coletivismo a solução desse problema é tão impossível quanto desenhar um quadrado triangular não obstante os jovens intelectuais de Oxford tentaram confiantemente traçá-lo adotaram o nome de socialismo de guildas nome esse tomado por empréstimo do pequeno grupo pouco conhecido de apologistas das instituições medievais procuraram caracterizar o seu projeto como sendo uma espécie de autogestão industrial dando a impressão de estarem adotando um dos mil enraizados princípios do regime político inglês que era a autonomia das coletividades locais em relação ao governo central o papel principal nesse esquema caberia aos sindicatos que formavam o grupo de pressão mais forte da Inglaterra de tudo fizeram para tornar o seu sistema aceitável pelos seus concidadãos entretanto apesar dessa aparência enganadora e apesar da propaganda ruidosa e insistente não foi possível enganar as pessoas inteligentes o plano era contraditório e evidentemente impraticável ao cabo de alguns anos foi relegada ao esquecimento no seu país de origem adveio então uma ressurreição os fascistas italianos precisavam desesperadamente de um programa econômico autenticamente seu depois de se terem separado da internacional socialista não podiam mais se apresentar como socialistas tampouco podiam os orgulhosos descendentes das invencíveis legiões romanas fazer concessões ao capitalismo ocidental ou ao intervencionismo prussiano essas falsas ideologias dos bárbaros que haviam destruído o glorioso império romano precisavam encontrar uma filosofia social que fosse pura e exclusivamente italiana se ignoravam ou não que o seu evangelho era uma mera réplica do socialismo de guildas inglês é fato de menor importância de qualquer forma o status corporativo não era mais do que uma edição rebatizada do socialismo de guildas as diferenças se limitavam a detalhes o corporativismo foi aparatosamente anunciado pela propaganda bombástica dos fascistas e o sucesso da campanha foi esmagador muitos autores estrangeiros saudaram entusiasticamente as milagrosas virtudes do novo sistema os governos da Áustria e Portugal declararam seu firme comprometimento com as nobres ideias do corporativismo a encíclica papal 40º ano de 1931 continha passagens que poderia embora não necessariamente ser interpretadas como um endosso ao corporativismo de qualquer forma autores católicos defenderam essa interpretação em livros publicados com o imprimatur das autoridades eclesiáticas apesar disso nem os fascistas italianos e nem os governos da Áustria e Portugal jamais tentaram seriamente implantar a utopia corporativista os italianos apuseram a várias instituições o rótulo corporativista e transformaram as cadeiras de economia política das universidades em cadeiras de economia política e corporativa mas ninguém jamais se ocupou de organizar aquilo que era considerado o caráter essencial do corporativismo a autogestão dos vários setores da economia e da história antes pelo contrário o governo fascista logo de início adotou firmemente os mesmos princípios de economia política patrocinados por todos os governos não ostensivamente socialistas de nossos dias o intervencionismo para em seguida gradativamente chegar ao sistema socialista alemão ou seja o controle total das atividades econômicas pelo estado a ideia básica tanto do socialismo de guildas e do corporativismo é a de que cada setor da atividade econômica constitui uma unidade monopolística a guilda ou a corporazione essa entidade goza de plena autonomia tem liberdade para resolver os assuntos internos sem a interferência de terceiros que não sejam membros da guilda as relações entre as várias guildas são estabelecidas por negociação direta ou por decisão de uma assembleia geral dos delegados de todas as guildas o governo normalmente não deve intervir o estado só é chamado em casos excepcionais quando as guildas não chegam a um acordo entre si ao elaborar o seu projeto os socialistas de guildas tinham em mente as condições de funcionamento dos governos locais ingleses e as relações entre as várias autoridades locais e o governo central da inglaterra seu objetivo era estabelecer a autogestão de cada setor da indústria pretendiam instaurar segundo as palavras deus webs o direito de autodeterminação de cada profissão da mesma maneira que cada municipalidade se ocupa dos assuntos da comunidade local e o governo nacional se encarrega dos assuntos que dizem respeito à nação a guilda e apenas ela deveria ter jurisdição sobre seus assuntos internos ficando a intervenção do governo adstrita a aqueles casos em que as próprias guildas não pudessem resolver entretanto num sistema de cooperação social com base na divisão do trabalho nada há que se identifique com o interesse exclusivo dos membros de algum estabelecimento companhia ou setor industrial e que não seja também de interesse dos demais membros da coletividade não existem questões internas de qualquer guilda ou comparazione cujas soluções não afetam a toda nação um setor da atividade econômica não está a serviço apenas daqueles que nele trabalham está a serviço de todos se num setor da atividade econômica houver ineficiência desperdício dos fatores escassos de produção ou relutância em se adotarem os métodos de produção mais adequados todos saem prejudicados não se pode deixar que os membros da guilda decidam sobre o método tecnológico a ser adotado sobre a quantidade e qualidade dos produtos sobre a jornada de trabalho e mil coisas mais porque essas decisões afetam a toda a comunidade na economia de mercado o empresário ao tomar essas decisões está incondicionalmente sujeito às leis do mercado na realidade são os consumidores que tomam as decisões se o empresário tentar desobedecê-los sofrerá perdas e logo perderá sua posição empresarial por outro lado as guildas monopolísticas não precisam temer a competição gozam do direito inalienável de exclusividade no seu setor de produção de servidores do consumismo transformam-se em senhores ficam livres para recorrer a práticas que favoreçam seus membros às custas do resto da população pouco importa que a guilda seja comandada exclusivamente por trabalhadores ou que os capitalistas e antigos empresários em alguma medida ainda participem de sua direção carece também de importância o fato de os representantes dos consumidores disporem ou não de assentos no conselho diretor da guilda o que importa é que a guilda se autônoma não estará sujeita à pressão que a forçará a ajustar seu funcionamento de modo a atender os consumidores da melhor maneira possível terá liberdade para dar precedência aos interesses de seus membros sobre os interesses dos consumidores o esquema do socialismo de guildas e do corporativismo não leva em consideração o fato de que o único propósito da produção é o consumo há uma inversão total de valores a produção torna-se um fim em si mesmo o governo americano ao lançar o plano do National Recovery Administration a administração para a recuperação econômica nacional no período do New Deal tinha plena consciência do fato de que estava estabelecendo as bases de um aparato administrativo que lhe permitiria controlar plenamente a atividade econômica a falta de visão dos socialistas de guildas e dos corporativistas consiste em acreditar que a guilda ou a corporazione autonoma possam ser consideradas formas viáveis de cooperação social é muito fácil a uma guilda conduzir os seus assuntos pretensamente internos de tal sorte que os interesses de seus membros sejam simplesmente atendidos jornada de trabalho menor melhores salários nenhum progresso tecnológico ou melhoria na qualidade dos produtos que pudesse trazer algum inconveniente a seus membros muito bem mas quais seriam os resultados se todas as guildas recorressem as mesmas políticas no sistema de guildas já não há lugar para o mercado já não existem preços no sentido catalático do termo as guildas que monopolizam o fornecimento de produtos essenciais adquirem uma posição ditatorial os produtores de alimentos básicos e de combustível e os fornecedores de energia elétrica e de transporte podem impunemente oprimir toda a população alguém pode imaginar que a maioria tolerará essa situação é fora de dúvida que qualquer tentativa de implantar a utopia corporativista conduziria logo a conflitos violentos se o governo não interferisse quando esses setores vitais abusassem de sua posição privilegiada os que os doutrinadores imaginavam como a medida de exceção a interferência do governo tornar-se-ia a regra geral o socialismo de guildas e o corpo ativismo se transformariam em controle estatal de todas as atividades produtivas estaria então implantando o sistema purciano a economia de compulsão precisamente o que se queria evitar não há necessidade de examinar outros equívocos fundamentais do sistema de guildas é tão falho quanto qualquer outro projeto sindicalista não leve em consideração a necessidade de deslocar capital e trabalho de um setor para o outro e de estabelecer novos setores de produção ignora inteiramente o problema de poupança e de acumulação de capital em resumo é um disparate capítulo 34 a economia de guerra 1 a guerra total economia de mercado implica em cooperação pacífica esfacela-se em pedaços quando os cidadãos resolvem transformar-se em guerreiros e em vez de trocarem mercadorias e serviços passam a combater uns aos outros as guerras travadas pelas tribos primitivas não afetam a cooperação social com base na divisão do trabalho de uma maneira geral não havia cooperação entre os grupos beligerantes antes do início das hostilidades eram guerras sem limites ou guerras totais visavam a vitória total ou a derrota total os vencidos eram eliminados ou expulsos do seu território ou escravizados a ideia de que um tratado pudesse resolver o conflito e tornar possível a convivência pacífica entre ambas as partes não passava pela mente dos contendores o espírito de conquista só se detém diante de um poder capaz dele resistir com sucesso os construtores de império procuravam expandir os seus domínios até onde fosse possível os grandes conquistadores asiáticos assim como os imperadores romanos só se detinham quando não conseguiam avançar mais limitavam-se então a adiar a agressão de modo algum renunciavam aos seus planos ambiciosos os estados independentes eram considerados apenas como futuros objetivos a serem assaltados essa filosofia de conquista sem limite também inspirou os governantes da Europa medieval o objetivo de todos os monarcas era a máxima expansão do reino mas os meios para fazer a guerra que as instituições do feudalismo proporcionavam eram muito escassos os vassalos não eram obrigados a lutar pelo seu soberano mais do que um tempo limitado o egoísmo dos vassalos ao insistir nos seus direitos diminuía a agressividade do rei assim foi possível uma coexistência pacífica de um certo número de estados soberanos no século 16 um francês Bodin formulou a teoria da soberania nacional no século 17 um holandês Grutius a complementou com uma teoria das relações internacionais na paz e na guerra com a desintegração do feudalismo os soberanos não podiam mais contar com a convocação dos vassalos resolveram então nacionalizar as forças armadas duravante os guerreiros seriam mercenários a serviço do rei a organização o equipamento e o apoio logístico dessas tropas implicavam grandes dispêndios para o erário do monarca a ambição desses príncipes era ilimitada mas considerações de natureza financeira os forçavam a moderar seus propósitos já não pensavam em conquistar países inteiros contentavam-se com a conquista de algumas cidades ou de uma província seria uma imprudência política passar desses limites porque as outras potências europeias estariam certamente atentas para impedir que uma delas se tornasse tão poderosa a ponto de ameaçar a segurança das demais um conquistador muito impetuoso deve sempre temer uma coalizão de todos aqueles que se sentem ameaçados pelo seu poderio todas essas circunstâncias de natureza militar financeira e política engedram o tipo de guerra limitada que prevaleceu na Europa durante os 300 anos que precederam a revolução francesa as lutas eram travadas entre exércitos relativamente pequenos formados por soldados profissionais a guerra não era uma questão entre povos era do exclusivo interesse dos governantes os cidadãos detestavam a guerra pelos danos que ela lhe causava e pela carga tributária que lhes impunha consideravam-se vítimas de eventos nos quais não tinham uma participação ativa mesmo os exércitos em luta respeitavam a neutralidade dos civis entendiam tacitamente estar combatendo o soberano inimigo e os exércitos sob seu comando mas não as populações não combatentes nas guerras travadas no continente europeu a propriedade dos civis era considerada inviolável em 1856 o congresso de Paris tentou estender esse princípio à guerra naval cada vez mais as mentes mais lúcidas começavam a discutir a possibilidade de abolir completamente a guerra examinando a situação a que se tinha chegado com essas guerras limitadas os filósofos concluíram que as guerras eram absolutamente inúteis homens morriam ou ficavam mutilados riquezas eram destruídas países eram devastados em benefício exclusivamente dos reis e das oligarquias dominantes os povos em si nada ganhavam com a vitória o cidadão enquanto indivíduo não ficava mais rico se os seus governantes expandissem o reino pela anexação de uma nova província para o povo a guerra não compensava a única razão para a existência de conflitos armados era a cobiça dos autocratas a substituição do depotismo real pelo governo representativo pensavam eles abolirá completamente as guerras as democracias seriam certamente pacíficas não teriam interesse em que suas nações se entendessem por um território maior ou menor as questões territoriais seriam portanto tratadas sem preconceitos e sem paixões seriam resolvidas pacificamente para que a paz fosse duradoura bastaria destronar os depostas o que evidentemente não poderia ser conseguido pacificamente seria necessário em primeiro lugar aniquilar os mercenários a serviços dos reis mas essa guerra revolucionária do povo contra os tiranos seria a última guerra a guerra para abolir definitivamente a guerra essa ideia já estava vagamente presente no espírito dos líderes revolucionários franceses quando após haverem repelido os exércitos prussianos e austríacos resolveram lançar-se numa campanha de agressão aos seus vizinhos sob o comando de Napoleão os próprios franceses adotaram prontamente os métodos mais brutais de expansão e de conquistas territoriais até que uma coalizão de todas as potências europeias pusesse fim a suas ambições e a ideia da paz duradoura logo ressurgiu era um dos pontos principais do liberalismo do século XIX tal como consistentemente elaborado nos princípios da tão injuriada escola manchesteriana os liberais britânicos e os seus colegas do continente eram suficientemente sagazes para perceber que a garantia de uma paz duradoura não dependia apenas de um governo do povo mas de um governo do povo sob um regime de irrestrito leis esfer entendiam que o mercado livre tanto no plano doméstico como no plano internacional era o pré-requisito indispensável à preservação da paz somente num mundo sem barreiras comerciais e migratórias deixaria de haver os incentivos para guerras e conquistas plenamente convencidos da irrefutabilidade das ideias liberais abandonaram o conceito de uma última guerra destinada a abolir todas as guerras todos os povos haveriam de reconhecer espontaneamente as vantagens do livre comércio e da convivência pacífica e pôr um freio nos seus respectivos depostas sem qualquer ajuda externa a maior parte dos historiadores não chegou a compreender porque a guerra limitada da Ancien Regime foi substituída pela guerra sem limites do nosso tempo para eles a mudança foi provocada pelo novo tipo de Estado surgido em consequência da Revolução Francesa e que de dinástico se converteu em nacional dão importância apenas a fenômenos circunstanciais e confundem as causas e os efeitos falam da composição dos exércitos dos princípios táticos e estratégicos de novas armas e de novas formas de transporte e de muitas outras questões relacionadas com a arte militar e com a técnica administrativa entretanto nada disso explica porque as nações modernas preferiram a agressão ao invés da paz existe pleno acordo em relação ao fato de que a guerra total é um produto do nacionalismo agressivo mas isso é apenas um círculo vicioso denominamos de nacionalismo agressivo a ideologia que conduz a moderna guerra total o nacionalismo agressivo é uma consequência necessária das políticas intervencionistas e do planejamento central enquanto o leis esfer elimina as causas dos conflitos internacionais a interferência do governo na atividade econômica e o socialismo criam conflitos para os quais não se consegue encontrar qualquer solução pacífica enquanto num regime de livre comércio e de liberdade de migração nenhum indivíduo se preocupa com o tamanho do território de seu país num regime de medidas protecionistas adotadas pelo nacionalismo econômico quase todo cidadão tem um interesse substancial nessas questões territoriais o aumento do território sujeito à soberania do seu próprio governo significa uma melhoria material para si mesmo ou pelo menos um alívio em relação às restrições que são impostas ao seu bem-estar por um governo estrangeiro o que transformou a guerra limitada entre exércitos reais em guerra total num conflito entre povos inteiros não foram as tecnicalidades da arte militar foi a substituição da filosofia do laissez-faire pelo estado provedor welfare state se napoleão primeiro tivesse atingido seu objetivo o império francês se teria estabelecido para além das fronteiras de 1815 a espanha e napoleão seriam governadas por reis da casa bonaparte murati em vez de por reis de outra família francesa os borbons o palácio de cassel teria sido ocupado por algum favorito do regime francês em vez de por um dos eleitores da família resse nada disso tornaria mais próspero os cidadãos franceses tampouco se beneficiariam os cidadãos da prússia pelo fato de seu rei em 1866 ter expulso os príncipes de Hanavur Hesselkassel e Nassau de seus palácios mas se Hitler tivesse conseguido realizar seu intento os alemães acreditavam que por isso iriam ter um melhor padrão de vida confiavam no fato de que com a aniquilação dos franceses dos poloneses e dos tchecos cada membro da raça alemã ficaria mais rico a luta por mais espaço vital era uma luta do próprio povo alemão um regime de leis esfer torna possível a coexistência pacífica de um grande número de nações já num regime em que o governo controla a atividade econômica tal coexistência é impossível o erro trágico do presidente Wilson foi ignorar esse ponto essencial a guerra total moderna nada tem em comum com a guerra limitada das velhas dinastias é uma guerra contra as barreiras comerciais e migratórias uma guerra dos países comparativamente superpovoados contra os comparativamente subpovoados é uma guerra com a finalidade de abolir as instituições que impedem o surgimento da tendência de nivelamento dos salários no mundo inteiro é uma guerra dos agricultores que trabalham terras pobres contra os governos que os impedem de terem acesso a solos muito mais férteis que continuam desocupados é, em resumo uma guerra dos assalariados e dos agricultores que se autodescrevem como os que não têm os desprivilegiados contra os assalariados e agricultores de outras nações considerado como os que têm os privilegiados o reconhecimento desse fato não quer dizer que o triunfo nessas guerras eliminaria os males de que o agressor se queixa esses conflitos entre interesses vitais só poderão desaparecer se uma filosofia que defenda a mútua cooperação vier a substituir de uma forma geral e completa as ideias hoje prevalecentes que defendem um suposto antagonismo insuperável entre as várias subdivisões sociais políticas religiosas linguísticas e raciais da humanidade é inútil pretender que tratados conferências e organismos burocráticos como a Liga das Nações ou as Nações Unidas resolvam o problema pouco vale no combate às ideologias as ações de plenipotenciários funcionários e técnicos o espírito de conquista não pode ser detido pela papelada burocrática é preciso que haja uma mudança radical nas ideologias e nas políticas econômicas a guerra e a economia de mercado a economia de mercado dizem os socialistas e os intervencionistas é na melhor das hipóteses um sistema tolerável apenas em tempos de paz quando advém a guerra essa benevolência torna-se inadmissível colocaria em perigo os interesses vitais de toda a nação em benefício exclusivamente dos interesses egoístas dos capitalistas e dos empresários a guerra e sobretudo a moderna guerra total exige peremptoriamente o controle do governo sobre a atividade econômica quase ninguém tem ousado contestar esse dogma que durante as duas guerras mundiais foi um pretexto cômodo para a adoção de inúmeras medidas de interferência na atividade econômica e que em alguns países gradativamente conduziu a um completo socialismo de guerra cessadas as hostilidades surgiu um novo eslogan o período de transição da guerra para a paz e de reconversão dizia-se requer ainda mais controle do governo do que o período de guerra além do mais porque retornar a um sistema social que só pode funcionar se funcionar nos intervalos entre guerras o mais sensato portanto seria manter permanentemente o dirigismo econômico a fim de se estar preparado para qualquer emergência um exame dos problemas que os Estados Unidos tiveram de enfrentar durante a segunda guerra mundial será suficiente para mostrar a inconsistência desse raciocínio para ganhar a guerra era preciso que a América do Norte efetuasse uma transformação radical de suas atividades produtoras todo o consumo civil que não fosse absolutamente indispensável teria de ser eliminado as indústrias e a agricultura teriam de reduzir ao mínimo a produção de bens que não fossem de interesse militar no mais teriam de se dedicar completamente à tarefa de abastecer as forças armadas a realização desse programa não implica necessariamente no estabelecimento de controles e de prioridades se o governo tivesse arrecadado os recursos necessários ao esforço de guerra por meio de impostos ou se os tivesse tomado por empréstimo aos cidadãos todos seriam obrigados a diminuir seu consumo drasticamente os empresários e os agricultores produziriam os bens solicitados pelo governo porque a venda de bens aos cidadãos privados teria diminuído o governo sendo agora em virtude do fluxo de recursos obtidos com impostos e por empréstimos o maior comprador no mercado estaria em condições de obter aquilo de que precisava mesmo se o esforço de guerra fosse em grande parte financiado pela expansão dos meios de pagamento e por empréstimos junto aos bancos comerciais o resultado final seria o mesmo a inflação certamente provocaria uma nítida tendência de aumento dos preços de todos os bens e serviços o governo teria de pagar preços nominais maiores mas continuaria sendo o maior comprador no mercado poderia pagar mais do que os cidadãos que por um lado não tinham o direito de emitir a moeda de que necessitassem e por outro estavam com a capacidade de compra bastante reduzida em decorrência da pressão fiscal mas o governo adotou deliberadamente uma política que lhe tornaria impossível apoiar-se no mecanismo do mercado livre recorreu ao controle de preços e decretou a ilegalidade de qualquer aumento de preços além disso demorou a tributar as rendas inchadas pela inflação rendeu-se aos sindicatos que exigiam que os salários dos trabalhadores fossem mantidos no nível que lhes permitisse ter o mesmo padrão de vida de antes da guerra na realidade a categoria mais numerosa do país a que em tempos de paz consumia a maior parte do total de bens produzidos passou a ter durante a guerra ainda mais dinheiro para gastar os assalariados e numa certa medida também os agricultores e os fornecedores do governo frustraram os esforços do governo no sentido de orientar a produção para o esforço de guerra estimularam o aumento e não a diminuição da produção de bens que em tempo de guerra são considerados superfluos foram essas circunstâncias que fizeram com que a administração recorresse a um sistema de prioridade e de racionamento as deficiências do método adotado para financiar o esforço de guerra tornaram necessário o controle do governo sobre a atividade econômica se não se tivesse provocado a inflação e se a renda líquida de todos os cidadãos não apenas dos que oferecem maiores rendas tivesse sido reduzida a uma fração do que era em tempos de paz esses controles seriam desnecessários tornaram-se inevitáveis em virtude da aceitação da doutrina segundo a qual os salários reais em tempo de guerra deveriam ser até superiores aos do período de paz os bens materiais que possibilitaram a vitória das forças armadas americanas e que abasteceram os seus aliados são fruto do esforço da empresa privada e não de decretos governamentais e da papelada burocrática o economista não tira qualquer conclusão desses fatos históricos mas é conveniente mencioná-los porque os intervencionistas nos querem fazer crer que basta um decreto proibindo o emprego de aço para a construção de apartamento para que automaticamente sejam produzidos aviões e navios de guerra os lucros decorrem do ajustamento das atividades produtoras à mudança na demanda dos consumidores quanto maior for a discrepância entre o estado anterior das atividades produtoras e o que corresponde à nova estrutura da demanda maior será o ajuste necessário e maiores os lucros a súbita passagem da paz à guerra modifica completamente a estrutura do mercado obriga a que sejam feitas transformações radicais tornando-se assim fonte de grandes lucros para muitas pessoas os planejadores e os intervencionistas consideram esses lucros um escândalo para eles a primeira obrigação do governo em tempo de guerra é impedir o surgimento de novos milionários não é justo dizem eles deixar que algumas pessoas enriqueçam enquanto outros morrem ou se mutilam na guerra nada pode ser considerado justo não é justo que os deuses estejam sempre do lado dos exércitos mais poderosos e que os mais bem equipados derrotem seus adversários não é justo que soldados na linha de frente percam a vida no anonimato enquanto os comandantes confortavelmente instalados no seu quartel general a quilômetros de distâncias das trincheiras alcançam a glória e a fama não é justo que João seja morto que Pedro fique aleijado para o resto da vida enquanto Paulo volta para casa são e salvo e desfrute aos privilégios concedido aos ex-combatentes pode-se admitir que não seja justo que a guerra proporcione lucros aos empresários que mais contribuem para equipar as forças armadas mas seria tolice negar que o incentivo do lucro produz as melhores armas não foi a Rússia socialista que ajudou a América capitalista com empréstimos e arrendamento os russos estariam condenados a derrota se não fossem as bombas de fabricação americana que começaram a cair sobre a Alemanha e se não tivessem sido equipados com armas produzidas pelas grandes empresas americanas a coisa mais importante na guerra não é evitar a ocorrência de grandes lucros é equipar da melhor maneira possível soldados e marinheiros de seu próprio país os piores inimigos de uma nação são esses demagogos torpes que colocam a sua inveja acima dos interesses vitais de seu país é claro que a longo prazo a guerra é incompatível com a preservação da economia de mercado o capitalismo é essencialmente um sistema para nações pacíficas mas isso não significa concluir que uma nação em caso de agressão armada deveria substituir a empresa privada pelo dirigismo estatal se o fizesse ficaria privado dos mais eficazes meios de defesa não há registro de uma nação socialista que tenha derrotado uma nação capitalista apesar do seu socialismo de guerra os alemães foram derrotados em ambas as guerras mundiais a incompatibilidade da guerra com o capitalismo na realidade significa que a guerra e a civilização de alto nível são incompatíveis se a eficiência do capitalismo fosse orientada pelo governo no sentido de produzir instrumentos de destruição a engenhosidade da empresa privada produziria armas suficientemente capazes de tudo destruir o que torna a guerra e o capitalismo incompatíveis é exatamente a incomparável eficiência do sistema de produção capitalista a economia de mercado sujeita à soberania do consumidor individual produz bens e serviços que tornam mais agradável a vida de cada um atende a demanda dos indivíduos por mais conforto por isso torna-se desprezíveis aos olhos dos apóstolos da violência que exaltam o herói o que destrói e mata e que desprezam o burguês e sua alma de mercador a humanidade está hoje colhendo os frutos das sementes plantadas por esses homens 3. guerra e autarquia se um homem economicamente autossuficiente entra em conflito com um outro indivíduo autossuficiente não surge problema semelhante aos de uma economia de guerra mas se o alfaiate declarar guerra ao padeiro terá desse momento em diante de produzir o seu próprio pão se não lograr fazê-lo ficará em situação desfavorável o padeiro pode esperar mais por uma roupa nova do que o alfaiate por pão fresco portanto o problema econômico da guerra não é o mesmo para o padeiro e para o alfaiate a divisão internacional do trabalho desenvolveu-se na presunção de que não haveria mais guerras na filosofia da escola de manchester livre comércio e paz eram considerados mutualmente interdependentes os homens de negócio que lidavam com o comércio internacional não consideravam a possibilidade de guerras em seus planos as mudanças provocadas pela divisão internacional do trabalho também passaram despercebidas aos estados maiores militares e aos estudiosos da arte da guerra o método adotado pela ciência militar consiste em extrair os seus princípios gerais da experiência das guerras passadas um estudo das campanhas de Turene e de Napoleão primeiro por mais minucioso que fosse não se poderia ocupar de problemas que ainda não existiam numa época em que praticamente não havia divisão internacional do trabalho os peritos militares europeus desdenharam o estudo da guerra civil americana para eles não havia o que aprender naquela guerra havia sido combatida por exércitos irregulares chefiados por comandantes não profissionais civis como Lincoln interferiram na condução das operações militares mas na guerra civil pela primeira vez os problemas de divisão do trabalho interregional representaram um papel decisivo a economia sulista era predominantemente agrícola sua capacidade industrial era mínima os confederados dependiam da Europa para se abastecerem de bens manufaturados sendo as forças navais da União suficientemente fortes para efetuar o bloqueio de seu litoral esse abastecimento não pôde ser feito os alemães em ambas as guerras tiveram de enfrentar a mesma situação dependiam de matérias-primas e de alimentos vindos de além mar mas não puderam furar o bloqueio imposto pela Inglaterra ambas as guerras foram decididas nas batalhas do Atlântico os alemães perderam porque não conseguiram impedir que os ingleses tivessem acesso ao mercado mundial e porque não conseguiram proteger as suas próprias linhas de abastecimento por via marítima o problema estratégico foi determinado pela configuração da divisão internacional do trabalho os belicistas alemães pretendiam adotar políticas que pensavam eles lhes permitiriam empreender a guerra apesar da situação desvantajosa de seu comércio exterior sua panaceia era o ersatz o substituto um substituto é um bem ou menos adequado ou mais caro ou ao mesmo tempo menos adequado e mais caro do que o bem original que irá substituir sempre que a tecnologia consegue produzir ou descobrir algo que seja ou mais adequado ou mais barato do que o produto usado até então esse novo produto representa uma inovação tecnológica é uma melhoria e não um ersatz a característica essencial do ersatz no sentido com que esse termo é empregado na doutrina econômica militar é a de ser de qualidade inferior ou de custo mais elevado ou ambos a ver witschaffen lir ou seja a doutrina alemã da economia de guerra sustenta que em se tratando de uma guerra o custo de produção e a qualidade não são o mais importante a preocupação com custos de produção e com a qualidade dos produtos é própria da atividade econômica com fins lucrativos mas o espírito heróico de uma raça superior não se preocupa com esses aspectos oriundos de mentes gananciosas a única coisa importante é a preparação para a guerra uma nação guerreira deve procurar ser autárquica para poder ser independente do comércio exterior deve fomentar a produção de substitutos independentemente de considerações cupidinosas não se pode dispensar o controle governamental da produção porque o egoísmo dos indivíduos conturbaria os planos do líder mesmo em tempos de paz o comandante em chefe deve ter poderes ditatoriais sobre a economia essas duas afirmações da doutrina do ersatz são equivocadas em primeiro lugar não é verdade que a qualidade e a adequalidade do substituto sejam de pouca importância se os soldados forem enviados mal nutridos para os campos de batalha e equipados com armas de qualidade inferior as chances de vitória serão menores sua ação será menos bem sucedida e as baixas serão maiores a consequência de sua inferioridade técnica pesará sobre o seu espírito o ersatz compromete tanto a qualidade do material como a moral da tropa não menos equivocada é a afirmação de que o maior custo de produção dos substitutos seja um aspecto sem importância maior custo significa que será necessário gastar mais mão de obra e mais fatores materiais de produção para obter o mesmo resultado que o adversário produzindo o produto adequado obterá com menor gasto equivale a desperdiçar fatores de produção escassos sejam matérias primas seja trabalho humano na paz o desperdício resulta numa diminuição do padrão de vida na guerra numa diminuição do abastecimento necessário às operações militares no estágio atual do conhecimento tecnológico não é exagero dizer que qualquer coisa pode ser obtida a partir de qualquer outra mas o que importa é escolher entre a grande variedade de métodos possíveis aqueles cuja produção é maior por unidade de insumo qualquer desvio desse princípio é autopunitivo as consequências são igualmente desastrosas na guerra e na paz um país como os Estados Unidos que praticamente não depende da importação de matérias-primas pode recorrer à produção de substitutos como por exemplo borracha sintética em casos de guerra as desvantagens seriam pequenas diante dos benefícios mas um país como a Alemanha comete um erro irreparável se presumir que poderá triunfar com gasolina sintética borracha sintética ersatz de têxteis ersatz de gorduras em ambas as guerras mundiais a Alemanha estava na posição do alfaiate lutando com o seu fornecedor de pão nem mesmo toda a brutalidade dos nazistas poderia modificar essa realidade 4. A inutilidade da guerra o que distingue o homem dos animais é a percepção que ele possui das vantagens advindas da cooperação mediante a divisão do trabalho o homem reprime seu inato instinto de agressão para poder cooperar com outros seres humanos quanto mais desejar melhorar o seu bem-estar material maior terá de ser a amplitude do sistema de divisão do trabalho concomitantemente terá de restringir cada vez mais a atividade bélica a emergência da divisão internacional do trabalho requer a completa abolição da guerra essa é a essência da filosofia de leis esfer manchesteriana essa filosofia é evidentemente incompatível com a estatulatria no seu contexto ao estado aparato social de compulsão pela violência é confiada a missão de proteger o tranquilo funcionamento da economia de mercado defendendo-a dos ataques de indivíduos ou grupos de indivíduos antissociais sua função é indispensável e benéfica mas é apenas complementar não há razão para idolatrar o poder de polícia e atribuir-lhe onipotência e onisciência há coisas que o estado certamente não consegue realizar não lhe é possível por exemplo fazer desaparecer a escassez de fatores de produção tornar as pessoas mais prósperas aumentar a produtividade do trabalho tudo o que pode fazer é impedir que malfeitores frustrem os esforços das pessoas que desejam incrementar o bem-estar material a filosofia liberal de Bentham e de Bastiat não tinha ainda conseguido abolir as barreiras comerciais e a interferência do governo na atividade econômica quando a pseudo-teologia do estado divindade começou a exercer sua influência os esforços para melhorar as condições dos assalariados e dos pequenos agricultores por meio de decretos governamentais fizeram com que se afrouxassem cada vez mais os laços que ligavam a economia de cada país às dos demais países o nacionalismo econômico complementa o necessário do intervencionismo prejudica os interesses de povos estrangeiros lançando assim a semente do conflito internacional conduz a ideia de corrigir esse estado de coisas insatisfatório por meio da guerra porque deveria uma nação poderosa tolerar o desafio de uma menos poderosa não seria uma insolência da pequena laputânea pretender lesar os interesses dos cidadãos da grande ruritânia por meio de barreiras alfandegárias e migratórias do controle de câmbio das limitações ao comércio e da expropriação dos investimentos ruritâneos na laputânea não seria mais fácil o exército ruritâneo destruir as irrisórias forças armadas laputâneas era essa a ideologia dos belicistas alemães italianos e japoneses é preciso reconhecer que pelo menos era consistente do ponto de vista dos ensinamentos heterodoxos o intervencionismo gera nacionalismo econômico e o nacionalismo econômico gera beligerância se os homens e as mercadorias são impedidos de cruzar as fronteiras porque não haveriam os exércitos de fazê-lo desde que a Itália em 1911 atacou a Turquia a luta armada tem sido contínua praticamente não houve dia sem tiroteio em alguma parte do mundo os tratados de paz assinados não foram mais do que simples amistícios além disso afetavam apenas os exércitos das grandes potências algumas das nações menores continuavam em guerra some-se a tudo isso as não menos perniciosas guerras civis e revoluções como estamos longe hoje das regras do direito internacional do tempo das guerras limitadas a guerra moderna é impiedosa não poupa nem as mulheres grávidas e nem as crianças significa matança e destruição indiscriminadas não respeita os direitos dos neutros milhões de pessoas são mortas escravizadas ou expulsas dos locais em que seus ancestrais viveram durante séculos ninguém pode prever o próximo capítulo dessa luta sem fim isso tem pouco a ver com a bomba atômica a raiz do mal não é a construção de novas e terríveis armas é o espírito de conquista é provável que os cientistas venham a descobrir algum meio de defesa contra a bomba atômica mas isso não muda a situação apenas prolonga por algum tempo o processo de completa destruição da humanidade a civilização moderna é fruto da filosofia do Leis Sphere não poderá ser preservada sob a ideologia da onipotência do governo a estatulatria deve muito às doutrinas de Hegel não obstante podemos fechar os olhos a muitos dos seus erros por ter cunhado a expressão a inutilidade da vitória para preservar a paz não basta derrotar os agressores o principal é livrar-se das ideologias que dão origem à guerra capítulo 35 estado provedor versus mercado 1 a acusação contra a economia de mercado as objeções que os partidários das várias escolas da social política levantam contra a economia de mercado revelam um grande desconhecimento de economia repetem na maioria das vezes os erros já refutados há muito tempo pelos economistas culpam a economia de mercado pela consequência das próprias políticas anticapitalistas que eles mesmos defendem por estimá-las necessárias e benéficas imputam a economia de mercado a responsabilidade pelo inevitável fracasso e frustração do intervencionismo às vezes acabam reconhecendo que a economia de mercado não é assim tão má como as teorias heterodoxas que eles defendem nos querem fazer crer afinal de contas ela produz dia a dia aumenta a quantidade e melhora a qualidade dos produtos foi capaz de gerar uma riqueza sem precedentes mas retrucam os defensores do intervencionismo o mercado é deficiente do ponto de vista social não eliminou a pobreza e a miséria é um sistema que confere privilégios a uma minoria os ricos às custas de uma imensa maioria é um sistema iníquio o princípio do lucro deve ser substituído pelo princípio do bem-estar geral o welfare podemos tentar só para argumentar e interpretar o conceito de bem-estar de maneira aceitável pela imensa maioria das pessoas que não sejam as setas quanto mais bem-sucedido formos nesse esforço mais teremos que destituir a ideia de bem-estar de qualquer significado e conteúdo concretos acabaremos enunciando uma paráfrase da categoria ação humana ou seja o impulso para reduzir o desconforto tanto quanto possível como todos reconhecem esse objetivo pode ser mais rapidamente alcançado ou até mesmo exclusivamente alcançado por meio da divisão social do trabalho pela cooperação social entre os homens o homem que vive em sociedade diferente do homem autárquico se vê obrigado a modificar sua indiferença biológica em relação ao bem-estar dos que não são de sua própria família ajusta a sua conduta as exigências da cooperação social e considera o sucesso dos seus semelhantes condição indispensável a seu próprio sucesso nesse sentido pode-se dizer que o objetivo da cooperação social é a realização do máximo de felicidade para o maior número de pessoas ninguém diria que esse objetivo é indesejável que não é uma boa coisa conseguir que o maior número de pessoas seja o mais feliz possível todas as críticas feitas a essa famosa frase de Bentham concentram-se sobre as ambiguidades ou equívocos em relação à noção de felicidade mas a tese central de que o bem seja ele o que for deveria estar ao alcance da maior número de pessoas possíveis não é afetada entretanto se interpretarmos bem-estar dessa maneira o conceito perde seu significado pode ser invocado para justificar qualquer tipo de organização social não faltaram apologistas da escravidão que dissessem ser esse o melhor meio de fazer os negros felizes e ainda hoje no sul dos Estados Unidos muitas pessoas de raça branca acreditam que a segregação rígida seja tão benéfica aos de raça preta quanto alegadamente o é para os brancos a tese principal do racismo do tipo gobineu e nazista é que a hegemonia da raça superior convém aos verdadeiros interesses mesmo das raças inferiores um princípio que é tão amplo a ponto de abranger todas as doutrinas por mais conflitante que sejam não tem utilidade mas para os propagandistas do Estado provedor o termo bem-estar é usado com um propósito específico recorrem intencionalmente a esse termo porque sua aceitação geral inviabiliza qualquer oposição nenhum homem decente gosta de se apresentar como alguém que é contrário ao bem-estar geral arrogando para si o direito exclusivo de denominar o seu próprio programa como programa de bem-estar os defensores do Estado provedor esperam triunfar usando um artifício lógico vulgar procuram fazer com que suas ideias não sejam criticadas dando a elas uma designação que seja agradável a todas ao usarem essa terminologia deixam implícito que todos os seus oponentes são salafrários mal-intencionados que só querem fazer prevalecer os seus próprios interesses egoístas em detrimento da grande maioria de pessoas honradas a tragédia da civilização ocidental reside precisamente no fato de que pessoas sérias podem recorrer a esses artifícios de raciocínio sem que alguém as conteste das duas uma ou os economistas que se dizem a favor do bem-estar geral não tem consciência da impossibilidade lógica de sua proposição o que diz mal de sua capacidade de raciocinar ou escolheram propositadamente esse artifício para se abrigarem atrás de uma palavra que presumivelmente desarma os seus opositores em ambos os casos seus próprios atos os desqualificam não é necessário acrescentar nada ao que já foi dito nos capítulos anteriores em relação aos efeitos de todos os tipos de intervencionismo a extensa e enfadonha literatura em favor do chamado Estado Provedor não conseguiu apresentar até hoje um só argumento que invalidasse as nossas conclusões só nos falta agora examinar a crítica que os defensores do Estado Provedor fazem a economia de mercado toda a condenação feita pelos partidários da escola do bem-estar em última análise resume-se a três pontos o capitalismo é mal porque existe pobreza desigualdade de renda e riqueza e insegurança 2. a pobreza podemos imaginar uma sociedade de agricultores na qual cada membro cultivaria um pedaço de terra de tamanho suficiente para prover-lhe e a sua família com as necessidades de sobrevivência podemos incluir nesse quadro a existência de alguns especialistas artesãos como por exemplo ferreiros e profissionais liberais como por exemplo médicos podemos ir mais além e presumir que alguns indivíduos não possuem uma fazenda mas trabalhem como empregados nas fazendas de outras pessoas o empregador os remunera pela sua colaboração ou quando a idade os incapacita para o trabalho esse esquema de uma sociedade ideal serviu de base a muitos projetos utópicos em certa medida e durante algum tempo chegou a existir em algumas comunidades provavelmente o exemplo histórico que mais se aproxima desse ideal é o das comunidades estabelecidas pelos padres jesuítas no que é hoje o Paraguai entretanto não há necessidade de examinar os méritos desse sistema de organização social a própria evolução histórica os desintegrou a experiência foi muito limitada considerando-se o número de pessoas que hoje vive sobre a face da terra a fraqueza intrínseca desse tipo de sociedade exige no fato de que um aumento na população resulta num empobrecimento progressivo quando a propriedade de um fazendeiro no caso de sua morte é dividida entre seus filhos as parcelas acabam ficando tão pequenas que já não podem prover a subsistência de uma família todos são proprietários mas todos são muito pobres as condições que prevaleceram em grandes áreas da China nos dão uma triste ilustração da miséria dos lavradores de pequenos pedaços de terra a alternativa dessa situação é o surgimento de uma enorme massa de proletários sem terra um grande abismo separa então os pobres desertados dos afortunados agricultores tornam-se uma classe de páreas cuja existência coloca a sociedade diante de um problema insolúvel procuram em vão um meio de ganhar a vida a sociedade não sabe o que fazer com eles são carentes quando na época que precedeu o desenvolvimento do capitalismo moderno os estadistas os filósofos os advogados aludiam aos pobres e aos problemas da pobreza estavam se referindo a essas multidões de miseráveis o leis esfera e sua sequela o industrialismo transformou o pobre num assalariado numa economia de mercado não obstruído existem pessoas com rendas mais altas e mais baixas não existem pessoas que embora estejam dispostas a trabalhar não consigam emprego por falta de espaço para elas no sistema social de produção mas o liberalismo e o capitalismo mesmo no seu apogeu estavam limitados a regiões relativamente pequenas da Europa Ocidental e Central a América do Norte e a Austrália no resto do mundo centenas de milhões de pessoas ainda vegetavam à beira da inanição são os pobres ou os miseráveis no primitivo sentido do termo um excedente incapaz de se manter um fardo para si mesmos e uma ameaça latente para a minoria de seus semelhantes mais afortunados a penúria a penúria dessas massas miseráveis geralmente constituídas de pessoas de cor não foi causada pelo capitalismo mas pela ausência de capitalismo se não fosse o laissez-faire o destino dos povos da Europa Ocidental teria sido ainda pior que o dos coules asiáticos o que está errado na Ásia é o nível extremamente baixo de capital per capita em comparação com o capital investido no Ocidente a ideologia que lá prevalece e o seu consequente sistema social impedem a evolução da atividade empresarial motivada pelo lucro a acumulação doméstica de capital é pequena e a hostilidade ao investimento estrangeiro é manifesta em muitos desses países o aumento populacional chega mesmo a superar o aumento de capital disponível não se pode imputar às potências europeias a pobreza existente nas suas antigas colônias ao investir capital os estrangeiros fizeram o que lhes era possível para melhorar o bem-estar material não é culpa da raça branca o fato de que os povos orientais sejam relutantes em abandonar seus mitos tradicionais e rejeitem o capitalismo por ser uma ideologia alienígena na medida em que haja capitalismo sem obstruções já não se pode falar de pobreza no sentido com que esse termo é empregado numa sociedade não capitalista aí então o aumento populacional já não representa um excedente de bocas a alimentar mas braços adicionais cujo emprego produzirá mais riqueza quem puder e quiser trabalhar não será o miserável considerado do ponto de vista de uma nação economicamente subdesenvolvida o conflito entre capital e trabalho nos países capitalistas parece um conflito entre classes superiores privilegiadas para um asiático o empregado da indústria automobilística americana é um aristocrata pertence aos 2% da população de renda mais elevada não apenas as pessoas de cor mas também os eslavos os árabes e alguns outros povos consideram que foi às custas da diminuição de seu próprio bem-estar que a renda média dos cidadãos dos países capitalistas cerca de 12 a 15% do total da humanidade foi obtida não chegam a perceber que a prosperidade desses grupos alegadamente privilegiados não foi obtida sem levarmos em consideração os efeitos das barreiras migratórias às custas de sua própria pobreza e nem que o principal obstáculo à melhoria de suas condições de vida é a sua própria aversão ao capitalismo no contexto do sistema capitalista a noção de pobreza diz respeito apenas a aquelas pessoas que não são capazes de cuidar de si mesmo sem considerar o caso das crianças tais pessoas sempre existirão o capitalismo mesmo ao melhorar o padrão de vida das massas as condições de higiene os métodos profiláticos e terapêuticos não pode evitar que haja as pessoas fisicamente incapazes para o trabalho embora existam hoje com pleno vigor muitas pessoas que no passado estariam condenadas a ser deficientes físicos por toda a vida mas também por outro lado muitos daqueles que teriam morrido mais cedo em virtude de defeitos congênitos doenças ou acidentes sobrevivem como pessoas fisicamente incapacitadas além disso o aumento da expectativa de vida tende a aumentar o número de idosos que já não são capazes de ganhar a vida o problema dos incapacitados é um problema específico da civilização humana e da sociedade animais aleijados morrem logo de fome ou nas garras dos adversários de sua espécie o homem selvagem não se apedava dos inválidos muitas tribos praticavam métodos brutais de extermínio aos quais os nazistas recorreram no nosso tempo a própria existência de um número relativamente maior de inválidos é por mais paradoxal que pareça um traço característico da civilização e do bem-estar material o cuidado com os inválidos que não tenham meios de subsistência nem parentes que deles se ocupem foi durante muito tempo considerado uma questão de caridade os fundos necessários às vezes eram fornecidos pelos governos mas geralmente eram contribuições voluntárias as ordens e as congregações católicas assim como algumas instituições protestantes conseguiram realizar um trabalho notável na arrecadação de contribuições e no seu adequado emprego hoje existem também inúmeras instituições não confessionais que com a mesma pobreza de espírito procuram realizar essa tarefa a caridade sistema é criticada por apresentar dois defeitos um é a exiguidade de meios disponíveis entretanto quanto mais o capitalismo progride e a riqueza aumenta mais suficientes se tornam os recursos empregados na caridade por um lado as pessoas estão mais dispostas a fazer doação na medida em que seu próprio bem-estar aumenta por outro o número de necessitados diminui concomitantemente mesmo para quem tem apenas uma renda modesta existe a possibilidade por meio de poupança de seguros de prover para o caso de acidentes doenças velhice educação dos filhos e manutenção de viúvas e órfãos é muito provável que os fundos das instituições de caridade teriam sido suficientes nos países capitalistas se o intervencionismo não tivesse sabotado as instituições essenciais da economia de mercado a expansão do crédito e o aumento inflacionário da quantidade de moeda tornou inútil qualquer esforço para poupar e acumular reservas para os dias menos tranquilos maior ainda é o dano que outras medidas intervencionistas causam aos interesses vitais dos assalariados dos empregados em geral dos profissionais liberais e dos pequenos empresários aqueles que vivem da caridade na sua maior parte são carentes porque o intervencionismo os tornou assim ao mesmo tempo a inflação e as tentativas de reduzir a taxa de juros abaixo da que seria o nível de mercado realizam uma virtual expropriação das dotações dos hospitais asilos orfanatos e estabelecimentos similares quando os defensores do estado provedor lamentam a insuficiência de fundos disponíveis para a assistência humanitária estão lamentando um dos resultados de políticas que eles mesmos recomendaram o segundo defeito atribuído à caridade é o de não ser ela mais do que esmola e compaixão o indigente não tem nenhum direito legal à generosidade com que é tratado ele depende da piedade provocada por sua própria penura de pessoas benevolentes o que recebe lhe é dado de presente ele deve por isso ser grato viver de esmolas é vergonhoso e humilhante é uma situação intolerável para quem tem um mínimo de respeito próprio essas queixas são procedentes toda caridade padece do mesmo defeito é um sistema que corrompe doadores doadores e recebedores os primeiros ficam orgulhosos com a sua própria virtude e os segundos se tornam submissos e serves não obstante é somente em virtude da mentalidade própria de um ambiente capitalista que as pessoas sentem uma certa indignidade no ato de dar e receber esmolas fora do campo das trocas a dinheiro transacionadas entre comprador e vendedor na forma característica das relações comerciais todas as relações humanas estão contaminadas por essa mesma falta de dignidade aqueles que condenam o capitalismo por sua insensibilidade e frieza deploram precisamente essa falta de calor humano nas transações de mercado para esses críticos a cooperação na base do ult s10 desumaniza todos os laços sociais substitui a fraternidade e a disposição de ajudar por uma relação contratual esses críticos condenam a ordem legal do capitalismo por negligenciar o lado humano falta-lhes coerência quando condenam a caridade como sistema invocando sua dependência em relação a sentimentos de piedade a sociedade feudal se assentava em atos de generosidade e na gratidão dos favorecidos o poderoso soberano concedia um benefício ao vassalo que ele ficava devendo uma fidelidade pessoal tais relações eram humanas na medida em que os subordinados tinham que beijar as mãos dos seus superiores e manifestar sua lealdade a eles numa sociedade feudal o caráter generoso dos atos de caridade não representava uma ofensa fazia parte dos usos e costumes foi somente com o advento de uma sociedade baseada inteiramente em vínculos contratuais que surgiu a ideia de que o indigente teria um direito legal um direito de ser mantido pela sociedade os argumentos metafísicos apresentados em favor de um tal direito de subsistência baseiam-se na doutrina do direito natural perante deus ou perante a natureza todos os homens são iguais e dotados com o inalienável direito à vida entretanto a referência à igualdade inata está certamente mal colocada ao lidar com os efeitos da desigualdade inata é um fato deplorável o de que a incapacidade física impeça inúmeras pessoas de participarem de processo de cooperação social as inexoráveis leis da natureza são as únicas responsáveis pelo fato de que essas pessoas sejam marginalizadas são os enteados de deus ou da natureza podemos ratificar inteiramente os preceitos éticos e religiosos que consideram ser um dever do homem dar assistência aos seus confrades fadados ao infortúnio mas reconhecer esse dever não responde a questão sobre que métodos deveriam ser usados para cumpri-lo não nos obriga a escolher métodos que colocam em risco a sociedade e diminuem a produtividade do esforço humano as pessoas saudáveis e as incapacitadas não obteriam qualquer benefício com a queda da quantidade de bens disponíveis esses problemas não são de caráter praxeológico e não cabe a economia dizer qual é a melhor solução possível pertencem mais ao âmbito da patologia e da psicologia referem-se ao fato biológico de que o medo da penúria e das consequências degradantes de viver da caridade alheia é fator importante na preservação do equilíbrio fisiológico do homem estimulam o homem a se manter em boa forma física a evitar doenças e acidentes e a recuperar-se o mais rápido possível de qualquer ferimento sofrido a experiência do sistema de previdência social especialmente a do mais antigo e mais completo sistema o alemão mostrou claramente os efeitos indesejáveis que resultam da eliminação desses incentivos nem uma comunidade civilizada teve a insensibilidade de permitir que os seus incapacitados morressem sem qualquer tipo de ajuda mas a substituição da caridade voluntária por um direito de subsistência ou de sustento não parece compatível com a natureza humana tal como ela é são considerações de conveniência prática e não preceitos metafísicos que tornam desaconselhável estabelecer um direito legal de subsistência é além do mais uma ilusão acreditar que a promulgação dessas leis pudesse livrar o indigente dos aspectos degradantes inerente a quem recebe esmolas quanto mais generosas forem essas leis mais casuítica será a sua aplicação o discernimento das pessoas cuja consciência as obriga a cometer atos de caridade é substituído pelo discernimento de um burocrata é difícil imaginar que uma mudança dessa ordem possa melhorar a sorte dos incapacitados 3 a desigualdade a desigualdade de renda e de riqueza é uma característica inerente a economia de mercado sua eliminação a destruiria completamente o que as pessoas que propõem a igualdade tem em mira é sempre um aumento do seu próprio poder de consumir ao apoiar o princípio da igualdade como um postulado político ninguém pensa em repartir sua renda com os que tem menos quando os assalariados americanos falam de igualdade estão querendo dizer que os dividendos dos acionistas deveriam ser distribuídos entre eles não está propondo uma redução de sua própria renda em benefício dos 95% da população da terra cuja renda é menor do que a sua a desigualdade de renda representa um papel numa sociedade de mercado bastante diferente do que representa numa sociedade feudal ou em outros tipos de sociedade não capitalistas entretanto no curso da evolução histórica essa desigualdade pré-capitalista teve uma importância enorme comparemos a história da China com a da Inglaterra a China chegou a desenvolver uma civilização de alto nível há 2 mil anos atrás estava muito mais adiantada do que a Inglaterra mas no fim do século XIX a Inglaterra era um país rico e civilizado enquanto a China era um país pobre seu estágio de civilização era praticamente o mesmo que já havia alcançado alguns séculos atrás era uma civilização estagnada os esforços feitos pela China para implementar os princípios da igualdade de renda foram muito maiores do que os feitos pela Inglaterra a terra foi dividida e subdividida não havia uma classe proletária numerosa sem terras na Inglaterra no século XVIII essa classe era muito numerosa durante muito tempo as práticas restritivas das atividades não agrícolas consagradas pelas ideologias tradicionais retardaram o surgimento da moderna atividade empresarial mas quando a filosofia do leis esfera ao destruir completamente as falácias do restricionismo abriu o caminho para o capitalismo a evolução do sistema industrial pôde processar-se num ritmo acelerado porque a força de trabalho necessária já estava disponível o que gerou a era da máquina não foi conforme imaginava Sombart uma especial obsessão por enriquecer surgida misteriosamente do dia para a noite e que se apossou das mentes de algumas pessoas transformando-as em homens capitalistas sempre houve quem estivesse disposto a lucrar promovendo o ajuste da produção de modo a atender melhor as necessidades do público mas essas pessoas estavam paralisadas pela ideologia que estigmatizava o desejo de ganhar como imoral e erigia barreiras com o propósito de impedi-lo a substituição das doutrinas favoráveis ao sistema tradicional de restrições pelo leis esfera removeu esses obstáculos ao progresso material e deu lugar a uma nova era a filosofia liberal combatia o tradicional sistema de castas porque sua preservação era incompatível com o funcionamento da economia de mercado defendia a abolição dos privilégios para poder liberar aqueles que graças a sua engenhosidade produziam uma quantidade maior de produtos mais baratos e de melhor qualidade utilitaristas e economistas neste particular estavam de acordo com as ideias dos que combatiam os privilégios de classe em virtude de um alegado direito natural e a teoria da igualdade de todos os homens ambos os grupos defendiam o princípio da igualdade de todos perante a lei mas essa coincidência de pontos de vista em alguns aspectos não eliminou as diferenças fundamentais entre essas duas correntes de pensamento para a escola do direito natural todos os homens são biologicamente iguais e portanto tem o inalienável direito a uma parcela igual de todas as coisas a primeira afirmativa contraria frontalmente os fatos a segunda conduz a absurdos tais se interpretada consistentemente que os seus defensores acabam abandonando completamente a lógica e passam a considerar certas instituições por mais discriminatórias e iníquas que sejam perfeitamente compatíveis com a inalienável igualdade de todos os homens os eminentes cidadãos da Virgínia cuja ideias inspiraram a revolução americana admitiram que fosse preservada a escravidão negra o sistema de governo mais despótico que a história jamais conheceu o bolchevismo se apresenta com a própria encarnação do princípio de igualdade e liberdade entre todos os homens os defensores da igualdade perante a lei tinham plena consciência da inata desigualdade entre os homens e de que é precisamente essa desigualdade que dá origem à cooperação social e à civilização para eles o princípio da igualdade perante a lei não foi concebido com o propósito de corrigir os fatos inexoráveis do universo ou para fazer desaparecer a desigualdade natural era muito pelo contrário uma maneira de assegurar para a humanidade inteira o máximo de benefícios que os homens podem extrair dessa desigualdade portanto nenhuma instituição criada pelo homem deveria impedir alguém de atingir aquela posição na qual pudesse melhor servir seus concidadãos para os liberais o problema da desigualdade era visto pelo ângulo social e utilitário e não segundo um alegado direito inalienável dos indivíduos a igualdade perante a lei diziam eles é boa porque serve melhor os interesses de todos permite que os eleitores decidam quem deve governar e que os consumidores decidam quem deve dirigir as atividades produtoras elimina assim as causas de conflitos violentos o que assegura o estabelecimento de uma ordem social mais satisfatória foi o triunfo dessa filosofia liberal que produziu todos os fenômenos que em seu conjunto são denominados de civilização ocidental moderna entretanto essa nova ideologia só poderia triunfar num ambiente onde o ideal de igualdade de renda fosse ainda muito fraco se os ingleses do século 18 estivessem encantados com a quimera da igualdade de renda a filosofia do leis esfer não lhes teria despertado interesse assim como hoje não o fazem entre os chineses ou os malmetanos nesse sentido o historiador deve reconhecer que a herança ideológica do feudalismo e do sistema senhorial muito contribuiu para o advento da civilização moderna por mais diferente que esta seja daquela os filósofos do século 18 que não lograram compreender os princípios da nova teoria utilitária continuaram perrorando acerca da superioridade da China e dos países islâmicos certamente conheciam muito pouco sobre a estrutura social do mundo oriental o que achavam louvável nas vagas informações de que dispunham era a ausência de uma aristocracia hereditária e de grandes latifúndios pelo que imaginavam esses povos teriam conseguido implantar os princípios igualitários com mais êxito do que suas próprias nações mais tarde no século 19 essas teses foram redescobertas pelos nacionalistas dos vários países a mais em voga era o pan-eslavismo cujos defensores exaltavam com a superioridade do mir e do artel russo e do zadruga iugoslavo a crescente confusão semântica acabou convertendo o significado de termos políticos no seu oposto o epiteto democrático passou a ser prodigamente utilizado os povos muçulmanos que nunca conheceram outra forma de governo que não fosse o mais completo absolutismo passaram a ser chamados de democráticos os nacionalistas indianos se vangloriam ao falar da tradicional democracia hindu os economistas e os historiadores são indiferentes a esse tipo de efusão emocional ao descreverem as civilizações asiáticas como civilizações inferiores não estão expressando um julgamento de valor meramente consignam o fato de que esses povos não souberam estabelecer as condições ideológicas e institucionais que no ocidente produziram a civilização capitalista cuja superioridade os asiáticos hoje implicitamente reconhecem ao clamarem pelo menos por seus implementos terapêuticos e tecnológicos e por sua parafernália o reconhecimento do fato de que no passado a cultura de muitos povos asiáticos era mais avançada do que a dos seus contemporâneos ocidentais implica em procurar saber as causas que impediram o progresso no oriente no caso da civilização hindu a resposta é óbvia o férreo controle do inflexível sistema de castas tolheu a iniciativa individual e cortou pela raiz qualquer possibilidade de desvio dos padrões tradicionais mas a china e os países muçulmanos exceção feita a escravidão de um relativamente pequeno número de pessoas não estavam sujeitos a um regime de castas eram governados por autocratas até mesmo os escravos e os eunucos não eram impedidos de exercer funções elevadas é a essa igualdade diante do despota que as pessoas se referem quando hoje mencionam os supostos costumes democráticos desses povos orientais esses povos e seus governantes estavam comprometidos com uma noção de igualdade econômica que embora vague mal definida era muito clara em um aspecto o de condenar perempitoriamente que qualquer indivíduo privado acumulasse uma grande fortuna os governantes consideravam súditos ricos como uma ameaça a sua supremacia política todas as pessoas governantes e governados estavam convencidos de que ninguém poderia acumular muito recursos a não ser privando outras pessoas do que de direito lhes pertencia e que portanto o patrimônio dos poucos ricos era a causa da pobreza de muitos a situação de comerciantes prósperos em todos os países orientais era extremamente precária ficavam a mercer dos funcionários públicos mesmo propinas generosas não conseguiam evitar o confisco de seus bens o regogizo era geral sempre que uma pessoa próspera era vitimada pela inveja e pelo ódio dos governantes essa mentalidade anticrematística deteve o progresso da civilização no oriente e manteve as massas à beira da morte por inanição uma vez que a acumulação de capital era impedida não poderia haver progresso tecnológico o capitalismo chegou ao oriente como uma ideologia importada imposta por exércitos e navios estrangeiros sob a forma ou de domínio colonial ou de jurisdição extraterritorial esses métodos violentos certamente não eram os mais adequados para mudar a mentalidade tradicionalista dos orientais mas o reconhecimento desse fato não invalida a constatação de que foi a aversão à acumulação de capital que condenou centenas de milhões de asiáticos à pobreza e à fome a noção de igualdade que os nossos defensores do estado paternalista têm em mente é uma réplica da ideia asiática de igualdade embora seja vaga sobre todos os aspectos é bem nítida ao condenar as grandes fortunas opõe-se às grandes empresas e aos grandes patrimônios preconiza várias medidas para tolerar o crescimento de empresas privadas e para impor mais igualdade por meio de taxação confiscatória de rendas e de propriedades e apela para a inveja das massas menos avisadas as consequências econômicas imediatas das políticas confiscatórias já foram examinadas anteriormente é óbvio que a longo prazo tais políticas resultam necessariamente não só numa redução da acumulação de capital como também no consumo de capital previamente acumulado não só impedem a criação de maior prosperidade material como até mesmo revertem essa tendência dando origem a uma pobreza cada vez maior se os ideais asiáticos triunfassem o oriente e o ocidente acabariam por se igualar no mesmo nível de miséria os partidários do estado provedor não pretendem ser apenas os defensores dos interesses da sociedade em geral contra os interesses egoístas das empresas ávidas por lucros sustentam além disso que estão cuidando dos objetivos permanentes da nação e não das preocupações de curto prazo dos especuladores empreendedores e capitalistas que só se preocupam com o próprio lucro sem nunca se importar com o futuro da sociedade essa segunda pretensão é evidente incompatível com a preferência que tal escola dá às medidas de curto prazo em detrimento de considerações de longo prazo mas a consistência lógica não é uma das virtudes dos defensores do estado provedor não levemos em conta essa contradição de suas proposições examinemos-nos sem considerar a sua inconsistência a poupança a acumulação de capital e investimento retiram recursos que seriam usados no consumo corrente para empregá-los na melhoria das situações futuras o poupador renuncia a um aumento de satisfação imediata a fim de melhorar o seu próprio bem-estar e o de sua família no futuro suas intenções certamente são egoístas no sentido popular do termo mas os efeitos de sua conduta egoísta favorecem os interesses permanentes da sociedade como um todo bem como o de todos os seus membros seu comportamento engendra todos os fenômenos aos quais mesmo os mais fanáticos defensores do estado provedor atribuem os epitetos de desenvolvimento econômico e de progresso social as políticas recomendadas pela escola paternalista desestimulam a poupança dos cidadãos particulares por um lado as medidas que provocam uma redução das grandes rendas e fortunas reduz seriamente ou até mesmo destrói inteiramente a capacidade de poupança das pessoas mais ricas por outro lado as pessoas de rendas mais modestas cuja poupança já havia contribuído anteriormente para a acumulação de capital acabam retornando ao consumo no passado quando um homem poupava comprando certificados bancários ou apólices de seguro o banco ou a companhia de seguros investia uma importância equivalente mesmo se o poupador mais tarde consumisse a sua poupança não havia desinvestimento e nem consumo de capital o investimento total das instituições de crédito e das companhias de seguro aumentavam regularmente apesar dessas retiradas hoje prevalece uma tendência de forçar os bancos e as companhias de seguro a investirem cada vez mais em títulos do governo as aplicações das instituições de seguro social consistem quase que inteiramente de títulos da dívida pública na medida em que a dívida pública foi usada para gastos correntes a poupança dos indivíduos não resultou em acumulação de capital enquanto no mercado não obstruído o investimento coincide com a acumulação de capital na economia intervencionista a poupança dos indivíduos pode ser dissipada pelo governo o cidadão restringe seu consumo a fim de prover para o seu próprio futuro ao fazê-lo contribui com sua parcela para o desenvolvimento econômico da sociedade e para a melhoria do padrão de vida dos seus semelhantes mas o governo se interpõe e anula os benéficos efeitos sociais dessa conduta individual esse exemplo é o bastante para refutar o clichê paternalista que procura contrastar de um lado o egoísmo dos indivíduos de mentalidade estreita preocupados exclusivamente com os prazeres do momento e sem nenhuma consideração com o bem-estar dos seus concidadãos e com os interesses permanentes da sociedade e do outro o governo benevolente e clarividente infatigável na sua dedicação para promover o bem-estar duradouro de toda a sociedade os propagandistas do estado provedor costumam levantar duas objeções primeiramente a de que a motivação dos indivíduos é o egoísmo enquanto o governo atua com a intenção de servir a todos admitamos para argumentar que os indivíduos sejam demoníacos e os governantes angelicais mas o que conta na vida real apesar da opinião contrária de Kant não são as boas intenções mas os resultados o que torna possível a evolução da sociedade é precisamente o fato de que a cooperação pacífica sob o signo da divisão do trabalho a longo prazo atende melhor aos interesses egoístas de todos os indivíduos a superioridade da sociedade de mercado consiste no fato de que o seu funcionamento confirma esse princípio a segunda objeção advém da afirmação de que no sistema do estado provedor a acumulação de capital pelo governo e os consequentes investimentos públicos substituem a acumulação e os investimentos privados refere-se ao fato de que nem todos os fundos que o governo tomou por empréstimo no passado foram gastos em despesas correntes uma parte considerável foi investida na construção de estradas ferrovias portos aeroportos usinas elétricas e outras e outras obras públicas outra parte não menos considerável foi despendida em gastos militares que dificilmente poderiam ser financiados de outra maneira mas a questão não é essa o que importa é o fato de que uma parcela da poupança privada é empregada pelo governo em seus gastos correntes e que nada impede o governo de aumentá-la até absorver a totalidade da poupança é óbvio que se o governo impede os cidadãos de acumularem e de investirem o capital adicional a responsabilidade pela formação de novos capitais se é que existe algum recai sobre o governo os propagandistas do estado provedor veem no governo uma materialização da divina providência que sábia e imperceptivelmente conduz a humanidade a estágios mais elevados e mais perfeitos de um inexorável processo evolutivo não chegam a perceber a complexidade do problema e suas ramificações para haver acréscimo de poupança e acumulação de capital ou mesmo para que o capital atual seja simplesmente preservado é preciso que haja redução do consumo de hoje a fim de que possa haver maior oferta de bens amanhã a necessidade de uma abstinência de uma renúncia a satisfações que poderiam ser desfrutadas imediatamente a economia de mercado cria um contexto no qual essa abstinência é praticada numa certa medida e no qual o capital acumulado daí decorrente é investido para produzir aquilo que melhor satisfaz as necessidades mais urgentes dos consumidores a questão é saber se a acumulação de capital pelo governo pode subsistir a acumulação privada e de que maneira o governo investiria o capital adicional a acumulado esses problemas não dizem respeito apenas a uma sociedade socialista são igualmente importantes num contexto intervencionista que tem eliminado total ou quase totalmente a capacidade privada de poupança até mesmo os Estados Unidos estão se aproximando cada vez mais de uma situação desse tipo consideremos um governo que controle a aplicação de uma parte considerável da poupança dos cidadãos os investimentos da previdência social das companhias de seguro das instituições de poupança e dos bancos comerciais são em grande medida determinados pelas autoridades e canalizados para títulos de dívida pública os cidadãos privados continuam sendo os poupadores mas se a sua poupança irá ou não produzir uma acumulação de capital e assim aumentar a quantidade de bens de capital disponível para uma melhoria do aparato de produção depende do emprego que o governo dará aos recursos que tomou emprestado se o governo desperdiça essas importâncias seja em gastos correntes ou em maus investimentos interrompe-se o processo de acumulação de capital iniciado com a poupança individual ao qual se seguiram as operações de investimento de bancos e companhias de seguro um contraste das duas hipóteses pode clarear a questão numa economia de mercado não obstruído João poupa 100 dólares e os deposita numa caderneta de poupança se soube escolher uma instituição bancária que seja judiciosa na aplicação dessa poupança ocorrerá um aumento no capital disponível que produz um aumento na produtividade marginal do trabalho parte desse aumento de produção vai para João na forma de juros se João errar a sua escolha e aplicar os seus 100 dólares numa instituição falida nada receberá suponhamos que Paulo no ano de 1940 tenha poupado 100 dólares e os tenha aplicado num sistema de previdência social pertencente ao estado em troca passou a ser credor de algum benefício futuro que lhe deverá ser pago pelo governo se o governo gastou seus 100 dólares em despesas correntes não houve investimento adicional e portanto não houve aumento na produtividade do trabalho a dívida contraída pelo governo terá de ser paga pelos futuros contribuintes em 1970 um certo Pedro poderá ver-se obrigado a pagar o compromisso assumido pelo governo embora ele mesmo não tenha oferido nenhum benefício com o fato de Paulo ter poupado 100 dólares em 1940 fica assim evidente que não precisamos referir-nos à União Soviética para compreender o papel representado pela intervenção do Estado nas finanças públicas o argumento ilusório de que a dívida pública não onera a sociedade porque a devemos a nós mesmos é enganador os Paulos de 1940 não devem a si mesmos são os Pedros de 1970 que devem aos Paulos de 1940 este tipo de sistema é a consagração da ideia segundo a qual as questões de curto prazo podem ser resolvidas sem levar em consideração consequências de longo prazo o governo de 1940 resolveu seu problema transferindo-o para o governante de 1970 a essa altura o governante de 1940 ou estará morto ou estará escrevendo suas memórias louvando sua grande obra social as fábulas de Papai Noel dos defensores do Estado provedor se caracterizam pela total incapacidade de compreender o papel representado pelo capital precisamente por isso não se pode aceitar a designação de economia do bem-estar auto-atribuído a essa doutrina quem não leva em consideração a escassez de bens de capital disponíveis não é um economista é um fabulista não lida com a realidade mas com um fabuloso mundo de abundância todas as generosidades verbais dessa escola contemporânea do Estado provedor baseiam-se implicitamente na pressuposição de que existe uma abundância de bens de capital se fosse assim certamente seria fácil remediar todos os males dar a cada um segundo suas necessidades e fazer com que todo mundo fosse perfeitamente feliz é verdade que alguns partidários do Estado provedor chegam a perceber ainda que apenas vagamente a natureza dos problemas em questão dão-se conta de que é preciso manter intacto o capital existente para que no futuro a produtividade do trabalho não seja diminuída entretanto mesmo esses autores não compreendem que a simples preservação do capital depende da competência com que novos investimentos sejam feitos o que é sempre o resultado de especulações bem-sucedidas e que os esforços para manter intacto o capital pressupõem a utilização do cálculo econômico e, portanto o funcionamento da economia de mercado outros propagandistas do Estado provedor ignoram completamente o assunto pouco importa se endossam ou não neste particular o esquema marxista ou se recorrem à invenção de novas noções quiméricas tais como o caráter de auto-perpetuação das coisas úteis de qualquer forma seus ensinamentos procuram justificar a doutrina que atribui a culpa de todos os males a um excesso de poupança e a sua insuficiência da capacidade de consumo e recomendam o aumento da despesa como se fosse uma panaceia quando pressionados pelos economistas alguns socialistas e propagandistas do Estado provedor admitem que só se pode evitar a queda do padrão médio devida se se for preservado o capital já acumulado e que o progresso econômico depende da acumulação de capital adicional assim sendo dizem eles daqui por diante caberá ao governo a tarefa de preservar o capital existente e de acumular novos capitais uma tarefa de tal importância não pode mais ser deixada ao egoísmo dos indivíduos preocupados exclusivamente com seu próprio enriquecimento e o de suas famílias as autoridades cuidarão disso com a preocupação do bem comum o cerne da questão consiste exatamente na forma com que o egoísmo produz os seus efeitos num sistema em que haja desigualdade o egoísmo impele o homem a poupar e a procurar investir sua poupança de maneira a melhor atender as necessidades mais urgentes dos consumidores num sistema igualitário essa motivação desaparece a redução do consumo no futuro imediato é uma abstinência facilmente percebida contrária aos interesses egoístas do indivíduo a maior disponibilidade futura que se espera obter em decorrência dessa abstinência imediata é menos perceptível ao homem de inteligência média além disso seus efeitos benéficos no sistema em que a poupança seja drenada para o setor público estão de tal forma diluídos que dificilmente o indivíduo os consideraria como uma compensação adequada para aquilo a que está hoje renunciando os teóricos que defendem o estado provedor ingenuamente pressupõem que a expectativa de que os frutos da poupança de hoje sejam igualmente distribuídos entre as futuras gerações fará com que todos egoisticamente poupem mais são vítimas da mesma ilusão que levava Platão a supor que se as pessoas fossem impedidas de saber quais crianças eram seus verdadeiros filhos tratariam a todas como se seus filhos fossem melhor fariam esses partidários do estado provedor se dessem atenção a observação de Aristóteles segundo a qual o resultado mais provável nesse caso seria que todos os pais ficassem igualmente indiferentes a todas as crianças o problema de manter o nível de capital existente e de aumentá-lo é insolúvel num sistema socialista no qual não se pode recorrer ao cálculo econômico uma sociedade socialista não dispõe de método para verificar se o capital existente está aumentando ou diminuindo mas no sistema intervencionista e no sistema socialista que ainda possam recorrer ao cálculo econômico com base nos preços estabelecidos no exterior a situação não é tão grave nesse caso ainda é possível compreender o que está ocorrendo se em tal país prevalecer um regime democrático os problemas de preservação e de acumulação de capital adicional tornam-se um tema central dos antagonismos políticos não faltarão demagogos a propor que se dedique ao consumo mais do que o partido no poder ou os outros partidos estejam dispostos a aceitar estarão sempre dispostos a afirmar que na atual emergência não se pode pensar em acumular capital e que pelo contrário justifica-se plenamente o consumo de uma parte do capital existente os vários partidos competirão entre si nas promessas feitas aos eleitores no sentido de aumentar os gastos públicos e de ao mesmo tempo reduzir os impostos que não onerem exclusivamente os ricos no tempo do leis esfere as pessoas consideravam o governo como uma instituição cujo funcionamento implicava em despesas que deveriam ser custeadas pelos impostos arrecadados dos cidadãos no orçamento de cada indivíduo o estado era um item da despesa hoje a maioria dos cidadãos considera o governo como uma entidade que distribui benefícios os assalariados e os agricultores esperam receber do erário público mais do que contribuem para sua receita consideram o estado como uma fonte de benefícios e não como um coletor de impostos essas crenças populares foram racionalizadas e elevadas a categoria de uma doutrina quase econômica por Lorde Keynes e seus discípulos gastos públicos e déficits orçamentários são apenas sinônimos de consumo de capital se as despesas correntes por mais benéficas que sejam consideradas são financiadas através de impostos sobre a herança pelo confisco daquela parte das maiores rendas que teria sido utilizada para investimento ou se o são por aumento da dívida pública o estado se converte no grande consumidor do capital existente o fato de que hoje em dia na América ainda haja provavelmente um excedente anual de acumulação de capital em relação ao correspondente consumo de capital não invalida a afirmativa de que o conjunto das políticas financeiras do governo federal dos Estados Unidos e dos municípios provocam crescente consumo de capital muitos daqueles que tem consciência das indesejáveis consequências do consumo de capital tendem a acreditar que um governo popular seja incompatível com políticas financeiras saudáveis e consistentes não percebem que a culpa não é da democracia mas das doutrinas que visam a substituir a concepção do governo guarda noturno ridicularizada por La Salle pela concepção do governo Papai Noel o que determina o curso da política econômica de uma nação são sempre as ideias econômicas aceitas pela opinião pública nenhum governo seja democrático ou ditatorial pode libertar-se da influência da ideologia dominante na sociedade os que defendem uma limitação das prerrogativas parlamentares em matéria de orçamento de impostos ou mesmo a substituição de um governo representativo por um governo autoritário estão iludidos pela imagem quimérica de um perfeito chefe de estado esse homem tão benevolente quanto sábio se devotaria sinceramente a promoção do bem-estar duradouro de seus súditos na realidade entretanto esse caudilho seria um homem mortal como todos os outros estaria antes de mais nada preocupado com a perpetuação de seu poder e o de sua família de seus amigos e do seu partido na medida em que possa recorrerá a medidas impopulares apenas para atender a esses objetivos não investe nem acumula capital constrói fortalezas e equipa exércitos os tão famosos planos das ditaduras soviética e nazista consistiam em restringir o consumo corrente em favor dos investimentos os nazistas nunca ocultaram que todos esses investimentos eram uma preparação para a guerra de agressão que pretendiam deflagrar os soviéticos foram de início mais discretos mais tarde proclamaram orgulhosamente que todo seu planejamento estava dominado por considerações de período militar a história não registra nenhum caso de acumulação de capital economicamente produtivo que tenha sido realizado pelo governo o capital investido na construção de estradas ferrovias e outras obras públicas úteis foi sempre obtido pela poupança individual dos cidadãos ou por empréstimo mas a maior parte dos fundos arrecadados através da dívida pública foi gasto em despesas correntes o que os indivíduos haviam poupado foi dissipado pelo governo mesmo aqueles que consideram a desigualdade de renda e de riqueza uma coisa deplorável não podem negar que ela favorece a acumulação de novos capitais e é somente o capital adicional que pode produzir progresso tecnológico aumento de salários e um melhor padrão de vida 4 a insegurança a vaga noção de segurança social que os doutrinadores do estado provedor tem em mente quando denunciam a insegurança diz respeito a algo parecido com uma garantia de um padrão de vida que deveria ser assegurado a todos os membros da sociedade qualquer que tenha sido seu merecimento segurança nesse sentido afirmam os apologistas de épocas passadas era o que existia no regime social da idade média não há necessidade de se aprofundar o exame dessas afirmativas a situação real mesmo no caso do tão decantado século XVIII era diferente do quadro ideal pintado pela filosofia escolástica os esquemas desse tipo representavam uma descrição das condições como deveriam ser e não como eram na realidade mas mesmo essas descrições utópicas dos filósofos e teólogos não deixavam de se referir à existência de uma numerosa classe de mendigos miseráveis que dependiam inteiramente das esmolas que lhes eram dadas pelos ricos não é exatamente a ideia de segurança social que se tem em mente hoje em dia ao se empregar esse termo o conceito de segurança que os assalariados e os pequenos agricultores postulam atualmente coincide com o conceito de estabilidade mantido pelos capitalistas da mesma forma que os capitalistas querem usufruir permanentemente uma renda que não fique sujeita às vicissitudes das mutáveis condições humanas os assalariados e os pequenos agricultores também querem que suas rendas não fiquem na dependência do mercado ambos os grupos querem proteger-se do fluxo dos acontecimentos históricos nenhuma nova ocorrência deveria afetar negativamente a sua própria posição por outro lado evidentemente nada tem a objetar uma melhoria do seu bem-estar material aquela estrutura do mercado a qual já ajustaram as suas atividades não deveria ser mais alterada de maneira a obrigá-los a novos ajustamentos o agricultor não vale das montanhas europeias fica indignado se tiver de enfrentar a competição dos agricultores das planícies canadenses que produzem a um custo menor o pintor de paredes fica furioso se a introdução de uma nova tecnologia afeta as condições do mercado de trabalho de seu setor é claro que os desejos dessas pessoas só poderiam ser atendidos num mundo perfeitamente estagnado a característica essencial da sociedade de mercado não obstruído é a de não respeitar interesses estabelecidos de nada valem as posições conquistadas no passado quando se tornam obstáculos ao progresso os que defendem a segurança tem portanto inteira razão em condenar o capitalismo por ele gerar insegurança mas estão inteiramente errados quando atribuem aos capitalistas e aos empresários a responsabilidade por esse fato o que prejudica os interesses estabelecidos é o anseio dos consumidores por satisfazer suas necessidades da melhor maneira possível o que dá origem a insegurança do produtor não é a cobiça de uns poucos ricos mas a propensão individual de procurar aproveitar-se das oportunidades de melhorar o seu próprio bem-estar o que alfere o pintor de paredes é o fato de que seus concidadãos preferem casas mais baratas a mais caras e o próprio pintor de paredes ao preferir mercadorias mais baratas também contribui para que haja insegurança em outros setores do mercado certamente é penoso estar sempre tendo que se ajustar a novas situações a mudança entretanto é a própria essência da vida numa economia de mercado não obstruído a falta de segurança isto é a falta de proteção para os interesses estabelecidos para as posições já conquistadas é o princípio do qual decorre uma contínua melhoria do bem-estar material não tem sentido argumentar fazendo-se referência aos sonhos bucólicos de um virgílio ou dos poetas e pintores do século XVIII não é preciso examinar o tipo de segurança desfrutado pelos antigos pastores de rebanhos ninguém estaria realmente disposto a trocar de lugar com eles a ânsia por segurança tornou-se especialmente intensa na grande depressão iniciada em 1929 os milhões de desempregados acolheram a ideia com entusiasmo eis aí o que é o capitalismo bradavam os líderes dos grupos de pressão dos agricultores e dos assalariados entretanto os males não haviam sido criados pelo capitalismo mas ao contrário pelas tentativas de reformar e de melhorar o funcionamento do mercado por meio do intervencionismo o desastre financeiro foi o resultado inevitável das tentativas de diminuir a taxa de juros por meio da expansão de crédito o desemprego institucional foi o resultado inevitável da política de fixação de salários acima do nível de mercado 5 a justiça social pelo menos em um aspecto os atuais propagandistas do estado provedor são melhores do que os antigos socialistas e reformistas já não enfatizam um conceito de justiça social cujas normas arbitrárias devem ser obedecidas por todos os indivíduos por mais desastrosas que sejam as consequências endossam o ponto de vista utilitarista e não se opõem ao princípio de que o único padrão para avaliar a conveniência de um sistema social é julgá-lo em função de sua aptidão para atingir os objetivos desejados pelo agente homem não obstante ao examinarem o funcionamento da economia de mercado esquecem suas boas intenções invocam um conjunto de princípios metafísicos e condenam a priori a economia de mercado por não se enquadrar neles é como se introduzissem pela porta dos fundos uma ideia de padrão absoluto de moralidade que eles mesmos não deixariam entrar pela porta da frente ao tentarem encontrar os remédios contra a pobreza a desigualdade a insegurança aos poucos começam a cair nos mesmos erros das escolas socialistas e intervencionistas anteriores enredam-se cada vez mais num conjunto de contradições e absurdos acabam invariavelmente apelando para a mesma tábua de salvação a que recorreram todos os reformistas heterodoxos a sabedoria superior do governante perfeito palavras como estado governo sociedade são sinônimos habilmente usados para designar o ditador superdotado os teóricos do estado provedor sobretudo os socialistas acadêmicos ou de cátedra alemães e os institucionalistas americanos publicaram milhares de volumes repletos de informações meticulosas sobre condições insatisfatórias imaginavam estar assim ilustrando claramente as deficiências do capitalismo na verdade apenas ilustraram o fato de que as necessidades humanas são praticamente ilimitadas e que portanto há muito ainda que se possa fazer para melhorar ainda mais as condições de vida da humanidade o que essas publicações nunca fizeram foi provar a possibilidade que teria o estado provedor de remediar os males apontados não é preciso nos dizer que uma maior abundância das várias mercadorias seria bem-vindo a todos a questão está em procurar saber se existe um outro meio de atingir maior abundância que não seja o aumento da produtividade do esforço humano pelo investimento de capital adicional todo o blá 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 dos propagandistas do estado provedor visa apenas a obscurecer esse ponto que é o único que realmente importa apesar de acumulação de capital ser o único meio indispensável para qualquer progresso econômico essas pessoas falam de poupança excessiva e de excesso de investimento da necessidade de gastar mais e produzir menos são assim os arautos do retrocesso econômico pregando uma filosofia de decadência e de desintegração social uma sociedade organizada segundo esses preceitos pode para ser justa com base em algum padrão arbitrário de justiça social mas será certamente uma sociedade de pobreza progressiva para todos os seus membros há mais de um século a opinião pública dos países ocidentais vem sendo iludida pela ideia de que existe algo que se denomina de a questão social ou de o problema do trabalho o significado implícito dessas expressões é que a própria existência do capitalismo seria prejudicial aos interesses das massas especialmente dos assalariados e dos pequenos agricultores a preservação de um sistema tão manifestamente injusto não pode ser tolerada é indispensável que se realizem reformas de base a verdade é que o capitalismo não só multiplicou os números populacionais como ao mesmo tempo aumentou de forma inédita o padrão de vida das pessoas o pensamento econômico e a experiência histórica não conseguiam sugerir um outro sistema social que seja tão benéfico para as massas como o capitalismo os resultados falam por si mesmos a economia de mercado não precisa de apologistas e de propagandistas a ela se aplicam as palavras gravadas na catedral de São Paulo sobre o túmulo de seu construtor Sir Christofen Wyrin Si monumentum requiris circunspice Capítulo 36 A Crise do Intervencionismo 1. Os frutos do intervencionismo As políticas intervencionistas praticadas durante muitas décadas pelos governos do Ocidente capitalista acabaram produzindo os efeitos que os economistas haviam previsto produziram guerras revoluções tiranos opressores do povo depressões econômicas desemprego em massa consumo de capital e fome Não foram entretanto esses eventos que levaram o intervencionismo a entrar em crise Os doutrinadores de intervencionismo e seus seguidores alegam que todas essas consequências indesejáveis são características inevitáveis do capitalismo Para eles são precisamente esses desastres que demonstram claramente a necessidade de intensificar o intervencionismo Os fracassos das políticas intervencionistas não prejudicam em nada a popularidade da doutrina que lhes serve de base Ao contrário ela fica ainda mais fortalecida em virtude da interpretação dada aos fatos Como a experiência histórica não basta para que se refute uma teoria econômica falsa os propagandistas do intervencionismo puderam prosseguir na sua fainha apesar do mal que já haviam causado Apesar disso a era do intervencionismo está chegando ao fim O intervencionismo já exauriu todas as suas potencialidades e deverá desaparecer 2. A exaustão do fundo de reserva A ideia subjacente a todas as políticas intervencionistas é a de que a renda e a fortuna da parcela mais rica da população é um fundo do qual pode ser extraído o necessário para melhorar a situação dos mais carentes A essência da política intervencionista é tirar de um grupo para dar a outro consiste em confiscar e distribuir Em última análise qualquer medida que expropie os ricos em benefício dos pobres é considerada justificável Na esfera fiscal o imposto progressivo sobre a renda e sobre o patrimônio é a mais típica manifestação dessa doutrina Tributar os ricos e gastar os recursos assim obtidos para melhorar a situação dos mais pobres é o princípio adotado pelos orçamentos públicos modernos No campo das relações industriais a redução da jornada de trabalho o aumento dos salários e uma série de outras medidas são recomendadas no pressuposto de que favorecem o empregado às custas do empregador Atualmente todas as questões políticas e sociais são abordadas tendo-se em vista esse princípio Os métodos utilizados na gestão das empresas estatais nos brindam com um exemplo bastante ilustrativo Essas empresas frequentemente são um fracasso financeiro Sua contabilidade demonstra a existência de perdas que terão de ser suportadas pelo erário público Pouco importa se os déficits são devidos à notória ineficiência da gestão pública ou se são devidos pelo menos em parte aos preços ou tarifas com que suas mercadorias ou serviços são vendidos ao público O que importa é que os pagadores de impostos terão de cobrir esses déficits Os intervencionistas concordam plenamente com essa solução e rejeitam veementemente as duas outras soluções possíveis vender as empresas para empresários privados ou aumentar os preços cobrados ao público de maneira a eliminar o déficit A primeira dessas propostas é considerada evidentemente reacionária porque contraria a tendência histórica no sentido de uma cada vez mais socialização dos meios de produção A segunda é considerada antissocial porque onera as massas consumidoras é mais justo fazer com os pagadores de impostos isto é os cidadãos mais ricos suportem esse ônus sua capacidade de pagar é maior do que a do cidadão comum que se utiliza dos trens do metrô dos ônibus pertencentes às empresas estatais Pretender que essas utilidades públicas sejam economicamente autossuficientes dizem os intervencionistas é uma relíquia das ideias retrógradas de economistas ortodoxos Acabariam querendo concluir eles que as estradas de rodagem e as escolas públicas também fossem autossuficientes Não é necessário argumentar com os que defendem essa política de déficit É óbvio que o recurso ao princípio da capacidade de pagar depende de que ainda existam rendas e fortunas suscetíveis de serem taxadas É inútil tentar recorrer a esse método quando os fundos já foram exauridos por impostos e por outras medidas intervencionistas É esta precisamente a situação hoje na maior parte dos países europeus Os Estados Unidos ainda não foram tão longe Mas se a atual tendência de suas políticas econômicas não for logo modificada em poucos anos estará na mesma situação Para a clareza da discussão deixemos de lado as outras consequências inevitáveis que adviram da completa adoção do princípio da capacidade de pagar e concentremos nos seus aspectos financeiros O intervencionismo ao preconizar gastos públicos adicionais não tem consciência do fato de que os fundos disponíveis são limitados não percebe que aumentar a despesa em um departamento implica em restringi-la em outro departamento Imagina que os recursos sejam abundantes a renda e a riqueza dos mais ricos podem ser drenadas sem limites Ao recomendar maiores verbas para o ensino público está apenas enfatizando a necessidade de maiores gastos com a educação Não lhe ocorre questionar se por acaso não seria mais conveniente aumentar as verbas de outros departamentos como por exemplo o da saúde Não lhe ocorre que sérios argumentos podem ser apresentados em favor da diminuição dos gastos públicos e da carga fiscal Para ele quem propõe cortes no orçamento está apenas defendendo os injustificáveis interesses dos mais ricos No nível atual dos impostos sobre a renda e sobre as heranças esse fundo de reserva do qual os intervencionistas esperam tirar os recursos para os gastos públicos se está reduzindo rapidamente praticamente já desapareceu em quase todos os países europeus Nos Estados Unidos os recentes aumentos do imposto sobre a renda resultaram no aumento insignificante da arrecadação comparativamente ao que seria arrecadado se o imposto fosse menos progressivo Os diletantes e os demagogos são extremamente favoráveis a sobretaxas elevadas aplicadas sobre os mais ricos mas na verdade o correspondente aumento de arrecadação é muito pequeno Dia a dia se torna mais evidente que grandes aumentos dos gastos públicos não podem ser financiados espremendo-se os ricos acabam tendo que ser suportados pelas massas já não se pode esconder o absurdo representado por uma política de esbanjamento de gastos que seriam sempre cobertos pelos recursos obtidos com o imposto progressivo O famigerado princípio segundo a qual as receitas públicas devem ser fixadas em função das despesas enquanto os particulares são obrigados a conter os seus gastos no limite de seus ganhos acabará por desmoralizar a si mesmo Duravante os governos terão de compreender que um dólar não pode ser gasto duas vezes e que os vários itens da despesa pública conflitam entre si Cada centavo de despesa adicional terá de ser arrecadado precisamente das pessoas que até agora têm tentado fazer com que a carga fiscal recaia sobre outros grupos Os que querem subsídios terão eles mesmos de pagar a conta Os déficits das empresas estatais recairão sobre o grosso da população A situação das relações entre empregador e empregado será análoga É crença popular que os assalariados estão obtendo ganhos sociais às custas da diminuição da renda das classes exploradoras Os grevistas disse-se não fazem greve contra os consumidores mas contra a direção Não há necessidade de se aumentar o preço dos produtos quando o custo da mão de obra aumenta A diferença deve ser arcada pelos empregadores Quando a receita dos empresários e capitalistas é cada vez mais absorvida por impostos por maiores salários e por outras conquistas sociais dos empregados e ainda é limitada por tabelamento de preços a hora da verdade não demora a chegar Torna-se então evidente que qualquer aumento salarial terá de afetar os preços dos produtos e que as conquistas sociais de cada grupo correspondem integralmente às perdas sociais de outros grupos Toda greve torna-se mesmo no curto prazo e não apenas no longo uma greve contra o resto da população Um ponto essencial na filosofia social do intervencionismo é a pressuposição da existência de fundos inesgotáveis que podem ser drenados permanentemente O sistema intervencionista entra em colapso quando essa fonte seca Desmorona o mito do Papai Noel econômico 3. O fim do intervencionismo O interlúdio intervencionista deverá chegar ao fim porque o intervencionismo não pode conduzir a um sistema permanente de organização da sociedade por três razões Primeira As medidas restritivas sempre diminuem a produção e a quantidade de bens disponíveis para consumo Quaisquer que sejam os argumentos apresentados em favor de determinadas restrições ou proibições tais medidas em si não podem jamais construir um sistema social de produção Segunda Todas as variedades de interferência nos fenômenos de mercado não só deixam de alcançar os objetivos desejados como também provocam um estado de coisas que o próprio autor da intervenção do ponto de vista do seu próprio julgamento de valor considera pior do que a situação que pretendia alterar Se para corrigir os indesejados efeitos de uma intervenção recorre-se a intervenção cada vez maiores acaba-se destruindo a economia de mercado substituindo-a pelo socialismo Terceira O intervencionismo pretende confiscar o que uma parte da população tem de excedente e distribuí-la a uma outra parte Uma vez que esse excedente já tenha sido totalmente confiscado torna-se impossível prosseguir com essa política Inúmeros países graças a sua política cada vez mais intervencionista sem que tenha um dotado socialismo completo do tipo russo estão aproximando-se do que se denomina de economia de planejamento central ou seja do socialismo modelo alemão do tipo Hindenburg Em relação às políticas econômicas existe hoje em dia muita pouca diferença entre as várias nações e numa mesma nação entre os vários partidos políticos e grupos de pressão Os nomes históricos dos partidos perderam o seu significado No que diz respeito à política econômica subsistem atualmente apenas duas facções os partidários do método lenista de estatização total e os intervencionistas Os defensores da economia de mercado têm muita pouca influência no curso dos eventos A liberdade econômica ainda existente decorre mais do fracasso das medidas adotadas pelos governantes do que de uma política intencional É difícil dizer quantos entre os partidários do intervencionismo têm consciência do fato de que as políticas que recomendam conduz ao socialismo e quantos ainda acreditam estar defendendo um sistema intermediário uma suposta terceira solução para o problema da organização econômica da sociedade De qualquer forma sem dúvida todos os intervencionistas acreditam que cabe ao governo e somente ao governo decidir em cada caso se as coisas devem ser deixadas ao sabor do mercado ou se deve haver intervenção Isto significa dizer que os intervencionistas estão dispostos a tolerar a supremacia do consumidor apenas na medida em que esta produz um resultado que eles mesmos aprovam Tão logo aconteça na economia algo que desagrade as várias instituições burocráticas ou que desperte a ira de um grupo de pressão as pessoas clamam por novas intervenções controles e restrições Se não fosse a ineficiência do legislador e a lazidão negligência e corrupção de muitos dos funcionários os últimos vestígios da economia de mercado já teriam desaparecido há muito tempo A incomparável eficiência do capitalismo nunca foi tão evidente quanto nessa nossa era de atroz anticapitalismo Apesar dos governos dos partidos políticos e dos sindicatos sabotarem o funcionamento do mercado o espírito empresarial ainda consegue aumentar a quantidade e melhorar a qualidade dos produtos além de torná-los mais acessíveis aos consumidores Os países que ainda não abandonaram inteiramente o sistema capitalista possibilitam ao homem comum um padrão de vida do qual teriam inveja os príncipes inábulos de outras eras Há algum tempo atrás os demagogos culpavam o capitalismo pela pobreza das massas Hoje o condenam pelo exagero das ofertas colocadas à disposição do homem comum Já foi mostrado que somente no sistema que possibilite o cálculo de lucros e perdas é possível atribuir tarefas subalternas aos gerentes isto é a auxiliares responsáveis cujo discernimento seja confiável O que caracteriza o gerente como tal e o distingue de um mero técnico é que na esfera de suas atribuições é ele quem determina os métodos e as ações a serem empregadas de maneira a obter o maior lucro Num sistema socialista em que não haja cálculo econômico nem contabilidade de capital e nem determinação de lucros e perdas não há lugar para a atividade gerencial Mas enquanto ainda puder calcular com base nos preços existentes nos mercados estrangeiros a sociedade socialista poderá também utilizar numa certa medida uma hierarquia quase gerencial Considerar a nossa era como uma era de transição é apenas um expediente medíocre No mundo real a mudança é permanente Toda era é uma era de transição O que devemos fazer é distinguir entre sistemas sociais que são capazes de durar e os que são inevitavelmente transitórios porque são autodestrutivos Já foi mostrado de que maneira o intervencionismo se autoliquida e desemboca inevitavelmente no socialismo do tipo alemão Alguns países europeus já atingiram essa fase e ninguém pode saber se os Estados Unidos o seguirão Mas enquanto os Estados Unidos permanecerem com uma economia de mercado e não adotarem o sistema de pleno controle governamental sobre a atividade econômica os países da Europa Ocidental ainda terão a possibilidade de calcular Falta-lhes ainda a característica mais essencial da forma de gestão socialista Ainda recorrem ao cálculo econômico Permanecem portanto de toda maneira bastante diferentes do que seriam se o mundo todo se tornasse socialista Disse-se frequentemente que o mundo não pode permanecer indefinidamente metade capitalista e metade socialista Entretanto não há razão para supor que seja impossível uma tal divisão do mundo e a correspondente coexistência dos dois sistemas Se puderem persistir os dois sistemas os países que rejeitarem o capitalismo poderão seguir o seu caminho enquanto assim o desejarem Seu funcionamento poderá resultar em desintegração social caos e miséria para o povo Mas nenhum baixo padrão de vida e nem o empobrecimento progressivo mudam o sistema econômico A mudança para um sistema mais eficiente só ocorrerá se as pessoas forem capazes de perceber as vantagens que essa mudança poderá proporcionar-lhes A mudança poderá também adivir pela invasão estrangeira efetuada por quem disponha de um melhor aparato militar decorrente da maior eficiência do seu próprio sistema econômico Os otimistas esperam que pelo menos as nações que no passado implantaram e desenvolveram a economia de mercado e a civilização capitalistas permaneçam atrelados a esse sistema no futuro Existem indícios tanto para negar como para confirmar essa expectativa É inútil especular sobre o que resultará do grande conflito ideológico entre os princípios da propriedade privada e da propriedade estatal do individualismo e do totalitarismo da liberdade e do regime autoritário Tudo o que se pode dizer de antemão sobre o resultado dessa luta pode ser resumido nas três afirmações a seguir Primeiro não temos razões para supor que nesse conflito estejam intervindo forças ou tendências que possam assegurar a vitória final das ideologias cuja aplicação assegure a preservação e a intensificação dos laços sociais e a melhoria do padrão de vida material da humanidade Não há nada que nos possa fazer crer que o progresso em direção a melhores condições seja inevitável ou que seja impossível a regressão para uma situação bastante insatisfatória 2. Os homens terão de escolher entre economia de mercado e socialismo Não poderão fugir a escolha entre essas alternativas adotando uma posição intermediária qualquer que seja a denominação que lhes queiram dar 3. A implantação universal do socialismo tornaria o cálculo econômico impossível e resultaria num completo caos e na desintegração da cooperação social proporcionada pela divisão do trabalho Parte 7 A importância da ciência econômica Capítulo 37 O caráter peculiar da ciência econômica 1. A singularidade da economia O que confere à economia sua posição única e peculiar tanto na órbita do conhecimento puro como na da aplicação prática do saber é o fato de que os seus teoremas não são passíveis de comprovação ou de refutação com base em experiências Certamente uma medida proposta por um raciocínio econômico correto produz os efeitos desejados e uma medida proposta por um raciocínio econômico equivocado não atinge os objetivos pretendidos mas ainda mas ainda assim esses resultados são sempre uma experiência histórica ou seja experiência de fenômenos complexos não servem como já foi assinalado antes para provar ou refutar qualquer teorema econômico a adoção de medidas econômicas erradas resulta em consequências não desejadas mas esses efeitos não possuem jamais aquele poder de convencimento que nos é propiciado pelos fatos experimentais no campo das ciências naturais só a razão sem qualquer ajuda de comprovação experimental pode demonstrar a procedência ou a improcedência de um teorema econômico a consequência nefasta desse estado de coisas é impedir que as mentes menos preparadas possam perceber a realidade dos fatos com que lida a economia para o homem comum real é tudo aquilo que ele não pode alterar e a cuja existência tem que ajustar suas ações se deseja atingir seus objetivos a constatação da realidade é uma experiência dura ensina os limites impostos à satisfação dos desejos é a contra gosto que o homem reconhece que existem coisas todas aquelas que decorrem de relações causais entre eventos que não podem ser alteradas com base em crenças que decorrem de seus desejos e não de fatos não obstante a experiência sensorial fala uma linguagem facilmente compreensível não se pode argumentar contra uma experiência feita corretamente a realidade de fatos estabelecidos experimentalmente não pode ser contestada mas no campo do conhecimento praxeológico nem o sucesso e nem o fracasso falam uma linguagem clara que todos compreendam a experiência decorrente exclusivamente de fenômenos complexos não conseguem evitar interpretações em que os desejos substituem à realidade a propensão existente nos homens menos preparados de atribuir uma onipotência aos seus pensamentos por mais confusos e contraditórios que sejam nunca é desmentida pela experiência de forma clara e sem ambiguidade o economista jamais tem condições de refutar os impostores da mesma maneira que o médico pode refutar os curandeiros e os charlatães a história só ensina aqueles que sabem como interpretá-la com base em teorias corretas o significado dessa diferença epistemológica fundamental fica mais evidente se nos dermos contas de que a utilização prática dos ensinamentos da ciência econômica pressupõe que eles sejam aceitos e apoiados pela opinião pública na economia de mercado a implantação de inovações tecnológicas necessita apenas de que algum ou alguns indivíduos mais esclarecidos percebam a sua utilidade os pioneiros do progresso não podem ser detidos pela obtusidade pela inéssia das massas não precisam obter de antemão o apoio das pessoas para os seus projetos realizam-nos em que pese serem às vezes motivos de escárnio mais tarde quando os produtos novos melhores e mais baratos surgirem no mercado esses zombadores correrão atrás deles o homem por mais limitado que seja sabe distinguir a diferença entre um sapato mais caro e um mais barato e apreciar a utilidade de um novo produto mas no campo da organização social e das políticas econômicas as coisas se passam de maneira diferente nesse terreno as melhores teorias são inúteis se não tiverem o apoio da opinião pública não podem funcionar se não tiverem o apoio da maioria da população qualquer que seja o sistema de governo não há possibilidade de se governar uma nação de forma duradoura com base em doutrinas rejeitadas pela opinião pública no final prevalece sempre a filosofia que tem o apoio da maioria a longo prazo um governo impopular não pode subsistir a diferença entre democracia e depotismo não afeta o resultado final afeta apenas a maneira pela qual se processará o ajuste entre o sistema de governo e a ideologia defendida pela opinião pública os autocratas impopulares só podem ser destronados por levantes revolucionários enquanto que governantes democráticos impopulares são pacificamente substituídos na eleição seguinte a supremacia da opinião pública determina não apenas o caráter peculiar que economia ocupa no conjunto do pensamento e do conhecimento determina o próprio curso da história as costumeiras discussões quanto ao papel que o indivíduo representa na história são superficiais é sempre o indivíduo que pensa age e realiza as novas ideias e as inovações decorrem sempre de homens excepcionais mas esses grandes homens não podem conseguir ajustar a ordem social segundo suas ideias se não conseguirem convencer a opinião pública o florescimento da sociedade humana depende de dois fatores da capacidade intelectual de homens excepcionais dotados e da habilidade desses ou de outros homens para tornar essas ideologias aceitáveis pela maioria 3 a ilusão dos antigos liberais as massas as legiões de homens comuns não concebem ideias sejam elas verdadeiras ou falsas apenas escolhem entre as ideologias elaboradas pelos líderes intelectuais da humanidade mas essa escolha é decisiva e determina o curso dos eventos se preferirem doutrinas falsas nada poderá impedir o desastre a filosofia social do século das luzes não se deu conta dos perigos que poderiam advir da prevalecência de ideias falsas as objeções habitualmente apresentadas contra o racionalismo dos economistas clássicos e dos pensadores utilitaristas são inconsistentes mas havia uma deficiência nas suas doutrinas pressupunham ingenuamente que tudo quanto fosse lógico e razoável prevaleceria não chegaram a imaginar a possibilidade da opinião pública apoiar ideias espúrias cuja aplicação viesse a ser danosa à prosperidade e ao bem-estar e a concorrer para a desagregação da cooperação social hoje em dia é moda desmerecer aqueles pensadores que criticavam a fé que os filósofos liberais depositavam no homem comum apesar disso foram pensadores como Burke e Haller Bonald e de Manstri que chamaram atenção para o problema essencial que os liberais não haviam percebido foram eles que souberam avaliar o comportamento das massas mais realisticamente do que os seus adversários esses pensadores conservadores sem dúvida iludiam-se ao pensar que o sistema tradicional de governo paternalista e a rigidez das instituições econômicas pudessem ser preservadas louvaram o anciente regime pela prosperidade que havia proporcionado e por haver até mesmo humanizado a guerra mas não perceberam que precisamente essas realizações haviam dado lugar a um aumento demográfico e portanto a um excedente populacional para o qual não havia mais espaço no antigo sistema de restricionismo econômico ignoraram o surgimento de uma classe de pessoas que não poderia ser absorvida se prevalecesse a ordem social que desejavam perpetuar não conseguiram oferecer uma solução para o mais sério problema que a humanidade teria de enfrentar com o advento da revolução industrial o capitalismo deu ao mundo aquilo que ele precisava um melhor padrão de vida para uma população em constante crescimento mas os liberais os pioneiros e os defensores do capitalismo não chegaram a perceber um ponto essencial um sistema social por mais benéfico que seja não pode funcionar sem o apoio da opinião pública não previram o êxito que a propaganda anticapitalista teria depois de haverem destruído o mito da missão divina de uma realeza sagrada os liberais deixaram seduzir pelas não menos ilusórias doutrinas que sustentam o poder irresistível da razão a infabilidade da volume generale e a divina inspiração das maiorias a longo prazo pensavam eles nada pode impedir a melhoria progressiva das condições sociais ao desmascarar antigas superstições a filosofia do iluminismo havia de uma vez por todas implantada a supremacia da razão os resultados das políticas de liberdade seriam uma demonstração irresistível das vantagens da nova ideologia nenhum homem inteligente se atreveria a questioná-la estava implícita na convicção desses filósofos que a imensa maioria das pessoas é inteligente e capaz de pensar corretamente não ocorreu aos antigos liberais que a maioria poderia interpretar a experiência histórica com base em outras filosofias não imaginaram a popularidade que viriam a ter nos séculos 19 e 20 ideias que eles considerariam como reacionárias supersticiosas e inconsistentes estavam tão convencidos do fato de que todos os homens são dotados com a faculdade de raciocinar corretamente que não souberam interpretar adequadamente os presságios consideraram todos esses maus augúrios apenas como recaídas passageiras episódios acidentais sem a importância para o filósofo que contemplava a história da humanidade subespécie a eternitatis digam os reacionários o que quiserem há um fato que não poderão negar que o capitalismo propiciou a uma população em rápido crescimento um padrão de vida cada vez melhor pois foi precisamente este fato que a imensa maioria contestou o ponto essencial das teses de todos os autores socialistas e particularmente das de Marx é a afirmativa de que o capitalismo resulta no progressivo empobrecimento das massas trabalhadoras em relação aos países capitalistas o equívoco desse teorema não pode ser negado em relação aos países subdesenvolvidos que só foram afetados superficialmente pelo capitalismo o crescimento demográfico sem precedentes não parece confirmar a interpretação de que as massas estão cada vez mais em pior situação esses países são pobres em comparação com outros mais avançados sua pobreza é fruto do rápido crescimento populacional preferem ter mais filhos do que elevar o seu padrão de vida a decisão é deles mas não se pode negar o fato de que tiveram os resultados necessários para prolongar a duração média de vida teria sido impossível criar tantas crianças sem o aumento dos meios de subsistência apesar disso não apenas os marxistas mas muitos autores burgueses afirmam que a predição de Marx quanto a evolução do capitalismo foi de um modo geral confirmada pela história dos últimos 100 anos capítulo 38 a importância do estudo da economia 1 o estudo da economia as ciências naturais se baseiam em última análise em fatos constatados por experiências em laboratório as teorias físicas e biológicas são colocadas em confronto com esses fatos e são rejeitados quando conflitam com eles a perfeição dessas teorias tanto quanto o aperfeiçoamento da tecnologia e da terapêutica dependem de pesquisas de laboratório cada vez maiores e melhores essas experiências consomem tempo esforços árduos de especialistas e gastos materiais vultuosos a pesquisa não pode mais ser conduzida por cientistas sem recursos por mais talentosos que sejam a pesquisa hoje em dia é feita em enormes laboratórios financiados pelos governos pelas universidades por fundações e por grandes empresas o trabalho nessas instituições tornou-se uma rotina profissional os técnicos que lá trabalham registram fatos e experiências que serão usados pelos pioneiros os quais às vezes são os próprios experimentadores na elaboração de suas teorias no que concerne ao progresso das teorias científicas a contribuição do pesquisador comum é apenas auxiliar às vezes entretanto suas descobertas sem aplicação prática imediata para melhoria de métodos utilizados na atividade econômica e na terapêutica por ignorarem a diferença epistemológica radical entre as ciências naturais e as ciências da ação humana as pessoas pensam que para aprimorar o conhecimento econômico é necessário organizar a pesquisa econômica segundo os já testados métodos dos institutos de pesquisa médica física e química grandes somas são gastas no que é denominado de pesquisa econômica na realidade esses institutos não fazem mais do que estudar a história econômica recente é certamente louvável que se estimule o estudo da história econômica entretanto por mais instrutivo que seja o resultado de tais estudos não se deve confundi-los com o estudo da economia deles não se pode esperar que resultem fatos ou dados no sentido com que esses termos são usados em relação a eventos testados em laboratório não fornecem material para construção a posteriores de hipóteses e teoremas ao contrário esses estudos são desprovidos de qualquer significação se não forem interpretados à luz de teorias elaboradas a priori sem qualquer referência a eles não é preciso acrescentar nada ao que já foi dito a esse respeito nos capítulos anteriores nenhuma controvérsia relativa às causas de um evento histórico pode ser esclarecida com base no exame de fatos sem que se recorra a específicas teorias praxeológicas a criação de institutos para pesquisa do câncer pode eventualmente contribuir para a descoberta de métodos destinados a combater e prevenir essa doença maligna mas um instituto de pesquisa sobre o ciclo econômico não pode oferecer qualquer ajuda a quem deseja evitar a recorrência de depressões por mais exatos e confiáveis que sejam os dados apurados em relação às depressões econômicas do passado são de pouca utilidade para o nosso conhecimento os especialistas não discordam quanto aos dados discordam quanto aos teoremas a que devem recorrer para interpretá-los mais importante ainda é o fato de ser impossível coletar dados relativos a um evento concreto sem considerar quais são as teorias adotadas pelo historiador desde o início de seu trabalho o historiador não relata todos os fatos mas apenas aqueles que considera relevantes em função das suas teorias omite os dados que considera sem importância para a interpretação dos eventos se ele adotar teorias erradas seu relato torna-se praticamente inútil nenhuma análise de um momento da história econômica ainda que de um período muito recente por mais fiel que seja pode substituir o raciocínio econômico a economia da mesma maneira que a lógica e a matemática é um exercício de raciocínio abstrato a ciência econômica não pode ser experimental e empírica o economista não precisa de instalações custosas para realizar os seus estudos precisa apenas da capacidade de pensar lucidamente e de discernir diante da infinidade de eventos que lhes são apresentados entre os essenciais e os meramente acidentais não há nenhum conflito entre a história econômica e a ciência econômica cada ramo do conhecimento tem seu próprio mérito e utilidade os economistas nunca pretenderam subestimar a importância da história econômica os autênticos historiadores também nunca se opuseram ao estudo da economia o antagonismo entre essas duas disciplinas foi deliberadamente provocado pelos socialistas e pelos intervencionistas que não puderam refutar as objeções levantadas pelos economistas às suas doutrinas a escola historicista e os institucionalistas tentaram desvirtuar a ciência econômica e substituí-la por estudos empíricos com o evidente propósito de neutralizar os argumentos dos economistas a história econômica para eles foi um meio de destruir o prestígio da ciência econômica e de difundir as teses do intervencionismo 2. A economia como profissão os primeiros economistas se dedicavam apenas ao estudo dos problemas da economia sua preocupação ao fazer conferências e escrever livros era a de transmitir aos seus concidadãos os resultados de suas reflexões tentavam assim influenciar a opinião pública para que prevalecessem as políticas mais consistentes nunca imaginaram que a economia pudesse ser concebida como uma profissão o desenvolvimento da profissão de economia é uma sequela do intervencionismo o economista profissional é o especialista ao qual se precisa recorrer para que sejam elaboradas as várias medidas de intervenção do governo na atividade econômica é um especialista no campo da legislação econômica a qual nos dias de hoje tem invariavelmente o objetivo de perturbar para o funcionamento da economia de mercado existem milhares e milhares desses especialistas profissionais empregados nos órgãos do governo nos diversos partidos políticos e grupos de pressão nas redações dos jornais e revistas outros são contratados por empresas como consultores ou tem seu escritório independente alguns gozam de reputação nacional ou internacional muitos acham-se entre as pessoas de maior prestígio de seu país ocorre de serem frequentemente convidados a dirigir grandes bancos ou grandes empresas são eleitos para o legislativo são designados ministros do governo como grupo profissional chegam a rivalizar com os advogados no comando político do país o papel destacado que representam é uma das características mais marcantes dessa nossa época de intervencionismo não há dúvida de que uma classe de homens tão influentes compreende indivíduos extremamente talentosos até mesmo pessoas das mais eminentes de nosso tempo mas a filosofia que inspira suas atividades limita-lhes a visão em virtude de suas relações com partidos políticos e grupos de pressão que procuram obter privilégios especiais para os seus membros passam a ter uma visão unilateral fecham os olhos as consequências de longo prazo das políticas que defendem só se importam com os interesses imediatos do grupo a que estão servindo o objetivo final de seus esforços é a prosperidade de seus clientes às custas de outras pessoas procuram convencer-se de que o destino da humanidade coincide com os interesses de curto prazo de seu grupo tentam vender essa ideia para o público ao lutarem por um preço maior da prata do trigo ou do açúcar por salários maiores para os membros do seu sindicato ou por uma tarifa sobre produtos estrangeiros mais baratos proclamam estar lutando pelo bem supremo por liberdade e por justiça pelo florescimento de sua nação e pela civilização o público encara a prática de lobby com desconfiança e suspeição e culpos lobistas pelos aspectos funestos da legislação intervencionista entretanto o mal tem raízes mais profundas a filosofia dos vários grupos de pressão está entranhada nas assembleias legislativas nos parlamentos de hoje existem representantes dos triticultores dos criadores de gado das cooperativas agrícolas das minas de prata dos vários sindicatos das indústrias que não podem suportar a competição com produtos estrangeiros sem a proteção das tarifas e de muitos outros grupos de pressão poucos são os que colocam os interesses nacionais acima dos interesses do seu grupo o mesmo ocorre nos vários órgãos da administração pública o ministro da agricultura se considera um defensor dos interesses dos produtores agrícolas seu principal objetivo consiste em aumentar o máximo possível os preços dos produtos agrícolas o ministro do trabalho se considera um defensor dos sindicatos sua primeira meta é fazer com que os sindicatos sejam temidos e respeitados cada ministério cuida de sua própria vida e seus interesses conflitam com os de outros ministérios muita gente atualmente deplora a falta de verdadeiros estadistas ora onde predominam as ideias intervencionistas só aqueles que se identificam com os interesses de um grupo de pressão podem fazer uma carreira política a mentalidade de um líder sindical ou de um dirigente de associação rural não é a mesma que a de um estadista de visão o verdadeiro estadista procura invariavelmente estabelecer políticas de longo prazo aos grupos de pressão só interessam os resultados de curto prazo a causa do lamentável fracasso do regime de Weimar e da terceira república francesa foi o fato de que seus políticos não serem foi o fato de seus políticos não serem mais do que representantes dos interesses de grupos de pressão 3. A previsão econômica como profissão quando os empresários finalmente se dão conta de que o boom criado pela expansão de crédito acabará invariavelmente resultando numa recessão torna-se importante para ele saber quando ocorrerá essa mudança da conjuntura procura então o economista na presunção de que ele poderá responder a essa questão o economista sabe que o boom deverá resultar numa depressão mas não sabe e nem pode saber quando ocorrerá a crise depende das circunstâncias específicas de cada caso inúmeros eventos políticos podem influenciar os acontecimentos não existem regras para predizer a duração do boom e quando ocorrerá a consequente depressão e mesmo que essas regras existissem de nada adiantariam aos empresários o que um determinado empresário precisa a fim de evitar perdas é saber que a crise é iminente enquanto os outros empresários ainda estão pensando que o boom irá perdurar essa específica percepção lhe permitirá ajustar convenientemente os seus negócios de maneira a passar incolume pela crise se o fim do período de boom pudesse ser calculado segundo alguma fórmula todos os empresários saberiam qual seria esse momento seus esforços para se ajustarem a essa informação provocariam imediatamente o surgimento de todos os fenômenos da depressão seria tarde demais para que qualquer deles pudesse deixar de ser penalizado se fosse possível saber a situação futura do mercado o futuro não seria incerto não haveria nem lucro e nem perda empresarial o que as pessoas esperam dos economistas está além da capacidade do ser humano a própria ideia de que o futuro seja passível de previsão de que algumas fórmulas possam substituir aquela percepção específica que é a essência da atividade empresarial e de que o conhecimento dessas fórmulas possa permitir que qualquer pessoa assuma o controle da atividade econômica é, sem dúvida uma consequência do conjunto de falácias e equívocos que alimentam as atuais políticas anticapitalistas não há no conjunto da obra habitualmente denominada de filosofia marxista a menor referência ao fato de que a principal razão de ser da ação humana é preparar-se para um futuro incerto o fato de eu ter um especulador ser atualmente utilizado com uma conotação prejurativa demonstra claramente que os nossos contemporâneos nem sequer suspeitam do que consiste o problema fundamental da ação humana discernimento empresarial não é algo que possa ser comprado ou vendido o empresário bem sucedido que consegue auferir lucros é precisamente aquele cujas ideias não são as adotadas pela maioria das pessoas para obter lucro não basta fazer uma previsão correta é preciso prever melhor do que os outros o prêmio vai para os dissidentes que não se deixarem enganar pelos erros comumente aceitos pela maioria o que dá origem ao lucro do empresário é o atendimento de futuras necessidades que os seus concorrentes não souberam identificar os empresários e os capitalistas só colocarão em risco seu próprio bem-estar material se estiverem plenamente convencidos da consistência de seus planos jamais arriscariam seu patrimônio só porque um especialista assim os aconselhou os tolos que aplicam recursos nas bolsas de valores ou de mercadorias seguindo informações confidenciais estão fadados a perder o seu dinheiro qualquer que seja a fonte de sua informação na realidade qualquer empresário judicioso tem plena consciência da incerteza do futuro tem consciência de que o economista no máximo pode elaborar uma interpretação dos dados estatísticos do passado mas não uma informação segura sobre o que irá ocorrer no futuro para o capitalista e para o empresário as opiniões dos economistas sobre o futuro valem apenas como conjecturas discutíveis são céticos e não se deixam enganar facilmente mas como consideram importante e útil conhecer todas as informações de relevância para seus negócios interessam-se por jornais e revistas especializados em prognósticos econômicos com a preocupação de estar a par de todas as informações disponíveis as grandes empresas empregam equipes de economistas e estatísticos as previsões econômicas não podem fazer desaparecer a incerteza do futuro e nem destituir a atividade empresarial de seu caráter intrinsecamente especulativo mesmo assim podem prestar alguns serviços uma vez que reúnem e interpretam dados disponíveis sobre as tendências econômicas e sobre a evolução econômica do passado recente 4. A economia e as universidades as universidades estatais sofrem inevitavelmente a influência do partido no poder as autoridades procuram nomear professores cujas ideias coincidem com as do governo todos os governos não socialistas de hoje por estarem firmemente comprometidos com o intervencionismo só nomeiam professores intervencionistas para os governantes é dever da universidade difundir entre as novas gerações a doutrina social do governo de nada lhe servem os economistas não obstante o intervencionismo também prevalece em muitas das universidades independentes segundo uma antiga tradição as universidades tem por objetivo não só o ensino mas também a promoção do saber e da ciência o dever do professor universitário não é apenas transmitir aos estudantes conhecimentos desenvolvidos por outros humanos espera-se que ele contribua com seu próprio trabalho para aumentar o acervo do conhecimento humano presume-se que ele seja um membro efetivo da comunidade universal dos eruditos um inovador e um pioneiro na busca de maior e melhor conhecimento nenhuma universidade pode admitir que o seu corpo docente seja inferior ao de qualquer outra todo professor universitário considera estar contribuindo para o progresso do conhecimento tanto quanto os grandes mestres da ciência essa ideia de que a contribuição de todos os professores seja equivalente é sem dúvida inadmissível há uma enorme diferença entre o trabalho criativo do gênio e a monografia de um especialista entretanto no campo da pesquisa empírica é possível manter essa ficção o grande inovador e o simples executante de trabalhos de rotina recorrem nas suas investigações aos mesmos métodos de pesquisa realizam experiências em laboratório ou coletam documentos históricos a aparência externa de seu trabalho é a mesma suas publicações referem-se aos mesmos assuntos e problemas são da mesma espécie as coisas são bastante diferentes no caso das ciências teóricas como a filosofia e a economia nesse campo não há nada que possa ser realizado por meio de investigações rotineiras mais ou menos estereotipadas não existem tarefas que requeram um esforço consciencioso e abnegado do diligente monografista não há pesquisa empírica tudo tem que ser alcançado pela capacidade de refletir de meditar e de raciocinar não há especializações uma vez que todos os problemas são interligados a abordagem de qualquer parte não pode ser feita sem o conhecimento do todo certa vez um eminente historiador descreveu o significado psicológico e acadêmico da tese de doutorado como sendo algo que dava ao autor a orgulhosa certeza de que havia um pequeno setor do saber por menor que fosse em relação ao qual ele era insuperável essa agradável sensação não está ao alcance de quem escreve uma tese sobre um tema econômico na ciência econômica não existem setores isolados nem compartimentos estanques nunca viveram ao mesmo tempo mais que uma vintena de pessoas cuja contribuição à ciência econômica pudesse ser considerada essencial o número de homens criativos é na ciência econômica tão pequeno quanto em outros campos do conhecimento além disso muitos dos economistas mais criativos não militam na atividade de ensino mas há uma demanda enorme por milhares de professores de economia nas universidades e nos colégios a tradição universitária exige que cada um deles demonstre o seu valor publicando contribuições originais e não apenas compilando livros textos e manuais o salário e a reputação de um professor universitário dependem mais do seu trabalho literário do que da sua capacidade didática um professor não pode deixar de publicar livros se não tiver a necessária vocação para escrever sobre economia acaba escrevendo sobre história econômica ou sobre economia descritiva e então para não perder em prestígio esses professores proclamam enfaticamente que os problemas de que estão tratando são problemas econômicos propriamente ditos e não apenas história econômica dizem inclusive que os seus escritos abordam a verdadeira economia empírica indutiva científica enquanto que a análise dedutiva de teóricos de gabinete são meras especulações ociosas se não adotassem essa postura teriam de recorrer à existência de duas classes de professores de economia a dos que contribuíram para o avanço do pensamento econômico e a dos que com nada contribuem embora possam ter feito um bom trabalho em outras disciplinas como por exemplo no campo da história econômica recente assim sendo a atmosfera universitária torna-se inadequada ao ensino da economia muitos professores felizmente não todos procuram denegrir o que chamam de mera teoria procuram substituir a análise econômica pelo ensino de uma coleção de informações históricas e estatísticas procuram dividir a economia em diversos setores especializam-se em agricultura em trabalho em América Latina e muitas outras subdivisões análogas uma das tarefas do ensino universitário é certamente familiarizar o estudante com a história econômica em geral e com suas evoluções mais recentes em particular mas tais ilustrações serão inúteis se não estiverem firmemente baseadas num conhecimento profundo da ciência econômica a economia não é passível de subdivisão em sessões lida invariavelmente com a interconexão de todos os fenômenos da ação os problemas cataláticos não podem ser bem percebidos pelo estudo isolado de cada setor da produção não é possível por exemplo analisar o trabalho e o salário sem considerar os preços das mercadorias as taxas de juros os lucros e as perdas a moeda e o crédito e todas as demais questões pertinentes os verdadeiros problemas relativos à determinação dos salários não podem ser sequer enunciados num curso que se limite a estudar o trabalho não existe o que possa ser denominado economia do trabalho ou economia da agricultura a ciência econômica é um corpo único e indivisível o que esses especialistas expõem nas suas conferências de publicações são as doutrinas dos vários grupos de pressão e não economia por ignorarem a ciência econômica acabam sendo vítimas de ideologias que visam a conceder privilégios para os seus respectivos grupos mesmo os especialistas que não defendem abertamente um grupo de pressão e que pretendem manter uma serena neutralidade endossam às vezes sem se dar em conta as teses principais da doutrina intervencionista ao lidarem com as inúmeras variedades de interferência do governo na atividade econômica não querem ser acusados de fazer uma crítica meramente negativa por isso ao criticarem uma medida intervencionista procuram logo propor a adoção de um outro tipo de intervencionismo que consideram melhor do que o anterior sem perceberem endosam a tese central tanto do intervencionismo como do socialismo qual seja a de que a economia de mercado livre prejudica deslealmente os interesses vitais da imensa maioria em benefício de insensíveis exploradores a seu ver um economista que demonstra a inutilidade do intervencionismo é uma pessoa que foi subornada para defender os interesses iníquios das grandes empresas e por isso imperativo que se impeçam esses patífes de terem acesso à universidade e de terem os seus artigos publicados nas revistas especializadas das associações dos professores os estudantes ficam desnorteados nos cursos de matemática econômica são atulhados com fórmulas que descrevem hipotéticos estados de equilíbrio nos quais já não há mais ação percebem logo que essas equações não têm a menor utilidade para a compreensão das atividades econômicas ouvem nas conferências dos especialistas justificativas detalhadas em favor de medidas intervencionistas passam a crer que as coisas são mesmo paradoxais porque o equilíbrio que lhes ensinarão não existe e os salários e os preços agrícolas nunca são tão altos quanto desejam os sindicatos e os agricultores é óbvio concluem que é preciso fazer uma reforma radical mas que tipo de reforma? a maioria dos estudantes aceita sem qualquer inibição as panaceias intervencionistas recomendadas por seus professores a situação será perfeitamente satisfatória quando o governo fixar adequadamente o salário mínimo ou quando a venda da margarina e a importação de açúcar forem proibidas eles não chegam a perceber as contradições de seus professores que um dia lamentam a selvageria da competição e no dia seguinte condenam os males do monopólio que um dia reclamam da queda de preços e no outro dia da alta do custo devida o estudante termina o seu curso e tenta o mais rápido possível conseguir um emprego no governo ou num grupo de pressão poderoso mas existem muitos jovens que são suficientemente lúcidos para perceber as inconsistências do intervencionismo aceitam a rejeição da economia de livre mercado pregada por seus pre... aceitam a rejeição da economia de mercado livre pregada por seus professores mas não acreditam que medidas intervencionistas isoladas poderão conseguir atingir os fins pretendidos levam o pensamento de seus preceptores às últimas consequências tornam-se socialistas saúdam o sistema soviético como a aurora de uma nova e melhor civilização não obstante o que tem feito com que as universidades de hoje em dia de uma maneira geral tenham se transformado em sementes socialistas não é só a situação prevalecente nos departamentos de economia mas também os ensinamentos ministrados nos outros departamentos nos departamentos de economia ainda podem ser encontrados alguns poucos economistas e mesmo os demais professores podem estar familiarizados com algumas das objeções levantadas a respeito da viabilidade do regime socialista infelizmente o mesmo não ocorre no caso de muitos professores de filosofia história literatura sociologia e ciência política interpretam a história com base na versão vulgarizada e deturpada do materialismo dialético mesmo muito dos que combatem veementemente o marxismo por causa de seu materialismo e ateísmo estão dominados pelas ideias apresentadas do manifesto comunista e no programa da internacional comunista explicam a existência de pressões desemprego inflação guerra e pobreza como sendo males necessariamente inerentes ao capitalismo e insinuam que esses fenômenos só podem desaparecer com a erradicação do capitalismo 5 educação geral e economia nos países em que não existem disputas entre vários grupos linguísticos a educação pública pode funcionar se for limitada ao ensino da leitura da escrita e da aritmética para os alunos mais brilhantes é possível acrescentar noções elementares de geometria ciências naturais e as principais leis do país mas quando se pretende ir mais adiante surgem sérias dificuldades o ensino primário torna-se necessariamente uma doutrinação não é possível apresentar a um adolescente todos os aspectos de um problema e deixá-lo escolher a solução certa tampouco seria possível encontrar professores que pudessem transmitir imparcialmente opiniões que eles mesmos não aprovam o partido que controlar a educação pública pode propagar o seu ideário e denegrir o de seus adversários no que diz respeito a educação religiosa os liberais do século XIX resolveram o problema separando a igreja do estado nos países liberais a religião não é ensinada nas escolas públicas mas os pais podem mandar seus filhos às escolas confessionais suportadas pelas comunidades religiosas entretanto o problema não se restringe ao ensino de religião e de certas teorias das ciências naturais conflitantes com a bíblia mais importante ainda é o ensino de história e de economia o público tem consciência desse problema do que diz respeito aos aspectos internacionais do ensino de história já se cogita atualmente libertar o ensino da história da influência do nacionalismo e do chauvinismo mas poucas são as pessoas que percebem que o problema da imparcialidade da objetividade também está presente quando se lida com os aspectos domésticos da história a filosofia social do professor ou do autor do livro-texto falseiam a narrativa quanto mais for preciso sintetizar e condensar o texto a fim de torná-lo mais compreensível às mentes ainda imaturas de crianças e de adolescentes piores serão os efeitos os marxistas e os intervencionistas alegam que o ensino da história está deformado pela visão do liberalismo clássico querem substituir a interpretação burguesa pela sua própria interpretação da história do ponto de vista marxista a revolução inglesa de 1688 a revolução americana a grande revolução francesa e os movimentos revolucionários do século 19 na Europa continental foram movimentos burgueses resultaram na derrota do feudalismo e no estabelecimento da supremacia burguesa as massas proletárias não foram emancipadas denominadas pela aristocracia passaram a dominadas pela classe dos capitalistas exploradores para libertar o trabalhador é necessário abolir o sistema capitalista de produção esse objetivo dizem os intervencionistas será alcançado pela social politica ou pelo new deal os marxistas ortodoxos por outro lado afirmam que somente pela derrubada violenta do sistema burguês de governo será efetivamente possível emancipar proletariado é impossível abordar qualquer capítulo da história sem tomar partido em relação a esses temas bastante controvertidos e as doutrinas econômicas subjacentes os livros textos e os professores não podem pretender uma altiva neutralidade em relação ao postulado de que a revolução inacabada só se completará pela revolução comunista toda afirmação relativa a acontecimentos ocorridos nos últimos 300 anos implica num breve juízo acerca dessas controvérsias não se pode evitar a escolha entre a filosofia da declaração da independência ou do discurso de Getzburg e o do manifesto comunista a alternativa existe e não adianta bancar o avestruz enfiando a cabeça na areia para não ter que se manifestar no ensino secundário e mesmo nos cursos preparatórios para a universidade o ensino de história e economia é virtualmente doutrinação a maior parte dos estudantes certamente não é suficientemente madura para formar uma opinião própria com base no que lhe é transmitido pelos professores se a escola pública fosse mais eficiente do que realmente é os partidos políticos haveriam de querer urgentemente dominar o sistema de ensino para poder determinar o modo como esses assuntos deveriam ser ensinados entretanto a educação geral representa um papel de menor importância na formação das ideias políticas sociais econômicas das novas gerações o impacto da imprensa do rádio e das condições do meio ambiente são muito mais importantes do que os professores e os livros textos a propaganda das igrejas dos partidos políticos e dos grupos de pressão exerce sobre as massas uma influência maior do que as escolas qualquer que seja o ensino nelas ministrado o que se ensina na escola é facilmente esquecido e não pode resistir ao contínuo martelamento do meio social onde vive o homem 6 a economia e o cidadão a economia não pode ser relegada a salas de aula e aos departamentos de estatística e nem pode ser deixada a cargo de círculos esotéricos a economia é a filosofia da vida humana e da ação e diz respeito a todos e a tudo é o âmago da civilização e da própria existência do homem mencionar este fato não significa ceder a fraqueza tão comum que consiste em supervalorizar a importância de seu próprio ramo do conhecimento não são os economistas que atribuem essa importância à ciência econômica são as pessoas em geral todos os temas políticos da atualidade tratam de problemas comumente denominados de econômicos todos os argumentos usados hoje em dia nos debates sociais e políticos são de natureza essencialmente praxeológica e econômica todas as mentes se preocupam com doutrinas econômicas filósofos e teólogos parecem estar mais interessados em problemas econômicos do que nos problemas que as gerações passadas consideravam objeto da filosofia e da teologia os romances e as peças teatrais de hoje tratam todos os temas humanos inclusive as relações sexuais sob o ângulo de doutrinas econômicas o mundo todo consciente ou inconscientemente pensa em economia ao se filiar a um partido político ao colocar o seu voto o cidadão implicitamente está manifestando-se sobre teorias econômicas no século 16 e 17 a religião era o tema central das controvérsias políticas europeias no século 18 e 19 na Europa como na América a questão dominante era governo representativo versus absolutismo hoje é economia de mercado versus socialismo esse é certamente um problema cuja solução depende inteiramente da análise econômica é inútil recorrer a eslogans vazios ou ao misticismo do materialismo dialético ninguém tem como fugir a sua responsabilidade pessoal seja quem for quem não usar o melhor de sua capacidade para examinar esses problemas estará voluntariamente submetendo seus direitos inatos a uma autodesignada elite de super-homens em assuntos tão vitais confiar cegamente nos entendidos e aceitar passivamente mitos e preconceitos vulgares equivale a renunciar a sua própria autodeterminação e submeter-se à dominação de outras pessoas para o homem consciente nada é mais importante na atualidade do que a economia está em jogo o seu próprio destino e o de sua descendência são muitos poucos os que podem contribuir com alguma ideia que produza consequência para o acervo do pensamento econômico mas todos os homens sensatos precisam familiarizar-se com as lições da economia nos dias que correm esse é um dever cívico primordial queiramos ou não o fato é que a economia não pode continuar sendo um esotérico ramo do conhecimento acessível apenas a um grupo de estudiosos e de especialistas a economia lida com problemas fundamentais da sociedade concerne a todos e pertence a todos é a preocupação mais importante e mais característica de todos os cidadãos 7 a economia e a liberdade o papel proeminente que as ideias econômicas representam na administração pública explica porque os governos os partidos políticos e os grupos de pressão procuram restringir a liberdade de pensamento econômico procuram propagar a boa doutrina e silenciar as más doutrinas para eles a verdade não tem força suficiente para impor-se por si mesma para poder prevalecer a verdade precisa ser respaldada pela ação violenta da polícia ou de outros grupos armados a verdade de uma doutrina depende de que seus defensores sejam capazes de derrotar pela força os partidários das outras doutrinas fica implícito a noção de que Deus ou alguma entidade mítica dirige o curso das atividades humanas e confere a vitória aos que lutam pela boa causa o poder vem de Deus e sua missão sagrada é exterminar os heréticos não vale a pena reprisar as contradições e inconsistências dessa doutrina de intolerância e perseguição de dissidentes jamais em tempo algum o mundo conheceu um sistema de propaganda e de opressão também arquitetado como o que é adotado pelos governos contemporâneos pelos partidos políticos e pelos grupos de pressão apesar disso todos esses edifícios desmoronarão como castelos de cartas tão logo uma grande ideologia os enfrente não só nos países governados por bárbaros ou por despotas mas também nas assim chamadas democracias ocidentais o estudo de economia está praticamente proscrito a discussão pública sobre os problemas econômicos ignora quase que inteiramente tudo o que os economistas disseram nos últimos 200 anos preços salários juros lucros são manipulados como se a sua determinação não estivesse sujeita a qualquer lei os governos decretam e tentam impor valores máximos para as mercadorias e mínimos para os salários as autoridades enxortam os empresários a reduzir os lucros a diminuir os preços e a aumentar os salários como se esses assuntos dependessem apenas da boa vontade dos indivíduos nas relações econômicas internacionais as pessoas recorrem irresponsavelmente ao mercantilismo primário são poucos os que têm consciência dos erros de todas essas doutrinas em voga e que compreendem porque tais políticas invariavelmente provocam desastres esta é a triste realidade mas só há uma maneira de modificá-la prosseguir sem descanso na busca da verdade capítulo 39 a economia e os problemas essenciais da natureza humana 1 a ciência e a vida costuma-se mensurar a ciência moderna por ela se abster de expressar julgamentos de valor essa neutralidade em relação ao valor dizem os críticos de nada servem ao homem que vive e que age pois o homem precisa que eles se digam quais devem ser os seus objetivos a ciência se não poder responder a essa questão é estéreo essa objeção não tem fundamento a ciência não formula julgamentos de valor mas prove o agente homem com informações necessárias para que ele faça sua própria valoração só não pode ajudar o homem quando este pergunta se a vida vale ou não a pena ser vivida esta questão evidentemente tem sido suscitada e continuará sendo para que servem todos esses esforços e atividades humanas se ao final de tudo ninguém escapa da morte e da decomposição o homem vive à sombra da morte quaisquer que tenham sido as suas realizações ao longo de sua peregrinação terá de morrer um dia e abandonar tudo o que construiu cada momento pode ser seu último momento o futuro só contém uma certeza a morte visto desse ângulo todo esforço humano pode parecer ter sido em vão e fútil além disso a ação humana deveria ser considerada como algo inútil mesmo quando julgada do ponto de vista dos objetivos que pretendia atingir a ação humana jamais poderá produzir uma satisfação completa serve apenas para reduzir parcial e temporariamente o desconforto logo que um desejo é satisfeito surge em outros a civilização costuma se dizer torna as pessoas mais pobres porque multiplica as necessidades desperta mais desejos do que os que consegue mitigar toda essa asa fama de homens diligentes e trabalhadores toda essa pressa esse dinamismo esse alvoroço não tem o menor sentido porque não traz felicidade nem paz não se pode alcançar a paz de espírito e a serenidade pela ação e pela ambição temporal só através da renúncia e da resignação o único tipo de conduta adequada ao sábio é o reconhecimento à inatividade de uma vida puramente contemplativa entretanto todos esses receios dúvidas e escrúpulos são superados pela força irresistível da energia vital do homem certamente o homem não poderá escapar da morte mas no momento está vivo é a vida e não a morte que se apodera dele qualquer que seja o futuro que ele tenha sido reservado não pode fugir das necessidades da hora presente enquanto tiver vida o homem não pode deixar de obedecer a seu impulso básico o elo vital é da natureza do homem procurar preservar e fortalecer a sua vida procurar diminuir o seu desconforto buscar o que possa ser chamado de felicidade em cada ser humano existe um id inexplicável e não analisável que é a fonte de todos os impulsos a força que nos impele a vida e a ação a ânsia original e permanente por uma existência mais plena e mais feliz existe enquanto o homem vive e só desaparece quando sua vida se extingue a razão humana está a serviço desse impulso vital a função biológica da razão é preservar e promover a vida e adiar a sua extinção tanto quanto possível o pensamento e a ação não conflitam com a natureza ao contrário são o principal traço da natureza humana o que mais apropriamente distingue o homem dos demais seres vivos é o fato de conscientemente lutar contra as forças hostis da sua vida portanto tudo o que se tem dito sobre o primado dos elementos irracionais é vazio de significado no universo cuja existência nossa razão não pode explicar analisar ou conceber há um pequeno setor dos limites do qual o homem pode numa certa medida diminuir o seu desconforto esse setor reservado ao homem é o domínio da razão e da racionalidade da ciência e da ação propositada a sua mera existência por mais exígua que seja por deficientes que sejam seus resultados não permite que o homem se entregue à resignação e à letárgia nenhuma sutileza filosófica poderá jamais impedir o indivíduo sadio de recorrer às ações que ele mesmo considera adequadas para satisfazer as suas necessidades pode ser que no recôndito da alma humana exista o desejo de uma existência vegetativa e nativa e pacífica mas no ser humano esses desejos quaisquer que possam ser são superados pelo afã de agir e de melhorar as condições de sua própria vida quando prevalece o espírito de renúncia o homem morre ele não se transforma no vegetal é claro que a praxeologia e a economia não informam ao homem se ele deve preservar ou renunciar à vida a vida em si e todas as forças desconhecidas que a originam e que a mantém é um dado irredutível e como tal fora do âmbito da ciência o tema central de que se ocupa a praxeologia é exclusivamente a ação a mais típica manifestação da vida humana 2. A economia e os julgamentos de valor embora haja muitas pessoas que condenam a economia por sua neutralidade em relação a julgamentos de valor há também os que a condenam por sua suposta indulgência em relação aos mesmos uns dizem que a economia deve necessariamente expressar juízos de valor e que portanto não é realmente uma ciência uma vez que a ciência tem que ser indiferente a valores outros sustentam que a verdadeira ciência econômica deve e pode ser imparcial e que só os maus economistas infringem esse postulado a confusão existente na discussão desses problemas é de natureza semântica e se deve a forma inadequada de muitos economistas empregarem certos termos suponhamos que um economista investigue se uma medida A pode produzir um resultado P para cuja realização foi recomendada e que chegue à conclusão de que A não resultará em P mas em G um efeito que mesmo os que propõem a medida a consideram indesejável se esse economista enunciar o resultado de sua investigação dizendo que é uma medida má não estará formulando um juízo de valor estará apenas dizendo que do ponto de vista dos que desejam atingir o resultado P a medida inadequada é nesse sentido que os economistas que defendem um livre comércio condenam o protecionismo eles demonstram que a proteção ao contrário do que pensam seus adeptos diminui em vez de aumentar a quantidade total de produtos e que portanto é indesejável do ponto de vista dos que preferem que a oferta de produtos seja a maior possível os economistas criticam as políticas em função dos resultados que pretendem atingir quando por exemplo um economista diz que uma política de salários mínimos é má o que está dizendo é que os seus efeitos contrariam os propósitos dos que a recomendam é sob esse mesmo prisma que a praxeologia e a economia consideram o princípio fundamental da existência humana e da evolução social qual seja que a cooperação sob a divisão social do trabalho é um modo de ação mais eficiente do que o isolamento autárquico dos indivíduos a praxeologia e a economia não dizem que o homem deveria cooperar pacificamente no contexto da sociedade dizem apenas que o homem deve agir dessa maneira se deseja atingir resultados que de outra forma não conseguiria a obediência a obediência às regras morais necessárias ao estabelecimento a preservação e a intensificação da cooperação social não é considerado um sacrifício a uma entidade mítica qualquer mas o recurso a um meio mais eficiente como se fosse um preço a ser pago para receber em troca algo a que se dê mais valor todos os dogmatismos e todas as escolas antiliberais uniram suas forças para impedir que a doutrina heteronômica do institucionalismo e dos mandamentos revelados fossem substituídos por uma ética autônoma racionalista e voluntarista todas elas condenam a filosofia utilitarista pela impiedosa austeridade de sua descrição e análise da natureza humana e das motivações últimas da ação humana não há necessidade de acrescentar nada em refutação a essas críticas ao que está contido nas páginas deste livro um ponto apenas precisa ser novamente mencionado porque de um lado representa a essência da doutrina de todos os mistificadores contemporâneos e de outro oferece ao intelectual comum uma bem-vinda desculpa para não ter que se submeter à incômoda disciplina dos estudos econômicos dizem esses críticos que a economia no seu apriorismo racionalista pressupõe que os homens visem unicamente ou pelo menos primordialmente ao bem-estar material mas na realidade os homens preferem os objetivos irracionais aos objetivos racionais são guiados mais pela necessidade de atender a mitos e as ideias do que pelo desejo de ter um melhor padrão de vida em resposta o que a economia tem a dizer é o seguinte primeiro a economia não pressupõe nem considera um postulado que os homens visem unicamente ou pelo menos primordialmente ao que é denominado de bem-estar material a economia enquanto o ramo da ciência geral que estuda a ação humana lida com a ação humana isto é com a ação propositada do homem no sentido de atingir os objetivos escolhidos quaisquer que sejam esses objetivos aplicar aos fins escolhidos o conceito de racional ou irracional não faz sentido podemos qualificar de irracional o dado irredutível isto é aquelas coisas que o nosso pensamento não pode analisar e nem decompor em outros dados irredutíveis nesse sentido todos os objetivos escolhidos pelo homem são no fundo irracionais não é mais nem menos racional desejar a riqueza como fez cresço ou aspirar a pobreza como faz um monge budista 2 o que os críticos têm em mente ao empregar o termo objetivos racionais é o desejo de maior bem-estar material e de melhorar padrão de vida para saber-se a sua afirmativa de que os homens em geral e os nossos contemporâneos em particular estão mais interessados em mitos e sonhos do que em melhorar o seu padrão de vida é ou não correta basta verificar os fatos não há necessidade de muita inteligência para saber a resposta certa e não precisamos aprofundar a discussão mesmo porque a economia nada tem a dizer a favor ou contra os mitos em geral mantém a sua neutralidade em relação a doutrina sindical a doutrina da expansão dos meios de pagamento e a todas as outras doutrinas na medida em que os seus partidários as considerem e as defendam como mitos a economia só lida com essas doutrinas na medida em que sejam consideradas como um meio para atingir determinados fins a economia não afirma que o sindicalismo trabalhista seja um mau mito afirma apenas que é um meio inadequado para aumentar os salários dos que desejam ter salários maiores compete a cada indivíduo decidir se prefere seguir o mito ou se prefere evitar as consequências inevitáveis que advirão de sua realização nesse sentido podemos dizer que a economia é apolítica ou não política embora seja a base de todo tipo de ação política podemos ainda dizer que a economia é perfeitamente neutra em relação a todos os julgamentos de valor uma vez que ela se refere sempre aos meios e nunca a escolha dos objetivos últimos que o homem pretende atingir 3. O conhecimento econômico e a ação humana a liberdade de um homem escolher e agir sofre restrições de três tipos em primeiro lugar estão as leis físicas a cuja inexoráveis determinações o homem tem que se submeter se quiser permanecer vivo em segundo lugar estão as características e aptidões congênitas de cada indivíduo e sua inter-relação com o meio ambiente tais circunstâncias indubitavelmente influenciam tanto a escolha dos fins e a dos meios embora nosso conhecimento de como isso se processa seja bastante impreciso finalmente existe a regularidade das relações de causa e efeito entre os meios utilizados e os fins alcançados ou seja as leis praxeológicas que são distintas das leis físicas e fisiológicas a elucidação e o exame formal dessa terceira categoria de leis do universo é o objetivo de estudo da praxeologia e do seu ramo melhor desenvolvido até o momento a economia o conhecimento acumulado pela ciência econômica é um elemento essencial da civilização humana é a base sobre a qual se assentam o industrialismo moderno bem como todas as conquistas morais intelectuais tecnológicas e terapêuticas dos últimos séculos cabe aos homens decidirem se preferem usar adequadamente esse rico acervo de conhecimento que lhes foi legado ou se preferem deixá-lo de lado mas se não conseguirem usá-lo da melhor maneira possível ou se menosprezarem os seus ensinamentos e as suas advertências não estarão invalidando a ciência econômica estarão aniquilando a sociedade e a raça humana fim da leitura muito obrigado obrigado a todos que acompanharam a narração até aqui foi uma coisa trabalhosa foi seis meses de trabalho nesse livro aqui deu trabalho queria deixar um agradecimento especial aqui pro pessoal que acompanhou o finalzinho da narração lá na Twitch vai ter link na descrição de como chegar lá pra você acompanhar futuras narrações lá tava ao vivo muito obrigado vocês são foda vou deixar aqui um salve pro sindicato dos viewers pro Vini pro Puda quem mais que tá precisando de um salve manda aí tô gravando isso aqui vai ficar aqui e todos os mais que acompanharam a narração ao vivo beleza abraço tchau não se esquece de fazer uma contribuição pro canal vai ter links na descrição de como fazê-lo isso aqui foi trabalhoso se você gostou recompense vai